Isso cria precedentes, isso cria um mal-estar, fica aquela sensação de que é o interior contra a capital e daí a capital amassaca o interior. Talvez nem é isso, a Brigada não tenha tomado essa decisão por esses motivos, ela nem tomaria por esses motivos, ela não está torcendo para alguém. Mas criou esse, deixou essa brecha aí para que se faça esse julgamento, para que o torcedor de juventude se sinta humilhado, se sinta desrespeitado e rejeitado. Essa sensação, ela é inevitável, por quê? Porque criaram a questão. Então, ficou essa polêmica, a juventude reagiu, o torcedor reagiu, mas não adiantou. Está aqui, são dois mil torcedores, que já estão a caminho, uns já chegaram aqui. Já veio um comboio na Zé Ante. Trinta, quarenta, por aí mais ou menos, né? Sim. Já estão aqui, bem acomodados, porque o estádio oferece essa estrutura, isso é bem verdade, dentro do estádio você tem toda a estrutura. Acredito que lá fora também, pelo comboio que se dirigiu, a gente viu sendo acompanhado pelo policiamento. Tudo isso seria desnecessário se o ser humano fosse um pouco mais racional. Fosse mais racional e não precisasse montar todo um aparato público, com dinheiro público, porque o torcedor não consegue se comportar. Porque nós, talvez, somos selvagens, somos animais, não conseguimos se comportar, olhar para o outro e ver que o outro tem o cabelo preto, o cabelo branco, o outro é mais feio, é mais bonito. Eu não aceito ele, entende? Porque veste uma camisa de um outro time, eu não consigo conviver com ele. Por essas mazelas é que nós precisamos montar toda uma estrutura para fazer um jogo de decisão entre juventude e Grêmio, a cento e poucos quilômetros daqui, que muitos daqui têm parentes em Caxias, Porto Alegre tem parentes em Caxias, Caxias tem parentes aqui, familiares aqui, quer dizer, é uma comunidade única, dá para dizer, mas aí tem que montar todo um aparato porque os bonitos brigam, os bonitos não conseguem conviver com camisas diferentes. Então, mas são questões da sociedade, nós temos que lutar para que isso mude um dia, quem sabe nossos bisnetos, tataranetos, nossos descendentes podem viver num mundo mais igual do que esse que nós vivemos. Mas vale a nossa luta e nosso protesto. Então, ficou isso, ficou o mal-estar desse comportamento, dessa decisão do policiamento, do comando, em restringir o número de torcedores, além daquele que se tinha direito de vir na arena. E claro que o Grêmio leva a culpa também, o Grêmio também entra nesse universo da culpabilidade, talvez nem sei se o Grêmio é o mais culpado, em relação disso, porque o Grêmio não é quem faz a segurança, mas enfim, talvez poderia o Grêmio ter dito, não, eu quero que seja o número que o torcedor do juventude tem direito. Exatamente, eu quero esse público aqui, nós estamos disponibilizando os 10% que eles nos deram lá em Caxias. Talvez o Grêmio poderia fazer isso, pleitear isso, não sei se tinha interesse nisso, mas enfim, criou esse mal-estar e fica agora, dá a nós toda a margem para as interpretações. Agora sim, Zé, se eu ligar o microfone fica mais fácil, Zé, se eu ligar, Zé, não te preocupa, é eu. Uma vez me ensinaram isso, quando você liga o microfone e fala, dá para ouvir. Mas isso, agora está tudo certo, a gente presta atenção, né, Zé, alguma coisa estava errada, mas agora está tudo certo, um pouco o Jô aparece também aí, faltando 10 minutos para as 3 horas, Zé, se puder só ajustar um pouco a câmera ali, daqui a pouco a gente dá um ajuste nela, mas um pouco eu trago o Jô, se ele dá uma ajustada na câmera. Agora vamos passar informações, agora sim, Zé, tudo certo. Faltando 10 minutos para as 3 horas, fazendo alguns ajustes, já que não é em casa normalmente, Zé, quando a gente está em casa fica mais à vontade, você consegue fazer aqueles ajustes, mas está tudo certo aqui na Arena em Porto Alegre. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Estamos aqui na Arena em Porto Alegre, como o Zé falou, em torno de 30 torcedores de Juntura chegaram, acho que já está em torno de 50 mais ou menos. Já tem uma faixa do Papos da Capital. Vem o pessoal também de Santa Maria e de Santa Catarina. E hoje a nossa cobertura especial também terá, Zé, a participação de Santos Utili, Rodrigo Grau e Mendes. Olha a equipe e mais, Zé, uma surpresa, o Castrinho Júnior também vai participar da nossa transmissão e vai relembrar da última vitória da URT aqui em Porto Alegre, Zé. Então, daqui a pouco, o Castrinho Júnior vai falar sobre a última vitória, Alviverde, faltando nove minutos para as três da tarde. Estamos aqui na caminha número 18. 18. Um abraço para ele, Marcos Vinícius Vaz. Vaz, boa transmissão, a gente se fala. Boa sorte aí. Temperatura de 27 graus. Além, o time de hoje, Zé, do Juventude Provável Juventude, com Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Rodrigo San, Zé Marcos e Alan Ruxo. Kaique, Jadson e Jean Carlos. Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto. Este é o provável time de juventude de Gil, de Roger Machado. O tesfalque é Danilo Bosa, por lesão de grau 2. A menos que o Edson Gaúcho... Edson Carioca? Edson Carioca, que saiu no último jogo. A menos que ele não se recupere, entra o Farias, né? O Eric Farias. Isso, ou o Hildo, né? Ou o Hildo. É, o Farias vinha sendo titular. Daí, com a sua lesão, o Edson Carioca acabou assumindo aquele lado ali. E deu mais velocidade à juventude. Um jogador de muita velocidade. Que, aliás, o Roger joga muito nele. Na saída de trás com Zé Marcos e com o Alan Ruxo. E uma bola aberta ali para o Edson Carioca fazer... Imprimir a sua velocidade e vencer o marcador. No Beira-Rio, até hoje, o Bussos está procurando ele. Então, em demais posições, teve uma baixa aí, né? Que ela é... Ela não chega a comprometer o desempenho da juventude. Mas a juventude perde. Perde um pouco com a ausência do Danilo Bosa. Porque o Danilo Bosa é o jogador que tinha uma... Era uma outra saída de trás da juventude. Com o Danilo Bosa, o João Lucas e depois, mais na frente ali, o Barbosa. Ou até o próprio João Lucas, né? Fazendo a ultrapassagem, indo na linha de fundo. O juventude perde isso um pouco com a entrada do Rodrigo Sã. Que é mais um jogador de área. Mais de marcação. O Rodrigo fica mais atrás. É claro que daí libera o Zé Marcos. Mas de um lado só. Com a ascensão do Kaique, Kaique no meio de campo. Coisa que, acho que nem o técnico Roger esperava que isso fosse acontecer. Porque o titular vinha sendo o Luiz Oyama. E que todos... Quando o Luiz Oyama assumiu a frente ali da zaga. Se exaltava que o juventude tinha encontrado um volante. Daí a pouco o Luiz se machuca e entra o Kaique. E para a surpresa de todos, ele apresentou esse futebol. Que se está apresentando é porque tem. E antes não tinha conseguido. E aí o juventude ficou com mais uma alternativa. De saída de bola. Então com a ausência do Danilo. O juventude fica com o Kaique. E fica com o Zé Marcos. Nesse sentido. Mas fica também com uma marcação muito forte naquele lado direito ali. Que inclusive é a marcação do Rodrigo San. Mais a do Lucas. Neutralizaram o atacante do Grêmio, o Gustavinho. Neutralizaram o jogador de velocidade. Que não teve muitos espaços no estádio Alfredo Jacone. Então se ganha de um lado ou se perde de um lado, ganha de outro. O futebol é assim. O futebol é dinâmico. E quem entra tem que dar resposta. Porque tem que estar preparado sempre para entrar. Então a juventude exalta-se. A possibilidade de praticamente manter o mesmo time que vem jogando. E isso é muito bom. Porque aquilo que a gente falou. Pega a liga. Os jogadores ficam entrosados. E você vai se ajustando. E é permanecendo com a mesma escalação. Com o mesmo time. Que você vai fazendo esses ajustes. Valeu, valeu, valeu Zé Teodoro. O nosso comentarista do jogo de hoje. De juventude. Enfrentando a equipe do Grêmio. Já a equipe tricolor Zé Teodoro. De Renato Gaúcho. Deve jogar com Kaique. João Pedro. Jeromel ou Rodrigo Eli. Ali, Kahneman e Mike. Vila Sante e Pepe. Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes. Diego Costa. Ali na frente o artilheiro da equipe tricolor. Portanto Zé, essa é a escalação do Grêmio. De Renato Gaúcho. Com o Kaique. O provável time é o Kaique. O João Pedro, Jeromel ou Rodrigo Eli. Kahneman e Mike. Vila Sante e Pepe. Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes. Na frente o artilheiro Diego Costa. E aí, Zé, esse time tricolor. O Renato encontrou o seu time para se sustentar até agora. E chegar à decisão. Vinha com muita dificuldade o Grêmio. E eu acho que a grande virada do Grêmio foi naquele jogo contra o Santa Cruz na Arena. Em que o primeiro tempo o Grêmio vencendo 2 a 0. Deixou empatar. Depois no segundo tempo fez 4 gols. E já teve estreia naquele jogo. E o próprio Renato dizia que com a chegada de jogadores que estavam por estrear. O time teria mais rendimento e renderia mais. Nisso ele acertou. E se ele falou isso, ele tinha certeza e conhecia os jogadores que estavam ali para entrar. Melhorou muito o Grêmio. Melhorou tanto é que o Grêmio vai para um Grenal e faz um enfrentamento no Grenal. Quando todo mundo dava uma olhada no Grenal a favor do Internacional. Ali o Grêmio já estava se ajustando. Já estava se preparando para os momentos decisivos. E chegou preparado. O Grêmio chega preparado. Não é um Grêmio imbatível. Tem muitas deficiências, inclusive defensivas. Jeromel e Kahneman já não entristecem nenhum adversário. E não agrada nenhum torcedor gremista. Como fora no passado. Hoje Jeromel e Kahneman no jogo. Os dois jogando juntos. É uma grande possibilidade de vazar. Porque eles não tem mais a recuperação que tinha. O Kahneman dificilmente não leva um cartão amarelo. Ainda mais num jogo decisivo como esse hoje. Possivelmente levará. Então, mas o Grêmio tem as suas qualidades também. O Grêmio tem o goleador que chegou e se deixar uma folga para ele dentro da área ele faz gol. Que é o Diego Costa. Tem o Gustavo Nunes que é um jogador de muita velocidade. Que não é só na velocidade, no drible que ele joga. Se ele não tem espaços para correr, para driblar. Ele é um jogador que ele inverte a jogada. Um para o outro lado e muito bem. Cruza muito bem para dentro da área. Então tem esse recurso também. O Pavan a gente já viu com um jogador de muita movimentação ali no setor ofensivo. E tem a figura do Vila Sante. Um homem que corre o campo todo e sempre é um alimento surpresa. Que chega por dentro da área, pelo meio, dentro da área. Na sobra sempre o volante que está ali. Para fazer o ataque. Então tem o Grêmio e suas qualidades. Lá em Caxias do Sul, o Renato armou um time que soube fazer o enfrentamento ao Juventude. Colocando uma marcação muito forte em cima do Edson Carioca. E uma marcação muito forte em cima do João Lucas e do Lucas Barbosa. A ponto do Juventude não conseguir sair de trás. Então o Grêmio tem suas qualidades. Mas o Grêmio lá em Caxias do Sul, o Grêmio foi disposto a não jogar. A proposta do Renato era não jogar. Era não ter a bola muito tempo e não deixar que o adversário tivesse a bola muito tempo. Era alternar um pouco cada um com a bola. E não deixar essa bola rolar no estádio da Freire de Jacó. Mas sim truncar, fazer faltas, buscar a falta. Sempre alongar jogadas. O Kahneman e o zagueiro, o Eli, alongavam as jogadas. Então a intenção do Renato era não jogar e não deixar jogar. Atingir o objetivo. O Grêmio empatou o jogo. Correu o risco de perder. Também como de ganhar. Foi muito mais justo o empate do que qualquer outro resultado. E agora se apresenta o Grêmio com o seu último momento. O Grêmio será campeão hoje. Ganha a juventude hoje ou não será campeão. Então acredito que terá muito mais vontade. Na palavra vontade eu não gosto de dizer porque ninguém joga sem vontade. Mas terá muito mais talvez estratégia e muito mais decisão do que antes. Porque esta é a última partida. Então talvez isso esteja junto com o Grêmio hoje. Porque o Renato sabe que é a última partida e é tudo ou nada hoje. Mas também não pode se expor muito porque o Grêmio quando abre e se expõe e vai para frente, o Grêmio expõe muito o seu setor defensivo que é muito frágil, como eu disse. Então tem também tudo disso. Esse Grêmio que não quis jogar em Caxias e não deixou jogar e que precisa jogar hoje, como deixará ou como criará espaços para a juventude que sabe muito bem ocupar espaços? Então vamos ver o que vai ser. Mas eu acredito hoje sim, num grande jogo. Porque em Caxias do Sul a expectativa de um grande jogo foi frustrada. Foi um jogo muito fraco tecnicamente, muito truncado, um jogo de sono. Três horas, mais um minuto, jogo de sono. O primeiro confronto entre juventude e Grêmio. As palavras de José Teodoro. Jocelito Santos, estamos aqui na capital gaúcha, na arena, transmitindo a grande decisão do gaúchão entre juventude e Grêmio. O primeiro jogo deu 0x0. Agora, o que será que pode acontecer nessa tarde de sábado belíssima de 27 graus? Muito boa tarde, José. Boa tarde, boa tarde, Vaz Garaboto, mais uma vez. Boa tarde, José Teodoro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, como eu falei, é uma grande final, vai ser uma grande partida. Estamos aqui em um belo estádio, com um bom gramado. Estádio cheio, tanto para o lado Grêmio, quanto para o lado Alviverde, que a gente está vendo aqui. Estamos bem próximos, inclusive, né, Vaz Garaboto? Estamos aqui, está na minha frente o torcedor Alviverde. É o veículo local mais próximo à torcida do Juventude. É verdade, é verdade. Estamos muito próximos aqui da torcida do Juventude. Está a minha esquerda aqui, né? Então, a gente está vendo a movimentação. A arena, ela tem muitas entradas. Então, logo a gente vê o estádio vazio e logo tu vê o estádio lotado, né? Tem todas essas saídas que é bem interessante. Mas vamos ter aqui 50 mil pessoas. Falta ainda uma hora e meia para a partida. Tem muito tempo. E o torcedor, aos pouquinhos, está chegando. Chegamos cedo, né, pessoal? E a gente viu que ao redor da arena já tinha metade do estádio, eu acho que ele fora, porque... Já, uma grande festa aqui nos arredores do Puma Itá. É, muita festa do torcedor gremista aqui, bem próximo da arena do Grêmio. Então, a expectativa, ela é altíssima. E como disse o Zé, né? Esperamos que a partida, ela seja melhor que a de Caxias do Sul, né? A de Caxias do Sul, ela, de fato, foi muito abaixo do que nós esperávamos. Foi uma partida mais tática, uma partida mais física. E a gente espera um pouquinho mais de bola, né? Mas eu acho que vai acontecer. O Grêmio também vai querer jogar um pouquinho. Não quis jogar tanto em Caxias. Se preservou um pouquinho mais. E o Juventude tem armas bem interessantes aí, né? Com Gilberto, o próprio Lucas Barbosa. Edson Carioca, será que vai para o jogo, Ivan? Não sei se vai. Possivelmente sim. Possivelmente vai. Porque ele voltou já aos treinamentos. Então, possivelmente ele vai sim, vai jogar. É, dois pontas interessantes. O Jean Carlos para a bola parada. Kaique, que está jogando muita bola. Jadson no meio, que é um motorzinho. Enfim, o Juventude tem suas armas. E o Grêmio também tem suas armas. Então, penso que será uma grande final. Grande final, neste sábado, dia 6 de abril de 2024. Uma temperatura de 27 graus. José Teodoro, uma pergunta. Posso fazer, Zé? Um jogo hoje vai ser mais aberto, na sua opinião? Pois o Grêmio tem que atacar. Ou não? Sim. Obrigatoriamente, sim. Para que nós possamos entender. O Grêmio não vai ficar atrás esperando o Juventude. O Grêmio vai avançar as suas linhas. Talvez fará uma marcação alta. Para tomar a bola. O que não é característico do Grêmio. Mas o Grêmio joga do meio para frente. E o Grêmio se atrapalha do meio para trás. Ele terá que fazer esse equilíbrio. Jogar do meio para frente e jogar do meio para trás. Ou, pelo menos, se proteger do meio para trás. Mas se proteger como? Se as figuras que o Grêmio tem não são mais Kahneman e o Jeromel. Se for eles que jogaram os dois. É, o Jeromel é a dúvida ainda. Ou que seja o Nery. O Rodrigo Eli. Eli. Rodrigo Eli. Não tem mais, né? Não tem essa qualidade de garantir uma segurança absoluta ali atrás. O Vila-Santi não é um jogador que faz uma imensa proteção à defesa. O Vila-Santi se movimenta muito. Às vezes está longe dali. O PP, talvez, faz uma proteção um pouco maior do que o Vila-Santi. Mas eles também terão que fornecer, que abastecer o setor defensivo. E se preocupar com a marcação do meio de campo, que a juventude é muito forte no meio de campo. Então, esse Grêmio terá que ter total equilíbrio em todos os setores do campo. O Grêmio não tem equilíbrio em todos os setores do campo. O Grêmio é eficiente em dois e falha em um. Ou é eficiente em um e falha em dois. Então, essas dificuldades o Grêmio terá. Então, acredito que sim, vai ser um jogo aberto. Mas o que estaria pensando o Renato? Como se proteger pela necessidade de procurar, de propor o jogo, que é hoje a responsabilidade do Grêmio? Então, tem tudo isso para a gente aguardar. Mas será, certamente, um jogo mais aberto do que foi em Caxias. Que, aliás, em Caxias não foi nada aberto. Foi fechado ao monte. Fechado ao monte. Então, sim, o Grêmio vai se abrir. Mas não é aquela abrir, tipo, se jogar todo mundo para frente. Não. O Grêmio vai propor, vai procurar ter a bola e, com a bola, tentar chegar na área da juventude. E nós vamos ver e perceber o que o Rojo está preparando para isso. Porque o Rojo também não interessa o empate para ele. Mas também não interessa se descuidar e sair perdendo o jogo. Então, já vimos demonstração de que, no enfrentamento que o Rojo fez, nos momentos de adversidades, ele soube reagir. Reagiu em Bagé. Enfrentou o Internacional em dois jogos que não perdeu. Então, e neutralizou o Internacional nas suas melhores qualidades técnicas. Então, tudo isso nós vamos observar daqui a pouco. Mas, respondendo a tua pergunta, sim, será um jogo aberto. Três horas, mais sete minutos. Este é o nosso Acast Esportivo. É final do Gauchão. Estamos presentes aqui na Arena, em Porto Alegre, capital gaúcha. Seja muito bem-vindo. Hoje tem Grêmio e Juventude. Jogo da volta do Estado ao Gaúcho. Lembrando que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Um abraço ao Zóinho Lanches. A psicóloga clínica Margrethe Garaboto. Portal da Bola Profissional. O Zaca, aquele abraço. Também a TV Serra. Aquele abraço, Leandro Damat. PJO Livestream. Também JL Videoproduções. Lembrando, nosso suporte técnico é do Joanes Luiz. E também do Paulo Tonietto. Aquele abraço. Transmissão para a Rádio Megasom. Boldrin. Aquele abraço, Leandro Boldrin. E People Telecom. 3 horas, 8 minutos. E agora temos um convidado muito especial em nossa transmissão. É um convidado internacional. Que foi campeão gaúcho em 1998 pelo Juventude. Também conquistou o título pela equipe Tricolor. Ele, morando em Portugal, participa a partir de agora, Rodrigo Grau. Olá pessoal, o que foi a Rádio Megasom. Estou passando aqui para contar um pouquinho do título gaúcho conquistado pelo Juventude 98. Dizer que foi um prazer poder fazer parte desse grupo. Prazer vestir a camisa do Juventude. Ficar na história conquistando o título. Um momento especial para mim, na minha carreira. Chegando a conquistar o primeiro título com o clube. Um momento também onde que nem eram os favoritos, mas com muito trabalho, muita determinação, vontade. A gente conseguiu esse tal sonhado título. Lembram-se que aquela época e até hoje a gente fez. Um grande time. O Humberto, o Lauro, o Edio, o Capone. Picole, o nosso capitão Flávio. O Sábado, o Mabira. O Santos Sotino, meu parceiro de ataque. Dizer que foi um prazer jogar com todos eles. E a gente sabe o que a gente lutou para conseguir esse título. Agora o Juventude de volta na final contra o Grêmio. Um grande jogo, uma grande equipe também. Que pode, as duas melhores da competição, decidir o título. Então, sábado é um grande dia para a cidade, para o clube. E botar na torcida. As duas, para mim, melhores equipes. Já estão aí a final. E vou acompanhar aqui de longe. Aos amigos que a gente tem nos dois lados. Que vençam melhor, que seja uma grande final. E dizer que foi muito bom. E tive o prazer de poder vestir essa camisa do Juventude. Então, está sempre gravado na memória. Os momentos que a gente passou junto. E que seja um grande jogo. Um grande abraço e até mais. Três horas, mais onze minutos. Jocelito Santos. Se lembra de Rodrigo Grau, atacante do Juventude. Campeão gaúcho de 1998. Em Portugal. Participando da nossa cobertura. Grande Rodrigo Grau. Jogava muita bola. Ele jogou nas duas equipes. Jogou no Juventude. Jogou no Grêmio também. Mas especificamente falando dele no Juventude. Sendo campeão gaúcho em 1998. Era um jogador de muita qualidade. Ele falou do Santos Sotili, né? Sim. Santos Sotili. Daqui a pouco vai participar também. É, Santos Sotili é um dos jogadores que, vamos dizer assim, é muito emblemático no futebol gaúcho, o Santos Sotili. E ele mesmo disse, né? Que ele é um jogador do interior, que ele nasceu no interior gaúcho. Então, tenho certeza que vai ser um depoimento muito interessante do Santos Sotili, sem dúvida alguma, neste próximo, né? Eu ia dizer neste próximo sábado, não. Hoje, no caso, né? É daqui a pouco. É, daqui a pouquinho, né? Mas o Rodrigo Grau era um jogador muito incisivo, um jogador muito interessante. Ele não era, vamos dizer assim, ele não era um centroavante, mas também não era um atacante tão veloz, assim. Era um jogador que ele se movimentava bastante. Mas ele também fazia o nove quando precisava, vamos dizer assim. Mas era um jogador muito interessante. Eu gostava bastante do Rodrigo Grau e agradeço que ele deu esse depoimento aí pra nós, né? E diretamente em Portugal. Que bom. Estamos chegando longe aí, seu Ivas Garaboto. Estamos chegando longe. Zé Teodoro, se lembra de Rodrigo Grau, Zé? Sim, lembro. Foi base do Grêmio, né? Começou no Grêmio, morreu na base. E depois ele veio conquistar títulos aqui no Juventude. Um atacante de bom chute, de bom drible, de boa presença dentro da área, de boa tabela, de boa movimentação ao redor da área. E que o futebol de lá pra cá, ele teve algumas mudanças. Táticas, né? De desempenho de jogadores, função tática de jogadores. Mas hoje, hoje, o Rodrigo Grau, hoje, estivesse aqui no futebol brasileiro e jogando, porque ele não joga mais, né? Não. Certamente, ele seria titular em grande parte dos times de futebol brasileiro hoje, no Campeonato Brasileiro. Titular. Sem dúvida nenhuma. Então, por aí dá pra ver, né? Sua qualidade como jogador de futebol que foi o Rodrigo Grau. Que hoje, né? Então, mora em Portugal, mas fez uma boa dupla de ataques naquele tempo no Juventude. Aliás, o Juventude teve uns atacantes interessantes, assim, que não foram aqueles jogadores que foram pro futebol mundial, ganhar grandes dinheiros e grandes clubes, mas que eram muitos operários, muitos trabalhadores em campo, que é o Rodrigo Grau, o Claudio Pitbull e o próprio Santos Soutini, né? Mais ou menos, jogadores da mesma linha. Que fizeram história. Teve em 99 o Márcio Michirica também, que tá morando nos Estados Unidos. É, mas numa outra, num outro estilo de jogo, né? Mas esses três que eu citei eram meio semelhantes na sua forma de jogar. O Soutini, o Grau e o Pitbull. O Claudio Pitbull. O Claudio Pitbull. Três horas mais quatorze minutos. Vamos falar da arbitragem de Juventude, Grêmio. Grêmio Jantude aqui na Arena em Porto Alegre. O árbitro é Fifa, Rafael Rodrigo Klein. Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves e por Maíra Mastela Moreira. O quarto árbitro, Francisco Soares Dias. Já o quinto árbitro, Jorge Eduardo Bernardi. O VAR, Daniel Mabins. O auxiliar, número um, André da Silva Bittencourt. O número dois, o Douglas Schengenberg, da Silva. O obstinador VAR, José Antônio Chaves Franco Filho. O gerente de qualidade, o Paulo Ricardo Silva Conceição. O analista de campo, o Hélio Lippo Monseno, de Andrade Júnior. Já o obstinador de arbitragem é o Leandro Pedro Vuadei. Falando ainda de Rafael Klein, ele tem 34 anos. Nasceu no dia 28 de março de 1990. Ele é árbitro categoria A e está desde 2012 na Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul. No Galchão em 2024, ele apitou 10 jogos, sendo 3 do Juventude. No dia 28 de janeiro, São José 1, Juventude 0. No dia 24 de fevereiro, Brasil 1, Juventude 0. E no dia 10 de abril, Guarani 0, Juventude 4. E foi árbitro da estreia do Galchão entre Caxias e Grêmio. Deu 2 a 1 para o Caxias sobre a equipe tricolor. Dia 20 de janeiro. Ainda nessa temporada, ele foi árbitro de 2 jogos da Copa do Brasil. 4 foi o 4º árbitro da Supercopa do Brasil. E o 4º árbitro de uma partida da Copa Libertadores. O Rafael Klein, que nesse ano de 2024, passou a fazer parte do quadro de arbitragem da FIFA. Além dele, Maíra Moreira também está disponível para trabalhar em jogos internacionais. O Rafael Klein foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Caúcho em 2023. E também se destacou na Série A do mesmo ano, com 23 jogos. Zé Teodoro, então a árbitragem hoje. De Juventude Grêmio, Grêmio Juventude Kinarina. Rafael Klein, ao que parece, é o melhor árbitro do momento, ou não? É, e quebra um pouco aquela tradição que se tinha sempre nos últimos anos. Jean-Pierre, Pedro Voadem, o Daronco, sempre esses aí. Claro, não que não sejam grandes árbitros, mas sempre eles. Está surgindo um novo árbitro, que já foi melhor no ano passado. E que tem apitado bem. Aliás, o Rio Grande do Sul tem fornecido bons árbitros para o futebol brasileiro. Árbitros sérios, sabe? Claro que tem aqui no Rio Grande do Sul, como tem aqui no Rio Grande do Sul o A e o B, essa briga, que tudo é grenalizado. Os árbitros pagam esse preço também, né? Um torcedor, o árbitro toma uma decisão talvez um pouco equivocada, a favor ou contra o seu time. O torcedor já rotula de gremista ou colorado. E hoje com as redes sociais, no outro dia tem postagens, o cara com a camisa de um time ou de outro, sabe? E às vezes o cara não está nem aí nisso, não é torcedor de nenhum desses times, ou até é, mas não coloca isso dentro do campo. O que eu sempre prefiro dizer com algumas aberrações, que já aconteceu no futebol e acontecem eventualmente, que o futebol também é um setor da sociedade, e a sociedade ela é cheia de atimanhas, de corrupção, de malandragem. Por que não fazer no futebol? Que, aliás, favorece muito para isso também. Então, eventualmente aparecem coisas como no 2005 aconteceu, a família Sveitzer, né? Sveitzer, né? Sveitzer, que enlutaram o futebol naquele ano, né? Transformaram o futebol numa vergonha naquele ano, e que um árbitro apita seu último jogo da vida, né? Lá em São Paulo, e escancaradamente cometeu aquela atrocidade contra o Tinga, e depois ele mesmo disse que, né? Mas aí ele não estava mais apitando, virou comentarista de futebol, virou palestrante de arbitragem, né? Tudo isso passou. Então, ali tinha coisas marcadas, coisas marcadas. Tanto é que no meio-dia, ao meio-dia daquele domingo, daquele domingo, ao meio-dia, não, no domingo anterior, mas teve que o Internacional era o líder do Campeonato Brasileiro. Às três horas da tarde, o índice já era o terceiro, porque saíra uma decisão de anulação de 11 jogos. E desses 11 jogos, o Corinthians tinha perdido, dos três jogos, o Corinthians tinha perdido dois, empatado um. E o Internacional tinha ganhado os três desses jogos. Três jogos foram anulados do Inter, três do Corinthians e demais, dos outros também, tal, tal. Mas o Corinthians tinha perdido dois, empatado um dos 11. E o Inter tinha ganhado os três. Refazendo, o Inter ganhou dois, empatou um, e o Corinthians ganhou os três depois. Entende? Então, essas coisas que aconteceram. Então, o futebol tem disso também. Agora, eu sempre prefiro entender que os erros que acontecem dentro do gramado são erros técnicos da arbitragem. Falta, talvez, mais qualificação. E com o tempo vai pegando isso. A arbitragem, ela não é profissional. São profissionais que têm sua vida normal. Ah, quantos anos? Se a gente for que o assunto, ah, tem que ser profissional, tem que ser profissional. Mas aí tem que fazer toda uma reestruturação em que o árbitro não pode ser comandante da brigada, não pode ser professor de educação física, não pode ser bancário, não pode ser diretor da empresa X, não pode ser advogado, não pode ser funcionário público. Ele é árbitro de futebol. Ele recebe o seu salário mensal. E faz a sua carreira dentro da arbitragem. Então, aí, ele vai se dedicar exclusivamente a isso. A arbitragem. Às 24 horas dele, ele vai se treinando, estudando, lendo, se aperfeiçoando. Foco. Vai ser isso. Porque é isso que ele vai fazer na vida. Mas nós não estamos preparados para isso ainda. Sabe? Ainda não. Então, hoje, nós temos que pegar o cara que é diretor da empresa está lá para apitar com o professor de educação física, que na segunda-feira está lá no colégio, para apitar. O comandante da brigada está com sua tropa amanhã para apitar. Sabe? O advogado tem seu escritório para ser o árbitro do futebol hoje e amanhã. Vai para o seu trabalho. Ele tem que cuidar do seu trabalho. Como é que ele vai se preparar melhor? Então, a arbitragem tem esse problema hoje. Então, eu prefiro entender que os erros que acontecem dentro das quatro linhas são muito mais técnicos do que intencionais. O que pode acontecer é que um estádio lotado, o adverso, daqui a pouco o árbitro não tem um controle emocional suficiente para suportar aquela pressão e para te destensionar um pouco, toma uma decisão favorável ao time da casa. Pode acontecer. É uma questão psicológica. Nós somos vulneráveis a isso. Então, temos que entender isso. Mas não acredito que ocorra com os nossos árbitros. Então, uma boa escolha da Federação Gaúcha é dar uma oportunidade para um árbitro que não vai apitar um grenal. Então, não vai passar pela pecha de ser gremista ou colorado numa decisão. O que ele pode levar junto consigo é uma decisão, de repente, favorável ao Grêmio que descontenta o torcedor de juventude e dizer que está torcendo para o Grêmio, porque é time da capital. Isso pode acontecer. Então, ou, sei lá, a favor da juventude, alguém pode dizer que ele quer mostrar que ele não tem medo. Mas sempre o torcedor vai dizer alguma coisa. Mas são coisinhas que acontecem. Agora, é ruim quando o árbitro toma a cena, né? Passa-se a parte mais importante do jogo e comete erros gravíssimos. Daí, a gente tem tudo isso para dizer. Mas não é o caso. Eu acho que é boa a escolha, é boa a oportunidade para essa arbitragem. E vamos torcer que dê tudo certo e que a gente nem fale o nome dele no jogo. Três horas e vinte e três minutos. Rafael Klein vai ser o árbitro de juventude, Grêmio Grêmio e Juventude, aqui na Arena, em Porto Alegre. A mancha já está presente. O Loucos da Papada, Senugano, também já está presente ali. Em torno de mil pessoas, eu acho, ou não, ali. Pode estar já chegando no estádio aqui na Arena. A metade do espaço já está ocupado. Acredito que pelo menos mil pessoas. Tem mais outro canto aqui, vai dar as duas mil. Que judiaria, gente. Convenhamos, né? Poderia estar o dobro ali de torcida Alves Verde. Bom, enfim, três horas e vinte e quatro minutos. Chega que seja um absurdo o que acontece no futebol ainda. Temperatura de vinte e sete graus. Vamos falar da história de Juventude e Grêmio. Até o momento, duzentos e quinze partidas. Juventude venceu treinta e cinco. O Grêmio cento e vinte e cinco. Empates, cinquenta e cinco. Total de gols, seiscentos e quatro. Juventude marcou duzentos e quatro. Duzentos e quatro. E o Grêmio marcou quatrocentos. No Gauchão, cento e vinte e oito vitórias. Cento e vinte e oito jogos. O Juventude venceu vinte e dois. O Grêmio, sessenta e oito. E empates, trinta e oito. O Juventude que nunca venceu aqui na arena. Foram quatorze jogos com dez vitórias do Grêmio e quatro empates. O interessante é que pode ter um empate hoje. E para os pênaltis, o Juventude ser campeão. Ou seja, ele vai continuar sem vencer o Grêmio, tempo normal. Mas vai custar o quinto empate, sendo campeão gaúcho. E com isso, então, ele pode ser campeão com quatro empates, gente, do Plagrenal. Um fato, Zé e Jôs, igual ao Novo Hamburgo, em dois mil e dezessete. Que teve quatro empates, gente, do Plagrenal. Então, uma curiosidade bem bacana. De Juventude e Grêmio. E também contra o Internacional. Um abraço para o Gustavo Cortes. Obrigado pela informação. O último confronto entre Juventude Grêmio foi no Jacone, dia vinte e nove de março, em dois mil e vinte e quatro. O Placar fechado em zero a zero. O último confronto na arena, pelo Gauchão, dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Grêmio um, Juventude zero, gol de Fábio. Já a última vitória do Juventude sobre o Grêmio foi no Brasileirão de dois mil e vinte e um. Dia trinta de junho, Juventude dois, Grêmio zero. Era o jogo que ocorreu no Alfredo Jacone, gol de Paulinho Boia e Matheus Peixoto. A última vitória no Gauchão, Juventude, foi dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um. Juventude dois, Grêmio um, no Jacone, gol de Matheus Peixoto e Altinho. Ricardinho marcou para a equipe tricolor. A última vitória do Juventude fora de casa, no Gauchão, foi diante do Grêmio nas quartas de final, dia seis de março de dois mil e oito. Grêmio dois, Juventude três, no Olímpico ainda. Gols de Mendes e Thiago. Para a equipe do Grêmio marcou o Paulo Sérgio. Como curiosidade, a última vitória do Juventude diante do Tricolor na Capa da Caúcha aconteceu pelas quartas de final do estadual. Portanto, no primeiro jogo, o Grêmio havia vencido o Jacone por dois a um, dia vinte e nove de março. Após o time do Tricolor, o Juventude pegou o Inter Santa Maria na semifinal e o Inter na final. Outra curiosidade, o Antônio está disputando a sua sétima final do Gauchão. A equipa ao Rio Verde foi campeã invicta em 1998 sobre o Inter. Primeiro jogo, o Jacone deu 3 a 1. Jogo da volta 0 a 0. O Antônio foi vice nos anos de 1996, 2001, 2007, 2008 e 2016 e com formatos diferentes em 65 e 94. O Papo chegou a fazer a final do turno em 2013, mas não a decisão do estadual neste ano. E a última curiosidade, o duelo entre o Juventude e o Grêmio em final estadual já havia sido realizada em 1996, 2001 e 2007. Falei de Mendes, que foi um dos autores dos gols, dos gols do Juventude, aqui em Porto Alegre na vitória por 3 a 2 na quarta final. Vamos agora ouvir Mendes. Olá galera da Papada, aqui quem fala é Mendes Júnior, ex-atacante do Juventude. Estou passando aqui para desejar a vocês boa sorte e dizer o seguinte. Em 2008, nós conseguimos um resultado incrível dentro do antigo Olímpico, hoje, Arena do Grêmio. E eu tenho a certeza que vocês também podem conseguir chegar lá e conseguir o título aqui. Esse jogo foi um jogo memorável, foi um jogo onde o Juventude venceu o Grêmio dentro do Olímpico, tirando o Grêmio da final do campeonato e o Juventude sendo finalista. Hoje, uma situação melhor, o Juventude está na final e pode ser campeão dentro da Arena Grêmio. Eu confio e você também, torcedor juventudista, tem que confiar, tem que acreditar. Boa sorte, Juventude. Conseguimos esse feito em 2008, com dois gols meus. E eu tenho certeza que vocês também, jogadores, comissão técnica, atletas, vão conseguir. O Alan Ruscha, o meu parceiro, estava nesse dia, nesse grande dia. E agora tem novamente a oportunidade de vencer o Grêmio dentro da Arena Grêmio. E melhor ainda, ser campeão da Ruscha. Boa sorte a todos vocês e um forte abraço. Zé Teodoro, Mendes, lembrando de 2008, quando o Juventude venceu o Grêmio pela carta de 3 a 2. Ele que marcou dois gols naquele jogo no Olímpico, o Juventude eliminando o Grêmio nas quartas, final do Galchão. Foi histórico isso. O Mendes teve uma boa passagem pela Juventude, goleador, veio lá da Bahia, filho de um grande radialista. O Silvio Mendes. Na Bahia, e teve uma passagem boa pela Juventude. Teve também alguns momentos difíceis na Juventude, o final do Galchão 2008, a queda da Juventude para a Série C, para a Série C, D, para a Série D, lá contra o Guarani, lá em Campinas, eu me lembro, que foi um desastre. E o Mendes estava nesse time também, mas tem muitas glórias, tem muitas conquistas. O Mendes deixou seu nome marcado no Estádio Oficial de Jacone. Era um goleador nato. Está onde agora? Na Bahia. Na Bahia. Ah, se voltou para a terra dele, né? Está para a terra dele. Então, mas me lembro muito bem, em 2008. Um abraço para o Boa Aventura Albino, o Vonder Caetano Joaquim, um abraço para o Caetano Joaquim, obrigado pela audiência. Também nos acompanhando, a Maria Elenzo Reis Santos. Boa tarde, equipe esportiva. Jocelito, Ivan e Zé Teodoro. Ótima jornada de esportiva para vocês. Hoje é juventude, nada mais. Muito sucesso para vocês. O Joel Tavares. Estou aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, acompanhando vocês. Dá-lhe Grêmio. O Tenório Silva. Boa tarde, boa jornada, Jocelito. Não esquece, quando chegar em casa, aquele procedimento. Abraços, parabéns. Jocê, desculpa. Qual procedimento tem que chegar ao Jocelito? Ok, três horas e trinta e um minutos. Um abraço, Tenório. Obrigado pela audiência. Continue participando. Este é o nosso aquecimento esportivo para a juventude, Grêmio Grêmio Juventude, na Arena em Porto Alegre. Eu só quero chegar feliz em casa hoje, depois de narrar o título. Não sei, Tenório. Fala aí para nós qual é o procedimento, que eu não entendi. Ou não, né? Faltando vinte e nove minutos para as quatro horas. Esse é o som da torcida aqui na Arena. Vamos ver se a gente consegue comentar o volume. Então, imagino que foi para o ar ou não, né? A gente não... Estou aqui com o retorno, mas a gente foi para o ar, sim. Juventude e Grêmio. Grêmio Juventude na Arena em Porto Alegre. E, nesse jogo entre Juventude 3, Grêmio 2, o Castro Júnior narrou pela Rádio Caxias este jogo. O Castrinho participa agora, relembrando aquele momento em 2008. Um abraço, Castrinho. Tudo bem, Ivan? Um abraço para ti. Obrigado pelo convite de fazer parte dessa programação. Parabenizando, primeiramente, pelo grande sucesso. Esta opção a mais que aquele que curte futebol em Caxias do Sul, na região, tem. De acompanhar o teu trabalho. Assim como nos conhecemos lá na Bitcom TV e fazemos alguns trabalhos bastante interessantes. Hoje eu sei que tu tem todo um trabalho muito profissional, né? De levar o esporte, de levar uma nova versão sobre o futebol de Caxias do Sul. E o convite, realmente, para mim, é engrandecedor. Estou aqui na Procuradoria Municipal de Lindolfo Collor, onde trabalho, sou concursado. A gente está perto, né? De uma certa forma, né? E estamos aqui na região do Vale dos Sinos. Mas, assim, Ivan, aquele ano de 2008 realmente foi muito marcante, né? Antes daquele jogo contra o Grêmio, aquela semifinal, o Juventude tinha ido ao Rio de Janeiro e tinha derrotado, tinha eliminado na Copa do Brasil o América. Tinha conseguido uma grande conquista. Depois, isso foi uma quarta, se eu não estou enganado, foi no meio de semana. Depois daquilo, o Juventude foi a Porto Alegre e conseguiu aquela vitória épica pelo placar de 3x2. O que eu concluo a partir de tudo isso? Naquela oportunidade, tive o privilégio de fazer a transmissão do jogo pela Rádio Caxias, de contar a emoção daquele momento incrível. A última vitória, né? A última vitória da Juventude na posse do Grêmio, lá no caso Aerolímpico. Hoje é na Arena. Mas o que se leva de tudo isso? E é possível, é possível sim. Pode ser empate, os pênaltis, é possível. Pode ser no tempo normal uma vitória, é possível. Enfim, torcedor do papo, está botando muita fé de ser bicampeão do Rio Grande do Sul. Valeu, valeu, Castro Júnior. Zé, lá em Lindolfo, Collor, né? Está Castro Júnior com uma grande história. Sim, Lindolfo, Collor, fica ali perto de Roti, Lucena, Picada Café, também Moro Reuter, naquela região ali. Dois Irmãos. Isso, isso. Aquela região. Zé, uma coisa que o Castilho comentou, o torcedor tem que acreditar, né, Zé? Não tem outra coisa, tem que acreditar. E é possível mesmo, né, Zé? Sim, se o torcedor não acreditar, né, quem vai acreditar, né? O torcedor tem que acreditar. Claro que tem momentos que o torcedor diz, não, não vai dar, não, não tem como. Imagina, é a Arena, é a Capital. Mas, nesse caso, sim, o torcedor tem que estar muito confiante, porque é possível. E eu digo uma coisa para vocês, uma vitória do Juventude aqui contra o Grêmio não é nem uma façanha, uma epopeia. O Grêmio foi na Arena, o Juventude foi na Arena e venceu o Grêmio. Não, o Grêmio não é superior, digamos assim, tanto ao Juventude hoje. Hoje. Claro que é. O tamanho do Grêmio, a história do Grêmio, se respeita. Estou falando de time. Time de futebol, nesse momento, dia 6 de abril, poderá ser melhor daqui para frente? E terá que ser, se quiser alguma coisa. Com esse time que o Grêmio tem hoje, com esse elenco, o Grêmio não vai muito longe, não. Passa a primeira fase da América, vai passar com dificuldades, porque é muito frágil, mas depois tem coisa feia pela frente. O Campeonato Brasileiro é muito perigoso. Então, esse time do Grêmio hoje, ele não é, não tem grande superioridade em relação ao time da Juventude. Então, o Juventude jogando seu futebol direitinho, encaixando suas peças hoje, o esquema tático do Roger funcionando, o Juventude aproveitando os espaços que o Grêmio vai deixar, que o Grêmio precisa atacar, o Juventude pode sair com uma vitória aqui. Então, assim, o futebol tem aquelas coisas, que o melhor ganha do mais fraco, o mais fraco pode ganhar do melhor, mas o quase igual também ganha do melhor, ou perde. Então, nesse sentido, o torcedor, mas o torcedor tem que acreditar. E o torcedor está confiante nesse título. Jocelito Santos, o torcedor está confiante, o torcedor Albre Verde? Tem que estar, né? E penso que tem motivos para isso. O Juventude demonstrou por que tem que estar com essa confiança, como tu mesmo mencionaste, né? Duas mil pessoas é até um pecado falar, poderia ter o dobro, e teria o dobro. Teria. Porque em menos de duas horas o torcedor Albre Verde esgotou todos os ingressos. Mas, enfim, isso é um assunto que a gente já meio que já debateu, inclusive, né? E o torcedor do Juventude, ele tem que estar confiante, pelo que o time está apresentando no gramado. O Juventude, a gente sempre diz que os times, eles têm partes de um campeonato onde tem a virada de chave. E a virada de chave do Juventude foi o Guarani de Bagé. Guarani de Bagé, em Bagé, no Estrela da Alva, o Juventude virou a sua chave e voltou a ser aquele Juventude lá do começo do campeonato. O Juventude até mudou o seu esquema tático novamente, colocando o Lucas Barbosa e o Edson Carioca e o Gilberto na frente. O Jean Carlos como um meia mesmo central. E aí afirmou o Kaique e o Jadson no meio. Então, a equipe do Juventude voltou a ter aquele bom futebol que o Roger sabe armar. A gente sabe que o Roger sabe armar os times, né, Ivan? Sim. O Roger armou o Grêmio de 2016, que depois o Renato, com a competência que teve, foi campeão da Copa do Brasil e seguintes. Atlético Mineiro, Palmeiras. Então, alguns times que ele acabou passando e ele formou esses times. Não conseguiu ser campeão. Falta isso pro Roger. Na minha opinião, falta isso pro Roger. Daqui a pouco subir de patamar. É um bom treinador. É um treinador que tem uma leitura interessante de jogo, mas ele precisa de um título. Por que não hoje? O Roger, Zé, que começou no Juventude, se não me engano, como um técnico, né? O Roger Machado. É, ele foi auxiliar no Grêmio, né? Inclusive ganhou um Grenal. Ganhou um Grenal. Eu tenho um Grenal ali em que o Simon, que era zagueiro do Grêmio, brigou com o jogador do Inter, não lembro como é que foi no soco ali. O treinador do Inter, não bem lembrado. Mas o Roger começou fazendo... É, foi auxiliar no Grêmio. Não me lembro de quem que ele foi auxiliar no Grêmio. E depois daí fez carreira solo. Mas quando saiu o treinador do Grêmio, ele assumiu como titular no Grêmio. Tentando lembrar. É. E aí, depois ali foi para o Juventude, teve uma passagem para o Juventude, não foi lá grande coisa, né? Mas um profissional que sempre... Que seguiu estudando o futebol. É um estudioso do futebol. E que tem paciência, né? E que nem sempre o torcedor tem paciência com ele. O Roger... O Roger foi para Bagé desempregado. Isso tem que deixar bem claro para o torcedor do Juventude. E por força do torcedor do Juventude. Mas o torcedor tem o direito de fazer. Ninguém está dizendo que o torcedor não deveria fazer. Tem o direito de fazer. Eu só acho que às vezes tem que... Tem que dar uma pensada um pouco melhor. Mas o Roger, naquela derrota, no Jacone, para o time reserva do Internacional, eu ouvi e vi com esses olhos, com esses ouvidos que a terra há de comer, de que o torcedor estava pedindo a cabeça do Roger e pedindo para a imprensa pedir a cabeça do Roger. Fale lá no programa tal, né? Para demitir o Roger. Claro que o torcedor estava... Não desespero, né? O Juventude, a última vitória do Juventude, teria sido no Jacone, não sei contra quem, depois perdeu para o São José, perdeu para o Grêmio, empatou não sei com quem, foi perdendo, foi perdendo. Eram cinco jogos que o Juventude não ganhava, né? Sim. E aí perde para o time reserva do Internacional, no Jacone. Claro que o torcedor diz, não, não vai mudar, não dá. Mas a direção não mudou. E o Roger teve essa... E a sorte que tinha pouco tempo. Porque se tivesse uma semana, duas, para ser esse jogo contra o Guarani, o Roger teria sido demitido. Zé, essa é a escalação do Juventude, pode passar? Opa, pode passar. Escalação do Juventude, anote aí, Gabriel 1, João Lucas 2, Rodrigo San 34, Zé Marcos 3, Capitão Alan Rucho 28, Kaique 95, Jadson 16, Jean Carlos 20, Lucas Barbosa 21, Edson Carioca 17, Gilberto, camisa número 9. Este é o time titular do Juventude, escalado por Roger Machado, no banco com Matheus Claus 77, Eric Farias 7, Nenê 10, Kelvin 15, Abner 23, Pará 26, Juan 29, Da Rocha 36, Hildo 37, Lucas Freitas 43, Mandaka 44, Cleiton, camisa 75, Zé Teodoro, e este time do Juventude escalado por Roger Machado. É, a gente já previa, né, previa que talvez havia uma possibilidade, embora não comentada, não falada durante a semana, né, que poderíamos ter o Edson, o Edson Carioca, em função de ter saído lesionado no jogo contra o Grêmio, poderia estar fora, mas não, está recuperado, está bem, e aí o Juventude mantém aquele time que vem jogando, né, e isso é muito bom, isso é muito bom, porque, eu sempre digo, a insistência, a persistência, a continuidade, ela é muito favorável no time do futebol, que agrupa mais. E está aí o Juventude, então, que vem com jogadores que o Roger entendeu, que são esses, para hoje, para esse momento do Juventude, fazerem a história. Faltando 17 minutos para as 4 horas, este é o nosso AQS Esportivo, apresentando as informações de Juventude Grêmio, Jocelito Santos, e essa escalação do Juventude com Gabriel, João Lucas, Rodrigo San, Zé Marcos e Alain Rucho, Kaique Jadson, Jean Carlos, Lucas Barbosa, Edson Carioca, e Gilberto, Edson Carioca jogando. Como eu falei, o futebol é repetição, o Roger encontrou a equipe, essa é a equipe, sem surpresas na final, acho que isso é importantíssimo, algumas vezes, os treinadores, eles gostam, não sei qual o motivo, mas vamos mudar um pouquinho na final. Não, se tu chegou até aqui com essa equipe, dessa forma que tu está jogando, não tem por que mudar na última partida. Então, o Roger acerta, o Roger acerta manter a mesma equipe, manter o mesmo padrão de jogo, e o Juventude vai jogar como vem jogando, jogando dentro do Jacone, ou jogando fora do Jacone, então, eu acredito que o técnico Roger Machado acerta, e o jogador Edson Carioca é muito importante pelo lado esquerdo, haja vista que ele incomodou bastante no Beira Rio, então ele pode incomodar aqui na arena também, é um jogador muito interessante, o Lucas Barbosa, o João Lucas passando pelo lado direito, eu acho que o Juventude vai fazer uma boa partida em Vascaraboto. faltando 16 minutos para as 4 horas, porque a gente passa a escalação da equipe Tricolor. Vamos passando mais informações aqui, lembrando, nessa temporada de 2024, vamos passar aqui as informações de Juventude e Grêmio, agora sim, tudo certo, agora sim, tudo certo, as informações de Juventude e Grêmio, no Gauchão, até o momento, juntou de 15 jogos com 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Marcou 20 gols, sofreu 10, saldo 10. Os artilheiros, Gilberto e Lucas Barbosa com 4, Eric Farias com 3, Jean Carlos, Mandaka com 2, Jadson, João Lucas, Rildo e Zé Marcos com 1 gol. Já a equipe do Grêmio no Gauchão, 15 jogos, 10 vitórias, juntou de jogar e agora os goleiros do Juventude já estão entrando em campo, neste momento, para a festa da torcida Alve Verde, está lotando seu espaço aqui no lado esquerdo da nossa cabine. O Grêmio no Gauchão, portanto, com 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 1 derrota, marcou 30, sofreu 13, saldo 17. Os artilheiros, Diego Costa com 5, Cristal também com 5, André Henrique e JP Galvão e mais Pavão com 3, Fábio, Galdino, Jeromel, Gustavo Martins, Gustavo Nunes, João Pedro, Natan Fernandes, Reinaldo, Souteldo e Vila Sante com um gol cada. Agora, vamos ouvir ele, o maior artilheiro de todas as edições do Gauchão, marcou mais gols no Gauchão, Santos Utili, que foi campeão gaúcho pela União de Natura em 1998. Participa agora do nosso Aquece Esportivo. Olá, meus amigos. Primeiramente, uma satisfação estar conversando com vocês, contando um pouco e relembrando alguns momentos marcantes que foi o título de 98. Acho que para mim, para todos os jogadores, para o torcedor do Juventude, aquele ano 98, o título de campeão gaúcho veio coroar todo um excelente trabalho, desde a direção, desde nós, jogadores, pelo empenho. E talvez a gente nem imaginava a dimensão que isso representa. E representa, não só para nós, mas para toda a cidade, para o Juventude, sim, aquele título campeão gaúcho. Para mim, particularmente, foi igual a ganhar uma Champions League. Porque eu sou criado aqui do interior, então, você ganhar um campeonato da grandeza do Gauchão disputando para um clube do interior e não tem preço. E agora, o Juventude tem a grande oportunidade novamente, contra o Grêmio, de resgatar, continuar a sua história. Eu assisti alguns jogos do Juventude, presencialmente, alguns pela televisão, e o Juventude veio num bom momento. Acho que ele começou um bom campeonato, oscilou durante o campeonato, e no momento que precisou ganhar, foi lá e fez. Então, o jogo está em aberto, o Grêmio é amplo, favorito, mas agora não tem mais volta. Agora, vale o caneco, vale marcar seu nome na história, tenho certeza que o Juventude vai chegar bem preparado para essa final. No primeiro jogo, acho que o Juventude foi um pouco até melhor, teve mais chances de fazer o gol, mas infelizmente não conseguiu. E agora, é um jogo aberto, tudo pode acontecer. como falei, o Grêmio é favorito, mas o Juventude chegou num grande momento. Tomara que isso se repita mais uma vez, e o Juventude possa estar escrevendo a história mais uma vez, como bicampeão gaúcho, nesse ano de 2024. Um abraço a todos, e boa sorte para o Juventude. Valeu, Sandro Sotili, participando da nossa cobertura especial, aqui de Arturna Arena, em Porto Alegre, para o Juventude Grêmio, Jocelito, o Juventude que vem em grande fase, mas a gente sabe bem do favoritismo do Grêmio. O Grêmio sempre vai ser favorito, é uma equipe de Série A, como o Juventude é, mas o Grêmio transita mais tempo na Série A, tem uma estrutura maior, está numa Libertadores da América, tem uma folha muito maior que a do Juventude, obviamente ele é favorito, mas isso não quer dizer absolutamente nada. O futebol é praticado dentro de campo. O Inter é favorito contra o Juventude e da Juventude. Exatamente. Então o favoritismo tem que ser praticado dentro do gramado. Obviamente, a gente sempre diz, não vamos ficar aqui em cima do Murquim que é o favorito. Sim, o Grêmio é o favorito. O Grêmio está jogando na sua casa, vai ter mais de 50 mil pessoas a seu favor. Tudo isso é válido, com certeza. Entretanto, ali são 11 contra 11, meu amigo. E tenho certeza de que o Grêmio vai se preocupar com a Juventude também. Não só o Juventude se preocupar com o Grêmio. O Grêmio vai se preocupar com a Juventude também, porque está tudo em aberto. Como no jogo do Beira-Rio, aqui é igual. Da mesma forma, a equipe do Grêmio obviamente vai tentar, penso eu que vai tentar resolver ali nos primeiros 15 minutos, vai pressionar a equipe do Juventude. Só que o Juventude tem uma marcação muito bem feita e vai trazer essa dificuldade para a equipe do Grêmio. E aí daqui a pouco, como a gente disse, se o Grêmio não fizer o gol logo, logo, o torcedor, em vez de apoiar, pode ser que ele faça ao contrário, ele comece a cobrar. Isso pode acontecer. É uma final e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer na final deste sábado, dia 6 de abril de 2024. Vamos passar a escalação tricolor, com Kaique 31, João Pedro 18, Capitão Jeromel 3, Kahneman 4, Mike 26, Vila Sante 20, PP 23, Cristaldo 10, Pavon número 21, Gustavo Nunes 39, Diego Costa 19. Reservas, Grando 12, o Fábio 2, Gustavo Martins 53, Rodrigo Elis 5, Guilherme 46, o Dodi 17, o Duque Heróis 37, Natan 14, Solteudo 7, Natan Fernandes 32, Galdino 13, e JP Galvão, camisa número 11. Esse é o time banco do Grêmio, que já está em campo, Jocely dos Santos, sua avaliação nesta equipe tricolor. Da mesma forma, está voltando o cara que é confiança, né, o Pedro Jeromel, capitão, Jeromel e Kahneman foi a escolhida melhor zaga de 2017, se eu não me engano, foi isso, os dois foram escolhidos na zaga da América, não é mais a mesma zaga, mas é uma zaga que o torcedor do Grêmio, ou o próprio treinador, confia, e o jogador Jeromel tem uma técnica muito apurada, é um jogador melhor que o Rodrigo Eli, o Rodrigo Eli tem dificuldades enormes na sua cobertura ali pelo lado direito, e até diria que hoje nós teremos dois zagueiros com características diferentes, o Rodrigo Eli não é tão técnico, ele é um jogador quase mais quebrador tanto quanto o Kahneman, e hoje teremos o Jeromel pelo lado direito que é um zagueiro mais técnico, um jogador que ele tem aquela passada larga, mas ele não tem mais aquela mesma cobertura que ele tinha anos atrás, como eu disse, o Edson Carioca pode se aproveitar por ali, pelo lado esquerdo de ataque do Juventude, lado de defesa do Grêmio, e o Grêmio ali no meio com Vila Sante, Cristaldo, Cristaldo cresceu muito, principalmente na semifinal ali contra o Caxias, ele cresceu demais, na primeira partida lá, como a gente disse, a equipe do Grêmio e a equipe do Juventude não mostraram tanta coisa, mas o Cristaldo mostrou que é um jogador importante também na bola parada, isso pode ser importante para a equipe do Grêmio, Diego Costa tem que ficar sempre de olho, porque é um jogador de seleção, jogador de seleção espanhola, jogador de Atlético de Madrid, não é qualquer centroavante, é um jogador de extrema qualidade, Pavon pelo lado direito é um jogador que incomoda, e pelo lado esquerdo esse menino, olha, eu não sei, eu estou dando aqui um ano, dois, no máximo, o Gustavo Nunes não estará mais por aqui, é um jogador de extrema qualidade, o Gustavo Nunes, é um menino muito liso, de muita qualidade, o Juventude tem que ficar muito atento, sem dúvida alguma, a esse atleta, eu acho que a equipe do Grêmio também, da mesma forma como eu falei do Juventude, joga quem tem que jogar, time igual, diante da equipe do Juventude no último sábado, que o jogo foi no sábado também, então penso que a repetição é a coisa mais importante no futebol e o melhor de tudo, sem surpresas, mas esperamos que o Juventude dá uma surpresinha aqui e vença a partida. O Juventude está agora em campo treinando, Zé Teodoro e esse time tricolor com o Kaique, João Pedro, Jeromel, está de volta, Kahneman, Mike, Vila Sante, Pepe, Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa. É, a dúvida que a gente teve no início ali é a questão do Jeromel, estará em campo. O Justelito falou, hoje o torcedor sabe também disso, o próprio Jeromel sabe, o técnico Renato sabe, a direção do Grêmio sabe, que não tem mais Jeromel e Kahneman. Tem eles no jogo, mas não mais com tudo aquilo que eles apresentaram e tinham capacidade de apresentar tecnicamente, fisicamente, como fizeram no passado. Hoje são jogadores que eles usam da sua experiência, do seu conhecimento, do seu entrosamento, mas em outro tempo. Então é isso. mas ainda é o que pode ter mais resultado, que pode entregar mais Jeromel e Kahneman pelo status que os dois representam. Então, o Renato, com certeza, o Jeromel fisicamente bem recuperado, o coloca em campo por tudo aquilo que ele representa com a camisa do Grêmio. mas também porque está em condições físicas e tecnicamente recuperado para jogar, senão não estaria jogando. Então, assim, é tipo assim, é ruim com o Jeromel, pior sem ele. Então, é nesse sentido. Agora, cabe à juventude, usar disso, e o futebol oportuniza muito isso, você ser malandro, você olhar para o adversário e ver onde é que está doendo o adversário para você cutucar naquela ferida para doer mais ainda. Então, é isso. O Roger deve ter e tem esse conhecimento de saber como provocar essa deficiência que hoje Jeromel e Kahneman representam não mais como era no passado. Porque hoje é um setor frágil do Grêmio ou peças que proporcionam aproveitamento dos adversários. Estamos falando pelo que a gente está vendo até agora. Mas nada nos impede de hoje o Kahneman e o Jornal serem os dois melhores jogadores da partida. Fazer uma extraordinária partida. Capacidade, conhecimento para isso eles têm. O que falta neles hoje é um pouco da questão física e técnica. Faltando quatro minutos para as quatro horas. Está chegando aquele momento. Está chegando o momento da final. da decisão do duelo final entre Juventude e Grêmio aqui em Porto Alegre na Arena. Quem será que vai conquistar o título de 2024? Juventude ou Grêmio? Juventude que está em boa fase. Mas a gente sabe do favoritismo da equipe tricolor. A Arena está lotada. O lado Alves Verde todo preenchido. Uma grande festa neste sábado aqui no Rio Grande do Sul. As duas equipes já estão no gramado treinando. O centroavante Gilberto do Juventude pode conquistar o tricampeonato caúcho. Ele já levantou a taça do estadual em 2012 e 2013 quando estava no Internacional. O Camisa 9 e é um dos artilheiros do Juventude nessa temporada. Já marcou seis gols. Quatro no Gauchão e dois pela Copa Brasil. O jogador tem 34 anos. Já trabalhou com o Roger Machado em duas temporadas no Bahia. Em 2019 marcou 29 gols em 58 partidas. Em 2020 fez 19 gols em 50 jogos. Na carreira ele já teve passagens pelo São Paulo, Vasco, Esporte e Cruzeiro. Além disso, jogou no exterior pelo futebol no Canadá, Estados Unidos, Turquia e Emirados Árabes. José Teodoro, o que a gente pode falar do Camisa 10 do Juventude? Gilberto, só uma informação, Gilberto, tu marcou quatro no Gauchão e uma para o Brasil. Pois é, o Gilberto, ele despontou no Santa Cruz do Recife, né? E ele era na época, na época estava na por trazer ele, era um jovem de 19 anos, 18, 19 anos, o Internacional e o Corinthians. E o Inter ganhou a briga do Corinthians e trouxe o Gilberto. Ele não chegou a ser titular absoluto no Internacional porque era o tempo do Damião, né? Em grande fase. mas ele ele levava a régua no ataque do Internacional sendo reserva do Damião. Então, é um jogador de muita qualidade. É um centroavante, camisa 9. Mas é um camisa 9 fincado dentro da área, é um 9 de presença na área, mas que sai muito na hora certa. É muito difícil uma bola ir para dentro da área num cruzamento que o Gilberto não esteja ali. Ele, primeira, prioridade dele é essa presença dentro da área. E, eventualmente, por uma necessidade do lance, ele sai de dentro da área e tem velocidade. Já é um jogador com uma idade, acima de 30 anos, mas tem velocidade. Quando ele pega a bola, ele parte. Quando tiver que fazer isso, ele faz. Enfrenta o zagueiro e dribla e vai. E um jogador que dá para explorar ele muito num contra-ataque. Então, tem essas qualidades. Além de um cabeceio bom, uma boa presença dentro da área, um chute forte. Quer dizer, é um centroavante completo. Para o Juventude, a gente já viu o efeito positivo que esse jogador ocasionou chegando no Juventude. E ele coloca uma esperança enorme no torcedor, no brasileiro. então, é um jogador que chega inteiro para a decisão. E quem será beneficiado será o Juventude. valeu, Zé Teodoro, quatro horas em ponto, a nossa jornada iniciais quatro e dez, ao vivo pelo portal da Bola Profissional, Rádio Mega Som, também pela TV Serra, canal quinhentos e vinte e seis HD da NET, lá na NET Farroupilha. Hoje a transmissão pelo YouTube e também nas nossas redes sociais Ivan Escaraboto. Se inscreve no canal no YouTube Ivan Escaraboto. Jocelito Santos. O Zé falou sobre Gilberto e a importância do centroavante de Gilberto na equipe Esmeraldina nessa temporada é um dos artilheiros. A importância que tu acabou de falar. Ele veio para isso, ele veio para ser o artilheiro, ele veio para ser o cara para meter a bola para dentro da rede, é o jogador de Série A, é o jogador de Série A que o torcedor Alviverde estava esperando. Então, acredito que essa é a, sem dúvida alguma, a gente está ouvindo aqui ao fundo Ivan Escaraboto o torcedor do Grêmio que agora começou a se movimentar, o torcedor do Juventude tinha respondido e agora o torcedor do Grêmio responde. Esse é o futebol, essa é a graça do futebol, isso que é bonito de ver, cada um torcendo para o seu lado, mas com respeito, cada um torcendo pela sua agremiação, com a sua camiseta, cantando, dizendo eu sou tricolor, eu sou papo, eu sou jaconeiro, é assim, é assim que funciona o futebol, é assim que é bonito, é assim que é uma final de campeonato. Mas voltando à questão do Gilberto, o Gilberto é extremamente importante na questão tática, na questão anímica, porque ele é um jogador experiente, tu acabou de falar que pode ser o terceiro campeonato gaúcho dele, então ele tem muita experiência nisso, ele sabe como ganhar um campeonato gaúcho, ele é um jogador extremamente importante em diversos aspectos, mas é o homem gol, e é isso que a gente espera do Jibagol. Jibagol, Gilberto, camisa número 9, eu vou repetir, o Juventude, os artilheiros, Gilberto com 4, Lucas Barbosa também com 4, Eric Farias com 3, Jean Carlos, Mandaka com 2, Jadson, João Lucas, Hilton, e Zé Marcos com 1, esse artilheiro junto de Nuga ao chão, já da equipe tricolor, os artilheiros, Diego Costa com 5, Cristaldo também com 5, André Henrique com 3, JP Galvão também com 3, Pavão tem outros 3 gols, já Fábio, Galdino, Jeromel, Gustavo Martins, Gustavo Nunes, João Pedro, Natan Fernandes, Reinaldo, Solteudo e Vila Sante, todos com 1. Os artilheiros do gauchão, com 5, Cristaldo e Diego Costa, a equipe tricolor, também Michel do Guarani, Bajé com 5, Ener Valencia do Inter, Gilberto do Ju, Lucas Barbosa do Ju, René Souza do São José, Zé Vitor do Ipiranga e Thomas Bastos do Caxias, todos com 4 gols. O melhor ataque do campeonato, Grêmio com 30, Inter com 25, Juntut com 20, o Caxias com 19. O pior ataque, Avenida com 5, Novo Hamburo com 6, Ipiranga com 7 e Santa Cruz com 8. Melhor defesa, Inter com 8, Juventude com 10, em sétimo Grêmio com 13. A pior defesa, do Santa Cruz com 20, Guarani 19, Caxias 19, Novo Hamburo com 15. Com mais assistências, Jean Carlos do Juventude com 5, Alain Patrick do Inter com 4, Eric Farias do Ju também com 4 e o Pavão do Grêmio com 4. assistências. Então são curiosidades, informações desse duelo entre Juventude e Grêmio ao vivo pelo Facebook do Portal da Bola Profissional, também pelas minhas redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram, pela TV Serra, no YouTube também, e pela Rádio Megassom em áudio. Jocelito Santos, está pronto aí? Prontíssimo. O que esperar desse duelo das 4 e meia, Jocel? Olha, esperar um jogo, não aberto, mas um jogo melhor do que foi no estádio Alfredo Jacone, onde eu disse que a equipe do Grêmio vai tentar pressionar a equipe do Juventude, mas o Juventude tem as suas armas. O Juventude tem o seu contra-ataque através de Edson Carioca, através do Lucas Barbosa, que se junta ao Jean Carlos ali no meio, a passagem do João Lucas. A gente acabou de falar dele, Giba Gol, é um centroavante diferente do Diego Costa do Grêmio, é um centroavante que ele se movimenta bastante. Então, o ataque do Juventude, ele se movimenta bastante, ele traz um pouco mais de dificuldade para a zaga do Grêmio, para a linha defensiva do Grêmio, que hoje volta o Mike, que é o lateral esquerdo, o João Pedro também aqui pelo lado direito. Então, o Juventude tem as suas armas, mas, obviamente, tem que se cuidar, porque o Grêmio também tem as suas armas e muita qualidade com o Cristaldo e, principalmente, esse menino, o Gustavo Nunes. E, é claro, não podemos esquecer do Diego Costa. Quatro horas, mais cinco minutos. Um abraço para a Francieli Souza. Boa tarde, pessoal. Uma ótima jornada expositiva para vocês todos. Valeu! Abraço para o Alexandre Roberto. Vamos ganhar papo! Faltando cinco minutos para iniciar a nossa jornada esportiva. Um abraço ao Zóinho Lanches. Margarete Esgaraboto, a Piscicóclínica, Portal da Bola Profissional, TV Serra, PJO, Livestream, JL Vídeo Produções, Megason e People Telecom. Muito obrigado pela audiência. Lembrando os jogos decisivos dos estaduais, nesse sábado, além de Grêmio e Jantude, às quatro e trinta, quatro e trinta, está rolando a bola para Capital e Ceilândia, União e Cuiabá, às quatro e trinta, no Mato Grossense. No Paraibano, às quatro e meia, Souza e Botafogo. No Piauí, Altos e Parnaíba. Em San Catarina, Criciúma e Brusque. No Pernambucano, Esporte e Náutico. No Cearense, Ceará e Fortaleza. No Paranaense, Atlético e Maringá. Já na Lagoano, tem CRB e Asa. No Tocantinense, União e Tocantinópolis. Domingo, no Mineiro, Cruzeiro e Atlético. No Baiano, Bahia e Vitória. No Capixaba, Rio Branco, diante do Rio Branco de Vitória. Também no Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu. Atlético e Vila Nova, no Goiano. Bahia e Vitória, no Baiano. Primeiro jogo, deu vitória, três a dois de virada. No Paraense, Remo e Paissandu. E no Paulista, Palmeiras e Santos. Zé, rapidinho, o que esperar, nossa opinião, desse confronto? Juventude e Grêmio, Juventude em ascensão. Pode ser campeonato, Zé, pode ser Bia. Eu espero, espero um grande jogo. E espero que faça um jus a esse grande momento. Estádio lotado, que espetáculo, hoje é tarde. espero isso. E depois que cada um dentro de campo resolva a sua situação, cada um, e que vença o melhor, o mais eficiente. Mais eficiente. É isso que eu espero de hoje, Juventude e Grêmio, Grêmio e Juventude. Juventude já escalado, com Gabriel, um, João Lucas, dois, Rodrigo San, 34, Zé Marcos, três, Alan Rucho, 28, Kaique, 95, Jadson, 16, Jean Carlos, 20, Lucas Barbosa, 21, Edson Carioca, 17, Gilberto, número nove. No banco, T. Roger Machado, com Matheus Claus, 77, Eric Farias, 7, Nenê, 10, Kelvin, 15, Abner, 23, Pará, 26, Juan, 29, Da Rocha, 36, Rildo, 37, Lucas Freitas, 43, Mandaka, 44, Cleiton, número 75. Já a equipe Tricolor, com Kaique, 31, João Pedro, 18, Jeromel, Capitão, 3, Kahneman, 4, Mike, 26, Vila Sante, com 20, PP, 23, Cristaldo, 10, Pavão, 21, Gustavo Nunes, 39, Diego Costa, 19. Os reservas, o Grando, 12, Fábio, 2, Gustavo Martins, 53, Rodrigo Eli, 5, o Guilherme, 46, Doge, 17, Duque Heróis, 37, Natan, 14, Soteu, do 7, Natan Fernandes, 32, Galdino, 13, JP Galvão, número 11. Esse é o time do... 4 horas mais 9 minutos. Esta é a nossa transmissão de Juventude e Grêmio, Grêmio e Juventude na Arena em Porto Alegre. Daqui a pouco a início da nossa jornada esportiva, o Grosso me dá um sinal depois, para o início da nossa jornada esportiva. Sábado, o Juventude, que na primeira fase terminou na quinta colocação do Campeonato Estadual. O Juventude, então, nessa primeira fase, ficou em quinto com 15 pontos, 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 errotas. Marcou 15, sofreu 9, saldo 6, o aproveitamento de 45%. Nas quartas de final, o Guarani perdeu para o Juventude e no Estrela dava placar de 4 a 0. Na semifinal, primeiro jogo no Jacone, junto de 0, Inter também 0. No jogo da volta, no Beira Rio, Inter 1, Juventude também 1. Nos pênaltis deu junto de 6 a 5. Na final, o Juventude deu 0 a 0 nesse confronto. O Juventude tem agora um gauchão com 15 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Marcou 20, sofreu 10, saldo 10. Na temporada, o Juventude tem 17 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Marcou 23, sofreu 11. Já o Grêmio na temporada, tem 17 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 30, sofreu 17. Na primeira fase, o gauchão terminou na segunda colocação com 23 pontos. Em 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 23, sofreu 10, saldo 3, o aproveitamento é de 70%. Nas quartas de final, Grêmio 2, Brasil 0. Semifinal, Caxias. Perde para o Grêmio no centenário, por 2 a 1. Em jogo da volta, o Grêmio voltou a vencer por 3 a 2. O Grêmio no gauchão, em 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Marcou 30, sofreu 13, saldo número 17. Zé Teodoro, o Juventude, que tem que aproveitar as bolas aéreas nas aéreas de jogo contra o Grêmio. O Grêmio tem muitas falhas. Sim, o Juventude tem o Gilberto, tem o Zé Marcos, que cabeceia bem. Então, tem jogadores que tem o Lucas Barbosa, que quer dizer, usar desses artifícios que tem. Porque o Grêmio é uma zaga plantada, tem dificuldades na bola aérea. Então, o Juventude pode aproveitar isso. Bola parada tem essas seguras e bola em andamento tem o central avante de Gilberto, que pode entrar e fazer o cabeceio ali de dentro da grande área. Então, é um recurso muito utilizado no futebol e que o Juventude tem como virtude a ofensiva no cabeceio e o Grêmio tem como defeito a defensiva na bola aérea. Zé, a gente tem que falar também de Nenê, a importância do Nenê na equipe Alve Verde. Infelizmente, ele vem de uma lesão, não está em titulares, mas o Nenê, quando entra, muda todo o ambiente. É, ele é um jogador, é um jogador respeitado, mais respeitado do que respeitado pela sua questão técnica e pelo seu profissionalismo. Claro que é um jogador que acrescenta muito na juventude, muito na questão do grupo, na questão de motivar os mais jovens. Quando entra em campo, o tempo que ele entra em campo, ele dá a resposta. É uma pena que não pode jogar todo o tempo, mas naquilo que ele pode contribuir, ele contribui. Ele passa, nesse âmbito de campeonato brasileiro, que vem pela frente, nesses momentos decisivos, ele passa a ser um jogador muito importante para o grupo, no que ele representa nessa questão. E menos importante na contribuição que ele dá em campo, porque ele é um jogador hoje que ele não é titular absoluto, em função da lesão que ele está voltando, e que agora tem o Jean Carlos, que pode ser um dividido no jogo, entre os dois. Mas é um jogador importantíssimo nessa questão de agrupar, de conversar, de fazer com que os companheiros entrem em campo, os colegas entrem em campo seguros, mais confiantes e menos, digamos assim, num ambiente muito mais de experiência do que o contrário. É importante, sim. Chegou aquele momento da nossa jornada esportiva. Muito boa sorte, Antutti, boa sorte, Grêmio, que seja um grande jogo aqui na Arena, em Porto Alegre. Em torno de 50 mil torcedores, acompanhando essa decisão do gaúchão 2024. Lá do Alve Verde, 2 mil torcedores. Boa sorte, Antutti, quem sabe o bicampeonato gaúcho. Vem aí, mais uma Jornada Esportiva. Narradores, repórteres, comentaristas e plantão de informações. Estamos escalados. Vem junto com a equipe Escrédito de Ouro nessa vitoriosa transmissão. É bola. É jogo. É da presença. É da presença. É da presença. É da presença. Música 4h15 da tarde, alô amigos do futebol Sejam bem-vindos a partida final direto da Arena em Porto Alegre Na rádio Portal da Bola Rede Megassom e TV Serra Farropilha Hoje é sábado, 6 de abril de 2024 Um sábado e uma partida aqui em Porto Alegre novamente Por que fala em Porto Alegre novamente? Simplesmente por conta do ano de 1998 Onde o Papo quebrou a hegemonia da dupla Grenal que durava 44 anos Vamos recordar os dois jogos que permearam aquela decisão O Juventude à época possuiu o aporte financeiro da Parmalat Porém ainda estava em busca de sua firmação como time de Série A No Campeonato Estadual a equipe de Caxias do Sul ingressou Bem como a dupla Grenal na segunda fase Terminando líder de seu grupo Eliminando nas quartas de final Glória de Vacaria E na semifinal o Brasil de Pelotas Chegando à final contra o Internacional A partida de ida não iniciou muito bem para os jaconeiros Visto que o centroavante Cristian abriu o marcador no Alfredo Jacone Porém, dali em diante Flávio duas vezes e Laura anotaram os gols para o Juventude Levando para o Beira-Rio uma vantagem de jogar pelo empate À época, se o Colorado vencesse, forçaria uma terceira partida Mas não foi o que aconteceu O torcedor do Internacional lotou o estádio Beira-Rio E a papada também esgotou todos os ingressos destinados a ela O jogo de volta foi marcado pela parte física e poucas chances de gols Final da história Festa no Beira-Rio e em Caxias do Sul A torcida jaconeira parou a cidade com buzinaços e bandeiras Sejam elas nos carros, bem como nos prédios que rodeavam o município à época Uma festa para ficar na história da cidade E nos corações de todos os torcedores do Juventude Chegamos à tarde deste sábado, 6 de abril de 2024 Que pode se tornar histórico mais uma vez Uma tarde que pode marcar a quebra de hegemonia Desta vez do Grêmio que vence o campeonato a 6 anos seguidos E claro, podemos contar direto do estádio em loco O bicampeonato do Juventude Será especial, penso que não somente para o Juventude Através de sua direção, comissão técnica E também os jogadores Mas principalmente são torcedores Mas também para a nossa equipe Pois exatamente nesta partida Marca a nossa primeira transmissão Fora de Caxias do Sul Esperamos que seja a primeira de muitas O que nos deixa muito orgulhados Para finalizar, quero apenas deixar uma frase de incentivo Principalmente para os torcedores jaconeiros Que acreditam não dormiram uma noite sequer Tamanha ansiedade Abre aspas Tudo que um sonho precisa ser para ser realizado É alguém que acredite que ele possa ser realizado Esta frase é do Roberto Chinachin E com essa frase quero desejar Boa sorte Esporte Clube de Juventude Boa sorte Nação Jaconeira Que ao final possamos todos comemorarmos o bicampeonato do jogo Rega o chão A peleia vai começar E desta forma Torcemos que ao final do jogo Possamos contar o título ao viver de novo estadual Concentração, foco, garra e vitória Palavras que devem estar presentes no vestiário jaconeiro nesta tarde Vamos juntos com o Juventude na final do Gauchão 2024 Mais 19 minutos Uma temperatura aqui em Porto Alegre Na arena de 27 graus E nós vamos chegando Em nome dos nossos parceiros Ainho Lanches Psicóloga Clínica Margarete Esgaraboto Rádio Miriam Caravaggio TV Serra Quadro por dentro da bola JL Vídeo Produções Rádio Megação BJO BJO Live Streaming E Grupo Megação Às 19h da tarde Você vai acompanhar a nossa jornada esportiva Diretamente aqui na cabine número 18 da Arena Em Porto Alegre Com a narração de Jocelyto Santos Nos comentários e reportagens Do José Ademir Teodoro No plantão No plantão Na apresentação e na ancoragem da nossa transmissão O Ivan Esgaraboto E no suporte técnico O Paulo Tonietto E o Janis Luiz Às 20h da tarde Vamos escalar e enumerar as duas equipes de imediato Começando pelo Esporte Clube Juventude Manda pro ar o Papo da Serra José Ademir Teodoro Nossas almas em festa saudão Este clube de verão tradição Da mais sã alegria se escudam E doando esta marcha canção Aventude que vem em busca do bicampeonato estadual Com Gabriel número 1 2 para João Lucas 34 Rodrigo San 3 Zé Marcos E número 28 Alan Ruschel 95 para o Kaique Desejado por clubes do futebol brasileiro 16 por Jadson 20 Jean Carlos 21 Lucas Barbosa Número 9 o goleador Gilberto E o 17 Edson Carioca Agora Banco do Juventude 77 para Matheus Claus 7 Eric Farias 10 Nenê 15 Calvi 23 Abner 26 Pará Número 29 Juan 36 da Rocha 37 Hildo 43 Lucas Freitas Número 44 Mandaca E 75 Clayton Time e Banco do Juventude Zóio Lanches Tradição e qualidade Há mais de 40 anos em Caxias do Sul Faça seu pedido pelo fone 5 4 34 34 19 6 6 6 4 3 No Whats para 9102 7075 Estamos localizados em frente ao quartel Na Avenida Rio Branco Não esqueça de nos seguir e curtir o nosso Facebook e Instagram Arroba Zóio Lanches Oficial 4 4 e 22 da tarde 4 e 22 da tarde Vamos agora o anfitrião desta tarde aqui na final Jogo de volta na Arena do Grêmio Vamos mandar para o tricolor da capital Zé O tricolor Porto Alegrense em busca de fazer história 7 títulos consecutivos no Rio Grande do Sul Assim como seu adversário já conseguira Com Kaique 31 18 João Pedro 3 para Jeromel 4 Kahneman 26 Mike 20 Vila Sante 23 Pepe 10 para Cristaldo 39 Gustavo Nunes 19 Diogo Costa E o 21 Pavan Banco Tricolor 12 Gabriel Grando 2 Fábio 53 Gustavo Martins 17 Rodrigo Eli 37 Duqueiroz 17 Dodi 46 J Guilherme 14 Natan 7 para Soteldo 32 Natan Fernandes 13 Galdino E número 11 JP Galvão Time Banco Tricolor Muitas vezes nos sentimos perdidos e não entendemos o porquê Por isso procure ajuda de um profissional que fará toda a diferença no seu bem-estar Entre em contato com a psicóloga clínica Margarita Escaraboto pelo WhatsApp 91690930 23 da tarde a trilha identifica 27 graus da temperatura aqui na Arena do Grêmio A temperatura está forte e o clima está bonito Zé Theodoro É final e estamos aqui Zé Boa tarde mais uma vez meus amigos que nos acompanham Estamos aqui porque aqui o Juventude nos trouxe Aqui o Juventude trouxe a imprensa do interior inteira praticamente De todos os cantos desse Rio Grande Da fronteira, do centro, do planalto, da serra E a imprensa da capital Para registrar esse momento histórico Que vive o Juventude mais uma vez A disputa do título do Campeonato Gaúcho Que para muitos é desdenhado Quando não participa É só não ganhar o Campeonato Gaúcho Para saber o tamanho do estrago Que a campanha ou que a temporada proporcionou O Juventude está aqui Veio comendo pelas beiradas A ponto de chegar na reta final E buscar efetivamente, competentemente Esta decisão E chega igual com o Grêmio Só o diferencial hoje, nesse momento É o fator local Mas o Juventude já ganhou títulos fora de casa Aqui em Porto Alegre E vem disposto a mais uma vez Buscar esse feito na sua história Tecnicamente está preparado Emocionalmente está nos trinques Competência provou que tem E é isso que vai entrar em campo daqui a pouco Momento em que os dois times entram em campo E o Juventude vem em busca desse título As duas equipes já estão no gramado aqui Na Arena em Porto Alegre A equipe do Grêmio com seu uniforme tradicional E também a equipe Alve Verde O gramado está pronto A festa está pronta Acompanhe de segunda a sexta-feira Na Rádio Miriam Caravaggio Aqui em 95,7 Com a apresentação do jornalista José Teodoro A partir das 5 horas da manhã O programa Alvorecer na Miriam E em seguida às 7 horas da manhã Fica atualizado com o Jornal da Manhã 4h26 da tarde Temperatura de 27 graus Vamos agora quem comandou a piso na final da Arena Arbitragem Arbitragem é do melhor quilate possível no Rio Grande do Sul O árbitro Rafael Rodrigo Klein Auxiliado por Rafael da Silva Alves Maíra Mastela Moreira E aqui eu faço um registro Parabéns à Federação Gaúcha de Futebol Que proporciona e faz uma homenagem às nossas mulheres Quarto árbitro Francisco Soares Dias Quinto árbitro Jorge Eduardo Bernardi O VAR Daniel Nobre Bins VAR 1 André da Silva Bittencourt VAR 2 Douglas Scheidberg da Silva Observador José Antônio Chaves Franco Filho E também temos aqui o manager Gerente de qualidade Paulo Ricardo Silva Conceição Analista de campo Hélio Nepomuceno de Andrade Júnior E observador de arbitragem Leandro Pedro Voadem Essa é a equipe que vai comandar dentro do gramado As principais informações e transmissões da região Você acompanha na TV Serra Canal 526 HD da NET Parropilha A TV Serra Parropilha é a emissora que abre espaço em sua programação Para os diversos segmentos da sociedade TV Serra, nossa gente se vê aqui Estamos ao vivo pelo site TV Serra.tv Facebook Youtube 4h27 da tarde Temperatura de 27 graus O clima tá bonito Vamos agora acionando o nosso plantão Muito boa tarde Vai Scaraboto Manda pro ar aí o histórico de confronto Muito boa tarde, Jocelito Boa tarde, Zé Internautas Uma grande festa aqui na Arena em Porto Alegre O Juventude e Grêmio se enfrentaram 215 vezes O Juventude venceu 35 O Grêmio 125 Empates 55 No Gaúchão 128 confrontos O Juventude venceu 22 O Grêmio 68 E empates 38 Na Arena O Juventude nunca venceu Foram 14 jogos Com 10 vitórias do Grêmio E 4 empates Mas o Juventude pode ser campeão gaúcho Com empate nessa tarde de sábado E vencendo nos pênaltis Assim conquistando o seu quinto empate Então São informações de Juventude Grêmio No histórico para quadro por dentro da bola Do Sabe Caxias Fique ligado sobre tudo de esportes no quadro Por dentro da bola Com o cronista Jocelito Santos Na página do Sabe Caxias Todas as segundas e quintas-feiras A partir das 9h30 da manhã A atualização das informações esportivas 4h29 da tarde Daqui a pouco a bola vai rolar Falta um minutinho para a bola rolar Aqui no estádio da Arena do Grêmio Vamos seguir no plantão Com os resultados dos outros campeonatos Com esse fumacê que na Arena vai demorar Para começar a partida Nesse sábado além de Grêmio e Jantude Tem Capital e Ceilândia Final do Distrito Federal No Candango No Mato Grossoense União e Cuiabá No Paraibano Souza e Botafogo No Piauense Altos e Parnaíba No Catarinense Crissimo e Brusque No Pernambucano Esporte Náutico No Cearense Ceará e Fortaleza No Paranaense Atlético e Maringá No Alagoano CRB e Asa No Tocantinense União e Tocantinópolis No Domingo Pelo Mineiro Tem Cruzeiro e Atlético No Baiano Bahia e Vitória No Capixaba Tem Rio Branco Outro Rio Branco De Vitória Flamengo E Nova Iguaçu No final do Carioca Atlético e Vila Nova No Goianense No Baiano Bahia e Vitória No Paraense Remo e Paysandu E no Paulista Palmeiras e Santos A informação para a JL Vítiproduções A JL Vítiproduções É uma produtora Que oferece um trabalho Diferenciado pela sua experiência Em investimento Em tecnologia De áudio e vídeo JL Vítiproduções Filmagem e edições De eventos Imagens aéreas Entre em contato Pelo fone WhatsApp 98405 1558 4h30 da tarde Daqui a pouco a bola vai rolar aqui No estádio da Arena Como o próprio Ivan falou Né Zé Fumaceira Fumaceira bonita aqui Mas que de fato vai atrasar Um pouquinho a partida Mas agora é tudo Para os atletas Zé Teodoro A torcida fez sua parte Mais de 50 mil pessoas Aqui na Arena Em Porto Alegre 2 mil jaconeiros Agora é só dentro do campo Zé Teodoro É espero que não seja um jogo Que saia fumaça né Mas que jogadores joguem O futebol O mais bonito possível Dentro daquilo que é possível Porque a gente sabe Que uma decisão Às vezes nem sempre Ela proporciona O melhor futebol Mas a pegada Enfim Cada um com sua estratégia Mas eu acredito Que vai ser um bom jogo Que vai ser dentro Daquela qualidade Que cada time possui E deve começar Os últimos detalhezinhos Estão sendo ajustados Daqui a pouco a bola vai rolar Aqui na Arena do Grêmio Quem vai dar a saída É o Esporte Clube O Grêmio despacha Rodrigo San Desviou ali no Cristaldo É o primeiro lateral Para a equipe do Juventude É o Juventude não conseguiu sair de trás Rodrigo San demorou muito E aí foi acossado ali pelo Cristaldo E a bola chutada para frente Lateral que favorece o Juventude Aí o Juventude para a primeira movimentação Os primeiros segundos de jogo Aqui na Arena do Grêmio Em Porto Alegre A bola picou Sai de qualquer maneira Ali o Kahneman volta Não conseguiu domínio O Kaique volta de novo Para a equipe do Grêmio Dominando ele pelo meio Entregou aqui na minha esquerda Para o Cristaldo Cristal Tentou com o Gustavo Nunes A ligação Voltou um pouquinho mais atrás Com o Mike O Mike recomeça tudo No campo de defesa Com o goleiro Kaique O goleiro da equipe do Grêmio Sai jogando na grande área Entrega até onde está a capita O Jeromel Jeromel devolvendo Para o Kaique De perna à esquerda Ninguém marca Ele prefere um pouco mais A frente Esticando a bola Lá para Pavon Dominou ela Entregou um pouquinho mais atrás Novamente Lá vai Vila Sante Vila Sante abrindo Lá na direita Para João Pedro João Pedro devolvendo A bola para Vila Sante Ali na meia direita Ele ameaça Para Pisa fechar a porta Ele recomeça mais uma vez Com o Jeromel Jeromel trabalhando com o Kahneman Kahneman no campo de defesa Abre aqui na esquerda Para Mike Marcação em cima do Lucas Barbosa Ele tentou esticar Daqui a frente Olha a equipe do Grêmio Entrada aqui Com o Cristaldo Marcação em cima Lá vai Cristaldo Levou para a linha de fundo E vai pintar cruzamento Afasta Rodrigo Sã Redoma a equipe do Grêmio Ali na intermédia Arafim se vai mais uma vez Ele com o Pepe Pepe entregou lá na meia direita Com o jogador Que era João Pedro João Pedro balançou o corpo Entregou para Vila Sante Deu dois Um para ninguém A bola vai saindo Pela linha de fundo Vai sair não Não saiu Ficou ali com o Gabriel O Grêmio não veio tocando bola Mas aí o Vila Sante Tentou alongar ali No lado direito Mas a bola foi muito fechada Nos pés do goleiro Do Juventude Gabriel Que pega a bola agora E sai jogando Aí jogando A equipe do Juventude Grêmio Campo de Defesa Com o Kaique Kaique de pé nas lagas Entregando até onde está O Edson Carioca Marcado em cima Ele vai levando Carregando Dominando Saindo com bola E tudo Falta o campo Para o Edson Carioca No seu estilo de velocidade A bola foi muito forte Lateral Lateral para o Grêmio Vai João Pedro Para a cobrança O jogo é 0x0 A cobertura completa Dos jogos da dupla Caju Você acompanha No Portal da Bola Profissional Transmissões e informações Na página do Facebook Instagram E também no canal do Youtube Rádio Portal da Bola Profissional Liga dominada A bola aqui para o Juventude Com o Jadson Jadson vai avançando Carregando Prefere recomeçar Até onde está João Lucas João Lucas está marcado Ali pelo jogador Que era o Gustavo Nunes Devolvendo para Jadson Jadson para João Lucas Marcado ali pelo Gustavo Nunes Devolvendo a bola para Jadson No 2-1 Entregando para Lucas Barbosa O Juventude está com dificuldades Ele prefere um pouquinho Mais atrás Marcado ali o Zé Marcos Marcação em cima Hora ali Arrombada quase Com o jogador Equipe do Juventude Perdeu Rodrigo Afasta de qualquer maneira E briga ali O Juventude A bola pica Sobrou ali para o jogador Que era o Jean Carlos Lá vai Jean Carlos Pela meia esquerda Cortou a marcação Limpou o segundo Vai carregando por dentro Dominando Soltando Entregando Aqui na meia direita Vai o Juventude E põe a bola aqui Com o João Lucas Apidar cruzamento Por baixo Agora afasta A zaga da equipe do Grêmio O Juventude chegou com força Agora Chegou bem o Juventude Dessa vez no lado direito Com o João Lucas Ele cruzou para dentro da área A zaga do Grêmio Afastou a lateral Para o Grêmio Mas chegou o Juventude Zero a zero Rafael Rodrigo Cláudio Está conversando Me parece com o Gilberto E o Kahneman É o Kahneman para variar É que houve ali O Kahneman segurou o Gilberto E se desentenderam E já para Desde o início da partida Já tentar resolver Qualquer questões O juiz vai e faz Essa conversa Três minutos e meio Da etapa inicial Você acompanha Nessa jornada esportiva E o pai pula Tereiro ali O João Lucas Nas mãos do Kaique Direto Nas mãos do Kaique Cobrou muito fechado Já tocando a bola Lá vem o Grêmio Vem quebril o Grêmio Ligando o Caio O Diego Costa E o Rafael Rodrigo Cláudio Disse assim Sai do jogo Fica dominada a bola Para o Rodrigo San Aqui no campo de defesa Sai jogando com o Jadson O Jadson na meia-direita Entregando novamente Para Kaique Fica aí marcado Meio de três Balançou o corpo Fez o giro Para cima do marcador Tem a marcação em cima Ele prefere começar Até onde está Rodrigo San Rodrigo San Sai jogando com o Jadson Jadson devolvendo a bola No campo de defesa Com o Rodrigo San Marcado em cima Ele prefere ali Um pouquinho mais a frente Com o Lucas Barbosa Ele vai fazendo o giro Para cima do marcador Entregando ali na meia-esquerda Para o jogador Que era o Zé Marcos Zé Marcos Entregando para o capitão Alan Ruschel na ponta esquerda Devolvendo a bola para Kaique Ali na meia-esquerda Vai avançando Carregando Roupeda ali Divisado do gramado Soltou na ponta Lá para Alan Ruschel Rolou na frente Lá para Jean Carlos Vai pintar Cruzamento para a área Por baixo E está na área Lucas Barbosa Sobrou Olha o Juventude Vai bater Saiu Caique Deu um Tá na rede Gol Da Juventude Ajeconero Quatro minutos e quarenta Da etapa inicial O Juventude tentava pelo lado direito O Juventude tentava pelo lado esquerdo Dois cruzamentos por baixo Lucas Barbosa tentou Caique defendeu E quem fez E quem fez Balançou E estremeceu A rede gramista Está aberto o placar aqui na arena Juventude 1 Grêmio 0 E é dele Gipa gol Zé Teodoro O Juventude Estava como quem não queria nada Deixava o Grêmio avançar Numa dessa Jean Carlos pega essa bola Passa ali para o Edson Carioca E ele faz aquilo que ele vem fazendo Ele vai para frente Toca essa bola para dentro da grande área Chega na disputa ali o Lucas Barbosa A bola bate no corpo do goleiro Volta para o Giba que estava ali dentro E aí o gol está feito A bola vai para dentro Claro que o lance está sendo revisado Porque talvez um impedimento do Gilberto Mas vamos ver o que o VAR vai dizer De qualquer forma o Juventude chegou lá Não se intimidou E o gol está confirmado É gol do Juventude Gol do Juventude No início do jogo Ainda não confirmou ainda A bola está no centro do gramado Está no centro do gramado Está no centro do gramado É O que indica vai ser gol Mas olha O Juventude Não se assustou do Grêmio Que começou Em cima do Juventude Pressionando O Juventude Já tinha com o Jean Carlos Feito uma jogada boa ali E a bola tinha chegado Na defesa Dessa vez Grande jogada do Kaique Que pegou essa bola E tocou lá no lado esquerdo Confirmado Confirmado o gol Grêmio 0 O Juventude está sendo Bicampeão O Juventude Não vai pintar o segundo gol O Jean Carlos Matão E sobra a bola ali Para o jogador Aqui do Grêmio Entregando para quem Mas a frente Para Gustavo Uma desmarcação O Juventude está com tudo É Se precipitou um pouco O Jean Carlos Não poderia ter mais Estava só ele E a defesa do Grêmio Ele preferiu chutar de longe O Kaique tinha boa visão Fez boa defesa Chegou a Juventude Que é a vassaladora Aqui na areia No início do jogo Olha bem Falando então Do gol Olha ali Tem uma confusão ali Com quem que é O jogador do Juventude É com o Kaique Com o Kaique mesmo Mas o Juventude Tem que É o Juventude Na verdade Assim ó Só não Digamos assim Não passar do normal Mas deixa que os jogadores Do Grêmio Vem para cima Que esse é o jogo Que o Juventude Tem que fazer A partir de agora A partir de agora É o seguinte Jogar claro Mas não deixar O Grêmio jogar Provocar o Grêmio No bom sentido Acirrar os nervos Do Grêmio Porque é isso Que tem que fazer agora Principalmente Desse rapaz O Diego Costa Que é um jogador nervosinho Tem que O Juventude Não tem obrigação Nenhama De ser Bom seminarista No jogo hoje Aí jogando A equipe do Grêmio No campo de defesa Ali com o goleiro Caique de perna Esquerda Ele despacha Para frente Responde de cabeça Ali o jogador João Lucas Mandando pela linha Lateral É revê-se de mão Para a equipe do Grêmio Que está perdendo Obviamente tem pressa Mike Tentou a bola Marília Marília do Reis Do goleiro Do goleiro do Juventude Chegou com perigo O Grêmio Mas o jogo É 1x0 Para o Juventude 1x0 Para a equipe do Juventude Vai saindo Com o Gabriel Vasconcelos Saiu errado Olha a equipe do Grêmio Pressionando Voltando lá Pela meia direita Afasta de qualquer maneira Pressionado Pelo jogador Aqui do Juventude Voltando com o Vila Sante Vila Sante entregando Para Cristal Do Cristal Soltando Para Gustavo Nunes Entregou a frente Afasta ali O jogador Rodrigo Sando No peito do Gilberto Soltando atrás Edson Carioca Soltando novamente Entregando um pouquinho Mais a frente Lá para Gilbagou Ele vai avançando Carregando pelo meio Entregando aqui Na meia direita Cortou o marcador O Lucas Barbosa Devolveu a bola Para Gilberto Na entrada A grande área Marcação em cima Ele vai avançando Carregando Tentando Afasta a zaga Tira de novo E a bola vai ficando Dominada ali com o Mike Vamos chegando a 9 minutos e 50 Quase 10 minutos Na etapa inicial 10 minutos E que 10 minutos É Theodoro É O Juventude é melhor Do que o Grêmio Muito melhor O Grêmio começou Fazendo uma marcação Fazendo uma marcação alta Dificultando a saída Do Juventude Mostrando o perigo O tamanho que é Mas o Juventude Não se assustou O Juventude Foi muito cedo Entendendo O que o Grêmio Estava querendo E saiu do Grêmio Muito cedo Claro que Numa jogada ali Que foi De muita qualidade Com o Edson Carioca Mas o Juventude Foi tomando conta Do jogo A ponto De 1 a 0 É pouco até agora Nesse momento Só precisa o Juventude A partir de agora Que está ganhando o jogo Não precipitar Não correr demais O Juventude Não precisa correr demais Nesse lance aqui O Juventude Tinha toda a chance De fazer o segundo gol Foi muito precipitado O Gilberto Ao passar a bola Foi cedo demais Para passar para o João Lucas Tem que primeiro Atrair a marcação No João Lucas Ou nele Para deixar o João Lucas Na condição melhor Então o Juventude Com um pouco de calma Quem está ganhando o jogo É o Juventude Então vai com calma Vai com calma Traz o Grêmio Traz o Grêmio E o Grêmio Vai ter que deixar agora Um buraco lá atrás Vai ter que deixar Um buraco lá atrás E aproveita Nessas situações Não precisa se precipitar Vai jogando A equipe do Grêmio Aqui pela meia Esquerda Com o PP Tentou ligação Com o Diego Costa Caiu Não foi nada Sai do jogo Ele deu falta Em cima do Diego Costa É, marcou a falta Em cima do Diego Costa Numa disputa de bola Ali Com o PP É uma falta Na intermediária De longe Já cobrada Já comprou A equipe do Grêmio Entrando no campo de frente Com o Jeromel Capitão Abrindo lá na direita Para João Pedro João Pedro Pintou levantamento Por baixo Afasta a zaga Voltou Rebotou ali O jogador Equipe do Grêmio Mais uma vez João Pedro Bateu de esquerda Desviou Segurou firme A dele Gabriel Vasconcelo É a bola mascada Do João Pedro Que tentou ali Bem na frente Da grande área E está sentindo O jogador do Juventude Ali chutou a bola mascada Nas mãos do goleiro Gabriel E o juiz para o jogo Para atender Quem está ali Eu acho que é o Jadson Se eu não tiver Se minha visão Não tiver me traindo Mas eu acho que é o Jadson É ele sim Pelo Pelo porte físico É o Jadson É ele mesmo Tem gol E atenção Torcedor brasileiro Se a bola está rolando O tempo está passando E a Rádio Portal da Bola Rede Megação E a TV CR Estão informando o tempo E o placar do futebol Doze minutos e dezoito Da etapa inicial Aqui na estádio da Arena Em Porto Alegre Partida final Do Campeonato Gaúcho Zero Grêmio Um Juventude No Cearês Partidas 4h40 Tem Ceará e Fortaleza No Potiguar Santa Cruz E ABC Zero a zero No Pernambucano Esporte Náutico Também zero a zero Olha a equipe do Juventude Ligação lá na ponta Buscava o Edson Carioc Afasta de qualquer maneira O João Pedro É mais um lateral Para a equipe do Juventude As nossas transmissões Estão disponíveis Em áudio pela Rádio Megação Acesse Radiomegação.com.br Ou baixe o aplicativo Na Google Play Para Android Ou App Store Do iOS Para iPhone Rede Megação De rádio A diferença está no ar Tem gol Um catarinense Igor Meritão Marca para o Criciúma Aos dois minutos O primeiro tempo Criciúma um Brusque zero E o Criciúma Que é o primeiro adversário Do Juventude No próximo sábado Está sonando campeão Talvez Vai ser um jogo De campeões Quem sabe Pode ser o jogo Das faixas É o jogo Das faixas Isso aí Lá no Heriberto Ilse O jogo vai ser lá Lá no Heriberto Remodelado Com gabines Com ar-condicionado Vamos para lá Está aqui um consultório O Heriberto Muito bom Estrutura boa Do seu tigre De Criciúma Aí o Kaique Tentando a frente Esticando a bola Para o Favão Devolver a bola Para o jogador Que era Diego Costa Abriu aqui na esquerda Para Mike Ele vai avançando Carregando Deixaram ele Cruzou Desviou na zaga Botou a bola Para a equipe do Grêmio Saiu o Gabriel Providencial O goleiro da equipe do Grêmio Aí ali o Kaique No rebote Caiu e a falta Em cima do Kaique É a falta cometida Ali em cima do Kaique Reclama Reclama o jogador Do Grêmio ali O 39 O Nunes O Nunes reclama Mas cometeu a falta Agora chegou bem O Juventude O Grêmio O Juventude tem que cuidar disso Porque o Grêmio Está tendo uma vantagem Na frente da zaga O Kaique está saindo muito dali Tem que ficar mais Se protegendo ali E quem tem Se esbaldado ali É o Cristaldo O Diego Costa Essa parte ali Da frente da zaga Do Juventude Está um pouco desprotegida O Juventude está ganhando o jogo Não precisa Adiantar demais Fica protegendo Fica puxando o Grêmio Traz o Grêmio ali E dando os contra-golpes É o que a gente Precisa fazer agora A bola ficava dominada Para o jogador da equipe do Grêmio A lateral para a equipe Tricolor No campo de defesa Faça a sua live Com qualidade de vídeo E áudio Com profissionais De muita experiência na área Entre em contato com a gente Para fazer a sua transmissão Põe o WhatsApp 84051558 Vamos chegando a 14 minutos e 50 Quase 15 minutos Da etapa inicial 0 para o Grêmio 1 para a equipe do Juventude Despacha para a frente E o João Pedro Passou pelo jogador Equipe do Grêmio Não passou pelo jogador Da equipe do Juventude O Diego Costa reclamou de pênalti Ele vai reclamar sempre Disputou a bola ali Caiu a bola Sobrou para o Gabriel Nada aconteceu E o jogo é Gente 1 a 0 para o Juventude 1 a 0 para o Juventude Aí tem festa hoje Será Olha a equipe do Grêmio Cruzou por baixo Entrada da área Afasta a zaga Devolveu Afasta de qualquer maneira Rodrigo Sã Mandou um pombão Meu boi aqui na arena do Grêmio Tira mal ali O jogador que era o Jeromel Briga também Gilberto e o juiz A Mayra Castela Na realidade já está dando ali O impedimento do Gilberto O impedimento do Gilberto Exatamente Vocês viram que o Juventude Precisa segurar mais Fechar mais atrás O Juventude precisa fazer Mais marcação atrás Tem muito espaço Muito grande ali na frente Da zaga do Juventude O Grêmio está tendo Muita liberdade ali E isso provoca Provoca um desarranjo Na defesa do Juventude Com essa liberdade O Juventude precisa cuidar Um pouco mais Baixar um pouco suas linhas Segurar E fazer isso Olha ali o Gilberto Limpou o marcador Providencial Agora o Capitão O Jeromel Entregando aqui Na meia esquerda Para Gustavo Nunes Ele vai encarar o marcador Encarou o Jadson Aí o Jadson Ficou na frente dele Fez a proteção Levou para a linha lateral Levou quase para a linha de fundo Saiu com bola e tudo Agora o Jadson O jogador O jogador que era o Pepe Na realidade é o Vila Sante Vila Sante Agora assim era o Pepe Pepe entregou um pouquinho mais atrás Ali para Gustavo Nunes Gustavo Nunes para Pepe Inverteu lá na ponta Dominou ela João Pedro vai pintar Levantamento para Cortou o jogador da equipe Do Juventude É mais um lateral Para a equipe do Grêmio Impresso obviamente ali O jogador da equipe do Grêmio Que era o João Pedro João Pedro tentou com o Pavão O Pavão se livrou de um Dois Levou para a linha de fundo Pintou cruzamento Passa toda a extensão Da grande área E ela estava para a equipe Do Juventude É o Pavão fez um drible bonito Lá no lado direito Cruzou para dentro A bola passou E veio para a lateral O Juventude não pode Deixar muitos espaços Agora tinha o jogador do Grêmio Sozinho lá no lado direito O Alan Rush não estava lá No lado direito De ataque do Grêmio Duas linhas bem fechadinhas Atrás Bola longa para o Gilberto E para o Edson Carioca É isso que tem que fazer Isso aí Olha a equipe do Grêmio De novo dominando Ali com o Vila Sante Vila Sante para Gustavo Nunes Gente na lateral Devolvendo a bola para Vila Sante Marcação em cima Vila Sante caiu Não, não caiu na realidade Deixou a bola sair pela linha lateral E arremesso de mão Para a equipe gremiista Impressa Mas deixou para o Mike Mike Camiseta número 26 Que não jogou a primeira partida Entregou para Gustavo Nunes Marcação em cima Ele tentou com o Vila Sante Devolver a bola para o menino Gustavo Nunes Cortou a marcação Puxou a perna na direita Cruzou Afasta de qualquer maneira Rodrigo Sã Retoma a equipe do Grêmio Ali com o Geralmel Volta a bola para o Juventude Ele retoma a equipe do Grêmio Lançamento Afasta de novo Tirou ali na entrada Grandeada Diego Costa Limpou o marcador Tira de qualquer maneira Ali o jogador Que era o Zé Marcos Na realidade era o Alan Russo Agora sim Agora entregou a bola para o jogador Que era a equipe do Grêmio O João Pedro caiu Pediu falta É a falta em cima do João Pedro É a falta cometida ali Pelo Alan Russo Que tentou fazer a carga Em cima do João Pedro Acabou derrubando É uma falta lá no lado direito De ataque do Grêmio É uma falta perigosa Que vem embora Na área do Juventude Informação, opinião, jogos da rodada Classificação, curiosidades Interação com o torcedor Este é o Aquece Esportivo Nosso programa de pré-jogo Que antecede a jornada esportiva Na apresentação do jornalista E voz, Caraboto Vai para a cobrança Lá tem o João Pedro E tem o... Será que é o Mike De perna esquerda? É, o João Pedro está lá, né? Acho que o outro é o Mike Ou o Cristal Não, mas o Cristal é destro, né? É Deve ser o Mike Então, de perna esquerda Vai pintar, levantamento Para a área se liga E zaga o Viverde Em força aérea do Tricolor Vamos chegando A quase 19 minutos Da etapa inicial Saiu o jogador Da equipe do Grêmio Pintou o levantamento O João Pedro Afasta no primeiro pau Ali o Edson Cariola Retoma a equipe do Grêmio Entrada no campo de frente Mais uma vez Ele com o jogador Vila-Santi Vila-Santi para Mike Mike na meia-direita Ele limpa o marcador Orienta, balança o corpo Fechar a porta Ele prefere recomeçar Tão de estar o jogador Que era o Vila-Santi Vila-Santi Trabalhando com o Kahneman Tem aberto aqui O Pavon Marcação em cima Lá vai o Pavon Prefere um pouquinho Mais atrás com o Kahneman Despacha para frente Marcação ali Afasta de cabeça Rodrigo-Santi Pediram falta Retoma e fibra o Grêmio Mais uma vez ali Com o jogador Que era o Vila-Santi Caiu Agora sim Falta em cima do Mike É o Kaique Chegou em cima do Mike Foi tentar tirar a bola Por baixo Acabou pegando o Mike Derrubou Uma falta agora No lado esquerdo De ataque do Grêmio Uma falta perigosa Bola que vai ser levantada Dentro da área O Grêmio está pressionando O Grêmio está pressionando Porque está perdendo Aqui na arena do Grêmio É o Mike mesmo E o Cristaldo Mike de perna à esquerda O Cristaldo de perna à direita Se liga A Isagal Viver De força aérea Do Tricolor Mais uma vez Vamos chegar na quase 20 minutos Da etapa inicial Zero para a equipe do Grêmio E um para a equipe do Juventude Com este resultado O Juventude está se Sagrando Bicampeão gaúcho Aí autorizar o senhor Rafael Rodrigo Klein Está conversando ali com o Jeromel Me parece com o Gilberto É o Jeromel e o Gilberto Batendo um papo É o Rush O Jeromel reclama Abre os braços Mas vai para O Juiz agora Agora está conversando Com mais alguém Com defesa Com defesa Com defesa Com defesa E o Diego Costa Exatamente Aquela história Não se querer Aquela história toda Vai autorizar Mike cobrou Lá no segundo pau Aí o jogador Aqui do Grêmio Deu uma de zagueiro Sobrou a bola Para Pavão Pavão levou para a linha de fundo Marcação em cima do Diego Adson Canel Agora sim Limpou Cruzou E aí o jogador Aqui do Grêmio Desviou E o Juiz deu o escanteio Escanteio Pavão tem levado vantagem Todas as bolas Ali no lado esquerdo Tem que encostar Alguém ali O Alan Rush Não está conseguindo Segurar o Pavão Deribou essa vez Para dentro Cruzou Foi afastado A escanteio Vai de novo Aqui do Grêmio Lá na ponta direita Com a perna direita Cristaldo Pintou levantamento Para a área No meio da área Cruzou ali Bateu Desviou Tira a zaga Não deu opções Para ele Foi isso Que ele está reclamando Chegou o Grêmio Mais uma vez E vem o Grêmio De novo Vamos chegando A 21 minutos e meio Da etapa final Vem o Grêmio Na pressão Ali com o Mike Mike Entregando ali Para o jogador Cristaldo Marcação em cima Caiu Voltou a bola Para o Juventude Afasta De qualquer maneira O jogador Da equipe do Juventude É mais um lateral Para a equipe Do Grêmio Que tem pressa Ali com o Pepe Pepe entregando Para a Vila Sante E o Vila Sante De perna direita Começando tudo No campo de defesa Com o jogador Que era o Jaramel Jaramel Abrindo lá na direita Com o João Pedro O João Pedro Está marcado lá Pelo Edson Carioca Vai avançando Carregando Deixaram Ele foi Lá vai o João Pedro Parando Precando Marcação em cima Ele preferiu Ele no meio Com o Vila Sante Vila Sante Entregando lá Na meia direita Mais uma vez Devendo para Pavão Pavão Para a Vila Sante Marcação em cima Roubou Abrir o jogador Da equipe do Juventude Jadson vai avançando Carregando pelo lado esquerdo Ele rompe Ele divisão do gramato Tem marcação em cima É lateral Para a equipe Do Juventude O Jadson roubou Via bem Mas aí segurou Poderia ter procurado Virado o corpo Para cá Protegido a bola E levado ela Mas o Jadson preferiu Dar um corte para dentro Para buscar o Jean Carlos Que ia entrando E acabou perdendo Mas é lateral Para o Juventude E atenção Torcedor brasileiro Se a bola está rolando O tempo está passando E a rádio portal Da bola A rede Megação E a TV Serra Estão informando O tempo E o placar Do futebol 22 minutos e 40 Da etapa inicial Aqui na Arena Em Porto Alegre Jogo final Zero para a equipe Do Grêmio Um para o Juventude Neste tome Para o primeiro Tem Cruzeiro e Atlético No Paulista Palmeiras e Santos No Baiano Bahia e Vitória Vem a equipe do Juventude Aqui pela meia-direita Com o Lucas Barbosa Marcado em cima Desarmado ali Pelo jogador Que era o Gustavo Nunes Vai avançando Carregando Entregando Lá na meia-direita Caiu, pediu falta Sobou O Papabon Lá na meia-direita Cruzou por baixo Afasta Bonito Cortou, Lise Marcos Sobra a bola Para o Juventude No campo de defesa Vamos chegando A quase 23 minutos E deu o cartão Amarelo Amarelo O Jadson Pegou o Gustavo Gustavo Nunes Pegou num lance ali Claro que o juiz Deixou a bola correr Para depois Marcar a falta E dar o cartão amarelo Ou não marcou a falta Acho que não Acho que não Deixa eu ver O cartão amarelo Foi dado para o Jadson Mas vai pegar a bola lá Vai dar Bola ao chão Bola ao chão Bola ao chão E Seguiu o lance Bola ao chão Cartão amarelo Para o Jadson Cartão amarelo Para o Jadson O Jadson Eita O Zé E aí vamos chegar A 24 minutos A partida O jogo está muito Perigoso para o Juventude O Juventude Não está conseguindo Sair de trás O Juventude Não está conseguindo Ter a bola O Juventude O Jean precisa participar mais O Jean Carle Para participar mais Para ter uma saída Do Juventude Aqui na frente Como eu disse Tem um buraco Na frente da zaga Em que a marcação Do Juventude Não está funcionando E os homens De ataque do Grêmio Estão levando vantagem Todas as vezes Tanto no lado direito Como no lado esquerdo E isso deixa muito tempo O Grêmio com a bola E sempre aqui na frente Na zaga Na frente Próximo do gol Do Juventude Porque o Grêmio Avançou todo Fez a pressão E está conseguindo Levar vantagem Então está muito perigoso O jogo nesse momento O que precisa acontecer Precisa como eu disse Fazer uma proteção melhor Ali na frente da zaga O Jean precisa participar mais Para ser uma opção De saída de bola Do Juventude O Alan Rouge Está deixando Muita liberdade Para o Pavan E o João Pedro Lá no lado direito Está muito difícil Esse momento Do jogo Para o Juventude Que entrou Na pressão do Grêmio Olha a equipe do Grêmio Aqui pelo lado esquerdo Pintou o levantamento Desviou Tira de cabeça Ali o Edson Carioca Tentou a ligação Com o Jean Carlos Abertura lá Na ponta esquerda Sobra a bola Para o João Pedro Mais uma vez No campo de defesa Com o Geralmel O Geralmel está na roda Jogando o gramado Parando, pisando Entregando um pouquinho Mais a frente Para o jogador Que era o Pepe Devolvendo para o Geralmel Devolvendo a bola Para o Pepe Na meia direita Pepe abrindo Para o João Pedro Marcação em cima Ele prefira um pouquinho Mais a frente Para o jogador Que era o Pavon Pavon faz a finta Para cima do marcador Entregou, entregou Errado Botou a bola Para o Juventude Direito com o jogador Gilberto Aí o centro Avantiu de bagou Soltando atrás Para o jogador Que era Jadson Jadson recomeçando Até onde está João Lucas João Lucas Para Lucas Barbosa Lucas Barbosa Pelo meio Vai avançando Carregando Preferindo recomeçar Até onde está Rodrigo São Rodrigo São trabalhando Com o Zé Marcos O Zé Marcos Está marcado Ali pelo jogador Que era o Pavon Prefira um pouquinho Mais a frente Para o Edson Caraca Tentou fazer a marcação Foi desarmado Entregando Lá vem o Grêmio De corpinteiro Com o Gustavo Nunes Aí o menino Chutando o mascado E o juiz deu Vai dar Acho que vai dar Tiro de meta Chutou o mascado O Juntudo não precisa Se precipitar Tinha a bola Procura ficar com a bola Gasta o tempo Vai tirando o Grêmio De trás Mas de uma forma Não quando o Grêmio Vem de trás Atacando Mas o Grêmio Vem de trás Para procurar a bola E o Juventus É precipitado demais E acaba perdendo E cansando Então não precisa A bola no pé Tem que ter a bola no pé Não tem que deixar O Grêmio jogar E o Juntudo Está deixando o Grêmio jogar O Grêmio pressiona Usa os dois lados do campo Sempre levando vantagem E tem mais um meio Que está aberto Então o Grêmio O Juventus Está correndo risco Procura ficar mais Com a bola Aí para a cobrança A equipe do Juventude E do João Lucas Esticando no calcanhar Do Jean Carlos Afasta de qualquer maneira Volta a bola para o Juventude Volta a bola para a equipe do Grêmio Tira de qualquer maneira Afasta de cabeça O Zé Marcos Dominou Tentou o domínio O jogador Que era o Lucas Barbosa A bola picou por ele E apenas lateral Para a equipe do Juventude A repercussão do duelo Análise do confronto O craque do jogo Lance da partida A opinião do torcedor E a atualização dos jogos Da rodada E a classificação do campeonato Você confere No placar Esportes Logo após a jornada esportiva Com a apresentação Do jornalista Ivan Escaraboto Vem de novo A equipe do Juventude Ali pelo lado direito O campo de ataque Afasta de qualquer maneira Mike Volta também de cabeça Ali o Geramel Tentou passar Para o jogador Clique do Grêmio Retoma ali com o Jadson Jadson recomeçando Até onde está O Alan Ruschel Tocando curtinho Para Kaique Devolvendo para o capital Alan Ruschel Abrindo aqui para Jadson Jadson recomeçando Desafogando o jogo Para Rodrigo San Rodrigo San Ameaça o jogo Dá um giro Para cima do marcador Entregando para o jogador Que era Zé Marcos Zé Marcos recomeçando No campo de defesa Com o goleiro É o Gabriel Gabriel sai jogando novamente Com o Zé Marcos Marcação em cima lá Do Cristaldo Ele tem marcação Ele prefere recomeçar de novo Com o jogador Que era Gabriel Gabriel devolvendo a bola Para o Zé Marcos Lá na linha Da lateral Do lado esquerdo Soltando a frente Lá vai o jogador Esse é o modelo de jogo Que o Juventude tem que adotar Tocar a bola Puxar para trás Claro ter cuidado Com essa bola recuada Mas tentar Quando tocar a bola Tocar com espaços Agora o jogador Juventude correu E se não sofre a falta Ia mais perto da grande área Então é isso que o Juventude Tem que fazer Não precisa ser precipitado Está ganhando o jogo Vamos chegar na 28 minutos Da etapa inicial Você acompanha Nossa jornada esportiva Aqui diretamente Em Mocunarina Em Porto Alegre Rodrigo San Trabalhando com o Jadson Jadson fez o giro Abriu na direita Para João Lucas Marcação em cima Tem dificuldades Entregou um pouquinho Mais a frente Velocidade Lá buscava o Jadson Marcação lá Olha ele o Jadson Quase assim que ele conseguiu Desarmar o Mike Mike recomeçando No campo de defesa Ali na grande área Com o goleiro Kaique Kaique fez a finta Para cima do marcador Do jogador daqui Do Juventude Olha o Kaique Saindo errado Ali sobrou Para o jogador daqui Do Grêmio Tem um jogador Do Juventude Que está no chão Ele me parece ser o Gilberto O Gilberto Na disputa de bola Ali com o Kaique Acabou sentindo Pedindo atendimento Olha o Grêmio E vem aqui Para o Grêmio Pelo lado direito Falta do pavão Falta do pavão Em cima do jogador Do Juventude Ali Gilberto continua sentindo O Gilberto sentiu Naquele lance Que ele disputou Com o Kaique Ali né Vamos chegando Deixa eu ver Quanto tempo 29 E aí Zé Eu acho Eu acho Que o pior momento Desse Desse momento Do jogo O Juventude Já passou É porque o Grêmio Fez a pressão E com muita pressão O Juventude Correu sérios riscos De sofrer um empate Muito pelo desajuste Que o Juventude Parece o Juventude Não ter acreditado Que fez o gol Sabe né E o Juventude Se desajustou Deu espaço No lado direito Para o João Pedro Espaço para o pavão O Alan Rusch Abandonou A lateral Fechou Para dentro da área O que estava Como um pouco mais Sobre aqui Era o João Lucas Sofrendo aqui A carga Do Gustavo Nunes Mas sempre O Diogo O Diogo Costa Tendo espaços Para poder fazer O giro Na frente Da grande área Fazer o pivô Porque o Kaique Meio que saiu Dali Parece que o Kaique Se empolgou demais E abandonou Sua função Que é aqui atrás Segurar atrás Disputar a bola E sair com a bola De trás Então o Juventude Se desajustou Mas já começou A encontrar um pouco A forma O Jean Carlos Ficou muito lá na frente O Jean Carlos Tem que vir atrás Participar Ajudar A bola tem que sair daqui Com os pés Ele tabelando Para poder Chegar com melhor qualidade Para o Edson Carioca O Edson Carioca Todas as vezes que ele quiser Ele vai ganhar do João Pedro Ele já provou isso Então o Juventude Está com Como diz assim Na nossa região Está com o queijo E a faca na mão Só tem que saber Cortar o queijo E não deixar O Juventude Não pode deixar o Grêmio jogar Isso que o Juventude Fez agora Tocar a bola Puxar para trás Para poder Fazer com que o Grêmio Abra mais espaços Ou adianta Seus homens lá de trás E aí o Juventude Com o Edson Carioca Com a disparada Do Lucas Barbosa Que precisa aparecer mais no jogo O Juventude consegue Passar por esse pior momento Eu acredito que já passou José Mensagem do Diego Capiletti Da Ali Juventude O Luiz Velasco Hoje papo 2x1 É bicampeão Vamos Juventude Abraços a todos Valeu O grande Luiz Velasco Está falando diretamente Da fronteira Aí o Pavão Marcado em cima Para o Petril Recomeçar até onde está O capitão Pedro Geramel Geramel jogando Com o seu companheiro de defesa Que é o Caneman Caneman Esticando a bola aqui No lado esquerdo Com o Mike Mike dominou Ela pintou levantamento Para a área Nas mãos do Gabriel Boa jogada Do Grêmio Lado esquerdo Com o Mike Cruzou lá dentro Da área Ela foi nas mãos Do Gabriel Que sentiu agora Zóio em Lanches Torcedor brasileiro Se a bola está rolando O tempo está passando E a rádio portal Da bola Rede Megação E a TV Serra Estão informando O tempo e o placar Do futebol 31 minutos e meio Da etapa inicial Aqui na Arena Em Porto Alegre A partida final Do Gauchão Zero Grêmio Ou Juventude Pelo N1B Na sexta-feira O Caxias do Basquete Perdeu para o Paulistano Por 75 a 56 Volta a quadro Próxima quarta-feira Diante do Minas E o Pato Na sexta-feira Do Ginásio Sesse Em Caxias do Sul Às 8 horas da noite Tem uma falta Uma falta do Kaique Ali no meio de campo O Geromel pressiona O Kahneman pressiona O Diogo Costa pressiona É uma turma É um exército Em cima do árbitro Ali né A falta cometida Pelo Kaique Foi marcada pelo árbitro Ali no meio do gramado Tem gol Tem gol onde? No Mato Grossense Clayson marca para o Cuiabá Aos 24 minutos Do primeiro tempo União 0 Cuiabá 1 Aí o Vila Santos Cobrando a pauta Entregando lá para Geromel Geromel De perna Na perna esquerda Abrindo lá na direita Com o João Pedro O João Pedro Marcação em cima A gente iria lateral Prefere recomeçar Até onde está O Pedro Geromel O Pedro Geromel Recomeçando tudo de novo Ali com o jogador Que era o Vila Santi O Vila Santi está marcado Prefere recomeçar Até onde está A Kahneman Na roda Jogando do gramado Invertendo bem lá Na ponta direita Com o jogador Que era o João Pedro O João Pedro dominou Lançou para frente Apenas Tiro de meta para o João É procurou ali O Pavlã Porque não Quem estava entrando ali Era o Era o Diogo Costa Que estava entrando Não conseguiu alcançar A bola Foi muito forte E foi pela linha de fundo É tiro de meta Para o Juventude Que vence por 1 a 0 Muitas vezes nos sentimos perdidos E não entendemos o porquê Por isso procure a ajuda De um profissional Que fará toda a diferença No seu bem estar Entre em contato Com a psicóloga clínica Margarete Esgaraboto Pelo fórum whatsapp 91690930 Ô Zé Sim No próximo jogo Traz um óculos solto Para enxergar Está difícil Ah sim Sim o sol De frente com o sol A posição aqui da arena Mas logo Mas logo Ele vai ter que passar ainda ali Ele vai atrapalhar nós ainda Vai atrapalhar Ele tem uns 4, 5 metros Para descer ali Que vai pegar nós Faz parte Aí o Grêmio Se esforçar o jogador O Grêmio sai com bola E tudo é apenas Mais um tiro de meta Para a equipe do Juventude Ele deu lateral Deu acho lateral Mas tinha saído lateral Era o quem Estava lá o Pavana Acompanhe de segunda a sexta-feira Na rádio Miriam Caravaggio FM 95,7 Com a apresentação Do jornalista José Tedor A partir das 5 horas da manhã O programa Alvorecer na Miriam E em seguida As 7 horas da manhã Fica atualizado com o Jornal da Manhã Mas sai curtinho O jogador aqui Para o Juventude Gabriel Vasconcelos Esticando a frente Responde de qualquer maneira Ali o Jeromel Soltou errado Voltou a bola Para o Giancarlo Giancarlo esticando A frente no comando Para o Gilberto Gilberto brigando Com o Edson Carioca Volta de novo A bola para a equipe do Grêmio Caiu de novo Lá o Gilberto Olha só De novo O Gilberto caiu Pediu Pediu falta Lá o jogador aqui Para o Juventude Soltando aqui Para o jogador Vila Sante Vila Sante Para o Gustavo Nunes Ele vai encarar o marcador Pedalou Foi para cima Foi desarmado Pelo jogador aqui Para o Juventude Que era o Lucas Barbosa Lucas Barbosa Caiu É a falta cometida Pelo Gustavinho O Gustavo Nunes Levou uma meia lua Ali do jogador Do Juventude Do lateral direito Que fez o corte A bola foi para o Jadson Que ele trabalhou Virou o corpo E foi inteligente nessa Deixou que o jogador Aliás o Lucas Deixou que o jogador Empurrasse E cometesse a falta Falta que favorece O Juventude Lá do setor De defesa Do Juventude E o jogo é 1 a 0 O que está acontecendo O Juventude Acho que o Juventude Não vai sair Toda vez que ele está saindo Não sei se vai dar para o Gilberto Infelizmente Certamente É uma pena Para a juventude Perdeu o artilheiro O cara que fez o gol O cara que pode estar dando o título Mas Pelo visto Não sei se o Gilberto volta Vamos acompanhar A cobertura completa Dos jogos da dupla Caju Você acompanha No portal da Bola Profissional Transmissões e informações Na página do Facebook Instagram E também no canal do Youtube Portal da Bola Profissional Está saindo de maca Não há nenhum sinal de troca Ou vocês estão visualizando Não Tem três jogadores ali Que estão na reservada Do Juventude Mas ninguém é aquecendo Talvez o veredito Saia agora Se ele tem condições ou não Claro que a circunstância do jogo Leva muito a fazer esse trabalho também Que ele faz parte do jogo É segurar o jogo É tramar É superdimensionar uma lesão Talvez seja muito disso também Mas sei lá É, mas está ali Está em condição de voltar Então realmente foi A mais a experiência do Gilberto Qualquer outra coisa Desarmado ali O jogador da equipe Juventude retoma Com o jogador da equipe Do Grêmio Que era o Pepe Pepe entregando um pouquinho mais atrás Para Cristaldo Cristaldo Invertendo lá Para Pavão Quase que ele conseguiu o domínio E a bola vai ficando Para o goleiro da equipe Do Juventude Vamos chegando A 37 minutos Da etapa inicial Quase chegando ao finalzinho Do primeiro tempo E o Juventude está vencendo É aquilo que eu falei O pior momento Nesse momento do jogo O Juventude passou Claro que não está livre ainda Porque o Grêmio está muito perigoso O Grêmio Faz a pressão Mas Aquele momento difícil A reação depois do jogo Do gol O Juventude passou Agora resta o Juventude Fazer com que o jogo Fica a sua feição E isso E para fazer isso Tem que fazer o que está fazendo agora Tocando a bola Claro Cuidado para não correr risco ali atrás Mas é isso Tentar Sair de trás na boa Mas com a bola nos pés Não tocando bola longa Porque também O Edson Carioca É Muito acionado Com bolas longas Corre demais Cansa E temos ainda Todo o segundo tempo Pela frente ainda Então é com a bola no pé Que o Juventude tem que Trazer o Grêmio para dentro E procurar os seus espaços Porque o Grêmio deixa muito espaço O Grêmio está com a defesa Totalmente vulnerável A Juventude precisa trabalhar melhor Olha agora o Renato O Renato enlouqueceu O Renato sabe Que o seu time Não está conseguindo jogar O Grêmio não está conseguindo Fazer o último lance Aqui Por quê? Porque aqui o Juventude Aqui dentro do Juventude consegue O problema do Juventude É essa bola chegar até aqui Que ela chega muito venenosa Aí jogando aqui Com o Rodrigo Sã Despacha de qualquer maneira O zagueiro da equipe Do Juventude Retoma com o Kahneman Kahneman entregando Para onde está o Mike Mike recomeçando Para o capitão Da equipe do Grêmio Para o Jeromel O Jeromel marcado Pelo Jean Carlos Abre lá na direita Para João Pedro João Pedro estica A frente Buscava o jogador Da equipe do Grêmio Esticou nos peitos É isso que o Juventude Tem que provocar no Grêmio Está fazendo Está começando Por que o Clonato Está enlouquecido Exatamente isso aí O Grêmio toca a bola E sempre Quando toca a bola Não consegue alcançar Os seus jogadores Porque o Juventude Faz essa marcação E força o Grêmio A fazer isso Dos últimos cinco minutos Para cá O Juventude Parece que entendeu o jogo Olha aqui Para o Juventude Ele balançou Gilberto vai avançando Carregando pelo meio Caiu E a falta em cima Do Gilberto Falta em cima Do Gilberto Ia levando vantagem Está pedindo Cartão amarelo Não sei se o árbitro Vai dar Mas estava levando vantagem Do Gilberto É isso que o Juventude Precisa fazer A gente vai ficar aqui Repetindo a tarde toda Deixar que o Grêmio Deixar que o Grêmio Toque a bola para frente Mas marcando Os seus jogadores Porque o Diego Costa Já não consegue mais Levar vantagem Aqui no meio E o Gilberto Já começou a participar mais O próprio O próprio Jean Carlos Já está participando mais Agora tem uma reunião Ali no meio Que está envolvendo Jogadores do Juntúdio Eu acho que é o Zé Marcos Lucas Barbosa O Kaique E me parece Que é o Alan Ruscha Certamente eles estão Conversando algumas coisas Porque o Alan Ruscha Está dando muito espaço Para o João Pedro E para o Galvan E está vindo uma bola Muito perigosa Daquele lado direito Aqui no lado esquerdo Me parece um pouco resolvida A marcação em cima Do Gustavo Nunes Precisa resolver um pouco Lá no lado direito E fechar um pouco O meio de campo Aqui na frente Na frente do gol O Kaique Precisa estar mais presente Aqui Para fechar esse espaço Aqui e ter essa bola De trás para sair Quem sabe agora Quem sabe agora O segundo gol 40 minutos e meio Da etapa final Ali o Jean Carlos Olha lá o Jean Carlos 40 minutos da etapa final Vamos lá Juventude Eu quero gritar Gol lá Vai Jean Carlos Cobrou direto Explode na barreira E volta a bola Para a equipe do Juventude Mais uma vez Com o Jean Carlos Saiu errado Voltou a bola Para a equipe do Grêmio Esticando aqui na velocidade Responde a cabeça do Jean Carlos Retoma a equipe do Juventude Com o Lucas Barbosa Entregou Mas entregou errado Volta a bola Para a equipe do Grêmio Aqui na ponta esquerda Com o jogador Diego Costa Diego Costa fez a proteção Inverteu Chamando para o jogo Agora o Jean Pedro Lá no campo de defesa Vai avançando Carregando Vamos chegando a 40 minutos e meio Da etapa final Da etapa inicial No jogo final Aqui na Arena Em Porto Alegre Aí o jogador Da equipe do Grêmio Invertendo aqui para Mike Mike recomeçando Até onde está Pedro Geramel Aí o Geramel Parou Pisou Lá vai o Geramel Capitão da equipe do Grêmio Tem dificuldade Sai jogando aqui No campo de defesa Mais uma vez com o Pepe Pepe está na roda Jogando o Gramado Invertendo lá na ponta Para o João Pedro Será que ele vai alcançar Alcançando o jogador Da equipe do Grêmio Vai balançando Levando para A grande área Pitou cruzamento De perna esquerda Olha ali o Cristal do Matelo Gol Do Grêmio 41 minutos e meio Da etapa inicial O Grêmio insistia Para o lado direito Pavão cruzou E aí o Cristal do Sozinho no meio Como um centroavante Só deslocou Do Gabriel Vasconcelos Nada pode fazer Está empatado Está tudo igual A decisão Aqui na arena Um para o Grêmio Um para o Juventude O Grêmio fazia pressão Quando a bola Foi no lado direito Lá Eu já falei Fora do microfone Olha lá o espaço Que tem E esse espaço Estava sendo constante O Alan Rush Estava muito longe Da marcação do João Pedro E o João Pedro Já vinha ganhando Todas as chances Lá no lado direito Dessa vez Recebeu a bola Tocou para dentro O Cristal do Com paciência Com calma Com categoria Meteu para dentro Do gol Fazendo o 1 a 1 A bola no centro Do gol Está empatado O jogo Tudo igual Aqui na arena Cristal está marcando O seu sexto gol No Campeonato Gaúcho Se tornando o artilheiro Da competição Em 2024 A equipe do Tricolor Marcou 31 gols O Juventude Está sofrendo O seu décimo primeiro Com empate em 1 a 1 A decisão está indo Para os pênaltis Juventude 1 Grêmio também 1 É final meus amigos É final de campeonato Não ia ser fácil Sem dúvida Alguém Tem força aí A equipe do Juventude Retome A equipe do Grêmio Lá está sendo carregando O Pepe O Pepe entregou No meio para Cristaldo O Juventude Não deu nada Lá vai Diego Costa Bateu no cantinho Gol 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 Do Grêmio Gol 43 minutos Da etapa inicial Em 2 minutos A equipe do Grêmio Vira que vira Aqui na arena Em Porto Alegre Agora está 2 Para o Grêmio Está 1 Para o Juventude Não pode brincar Não pode vacilar Não pode achar Que as coisas Vão acontecendo Ao natural Não Acontece porque Há uma decisão Do outro lado O Diego Costa Ganhou essa bola Disputou aqui No meio de campo Onde o Juventude Estava dando Muito espaço Muito espaço Para o Grêmio E aí foi Entrou Evoluiu Ter o resultado Diego Costa Vai avançando Carregando O Rompeda De divisão Do gramado Lá vai O jogador Do Juventude Deixaram Ele foi A falta Em cima Do jogador Do Juventude O juiz Diz que não foi Nada Ele retoma A equipe do Grêmio Mais uma vez Caiu Agora ele deu falta Em cima Do jogador Do equipe do Grêmio O Jean-Carlo Chegou ali Cometeu a falta A falta Bem marcada Pelo árvore Que dá Inclusive O cartão amarelo Para o Jean-Carlo O cartão amarelo Para o Jean-Carlo E parece Opa Confusão Confusão Bom Tem vários O Jean-Carlo Está caído Colocando a mão No rosto Acusando Uma agressão Do jogador Do Grêmio Quem está ali Do Grêmio É o Estou tentando Vida aqui Está bem difícil Eu acho Que é o Jeromel Não acredito O Jeromel Está incontrolável Não acredito Que o Jeromel Tenha feito isso Porque é um jogador Muito equilibrado Mas foi Mas tem vários Então vamos ver Essa revisão Que pode acontecer Agora o jogo O Juventude Como disse O Juventude Pediu para levar Com todo o respeito Ao torcedor de Juventude O Roger Poderia ter visto isso Os jogadores Poderiam ter visto isso O Grêmio O Juventude Estava pedindo Para levar Tinha a possibilidade De virar esse jogo No 1 a 0 Mas aí o Juventude Deixou muito espaço Foi deixando espaços 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 Para o Juventude Para o Grêmio Produzir essa jogada Lá no lado direito Primeiro gol Num campo aberto Do João Paulo Agora aqui No segundo gol Uma bola que é perdida No meio de campo Para o Diego Costa O Juventude Foi deixando Que o jogo acontecesse Favorável ao Grêmio E agora está pagando caro Por isso Agora abriu tudo O Grêmio está chegando O Grêmio está perto Do terceiro gol Não se surprende Se o Grêmio não fizer Logo Se é terceiro gol Se o turno não tomar Atitude Dentro de campo Olha a equipe do Grêmio Lançamento Afasta de cabeça Ali o jogador Rodrigo San Retoma o Juventude Sai jogando com o Jadson Jadson ligando Ali para o Edson Carioca Próximo da linha Divisada do gramado Ele vai avançando Carregando Tentando retomar a bola Para a equipe do Grêmio Afasta de qualquer maneira O jogador da equipe do Grêmio E tem mais um jogador Tricolor ali No gramado Agora Não sei se é o Mike Quem que é o jogador Vocês viram a placa Eu não vi placa nenhuma Ali pessoal 47 minutos Pois é Não sei quantos minutos Vai dar ainda Mas tem um jogador Da equipe do Grêmio Que está caído ali Vamos ficar ligado E você fique ligado Sobretudo de esportes No quadro Por dentro da bola Com o cronista Jocelito Santos Na página do Sabe Caxias Todas as segundas E quintas-feiras A partir das nove e meia Da manhã A atualização Das informações Esportivas José Diga e boa Manda um abraço Para o Paulo Costa Nos acompanhando Pelo YouTube Grande Paulo Costa Lendia Me ensinou muito Lendia do rádio Conhece a Lendia do rádio Este é Lendia do rádio É um grande Grande profissional Paulo Costa Também trabalhei Com o Paulo Costa Pois é Vamos ver Era o Kahneman Era o Kahneman Era o Kahneman Era o Kahneman Kahneman que estava No gramado Estava caído no gramado A bola vai ser cobrada Ali pelo Jean Carlos Será que ele vai pintar Levantamento para a área Mesmo da Liza Teodoro É Tem que fazer Botar essa bola na área Agora tem que Tem que explorar A fragilidade do Grêmio É a bola aérea do Grêmio Que não é das melhores Lá vai O Jean Carlos Pintou levantamento Na entrada Grande área E brigou O jogador Lucas Barbosa Não conseguiu o domínio Segurou nas mãos Do Kaique Estamos chegando A 48 minutos E meio Da etapa inicial 2 para a equipe do Grêmio 1 para a equipe do Juventude O Grêmio virou a partida Com Cristaldo E Diego Costa Aí Kaique Lançando a frente Responde de cabeça Ali o jogador Equipe do Juventude Alan Ruschel Entregando um pouquinho Mais atrás Para Gabriel Vasconcelos Também despacha Diga Ivan Pelo telão ali 4 minutos É crescimo 4 minutos Então temos mais um minutinho Foi desarmado ali O jogador Equipe do Grêmio Lucas Barbosa Entregando um pouquinho Mais a frente Aqui para o jogador Carajadson Rolando na frente Agora era para o jogador Cruzou por baixo Quem sabe agora Afasta a zaga Da equipe do Grêmio Retoma ali Com o jogador Que era o Gustavo Nunes Retoma Volta de novo Brinca Para o lado Olha ali a jogada Do Lucas Barbosa É falta em cima Do Lucas Barbosa ali Ele deu vantagem Retoma a equipe do Juventude Mais a vez com o Kaique Kaique entregando Soltando atrás Ali para Alan Ruschel Ele vai fazendo a finta Para fazer o marcador Fechar a porta Recomeçou para Zé Marcos Zé Marcos de primeira Tentou a ligação para Kaique Volta a bola Para a equipe do Grêmio Retoma a equipe do Juventude Volta a bola para a equipe do Grêmio Ali na linha de lado do gramado Soltando para Gustavo Para Diego Costa Pavão Pavão para Diego Costa Aí ele não conseguiu Passar pela marcação Afasta a zaga Da equipe do Juventude Retoma a equipe do Grêmio Mais uma vez com Vila Sante Vila Sante vai avançando Carregando Entregando mais uma vez Tentou passar pela marcação E a bola vai saindo Pela linha de fundo Apenas tiro de meta É na tentativa ali Do Vila Sante Com o Kaique A bola acabou batendo Nos pés do Vila Sante Foi pela linha de fundo Tiro de meta 2 a 1 Grêmio Estamos chegando a quase 50 minutos Da etapa inicial Aqui no estádio Da Arena do Grêmio A grande final Do Campeonato Gaúcho Agora sim Fim de papo Na primeira etapa Primeiro tempo Que por enquanto Está dando O epa campeonato Para o Grêmio E a bola está contigo E vai Scaraboto 5 horas Mais 22 minutos Grêmio 2 Juventude 1 Um apagão Alviverde Na reta final Da primeira etapa O Juventude está sendo derrotado Pela equipe Tricolor O gol do Juventude Foi marcado Aos 4 minutos Com o Gilberto E depois O Grêmio Jogou o melhor Cristaldo Aos 41 E Diego Costa Aos 43 Com este placar De Grêmio 2 Juventude 1 A equipe Tricolor Está conquistando O título Do Campeonato Gaúcho Neste sábado Na Arena Em Porto Alegre 5 horas Mais 22 minutos Vou trazer aqui Alguns destaques Zé Teodoro Seu destaque inicial O que está acontecendo Com o Juventude 2 a 1 Perdoando para o Grêmio O Juventude Fez o gol No momento Em que ele Não era o melhor Bem cedo O Grêmio começou A pressão Mas fez o gol Bem trabalhado E não soube sustentar O placar O Juventude O Grêmio Depois que levou o gol Correu uns 40 minutos Atrás do Juventude E estava certo Que uma hora Esse gol ia sair Então o Juventude Marcou mal Marcou mal Com o placar A seu favor Deu muito espaço Inclusive O gol saiu Lá no lado direito O lance Saiu no lado direito O gol de empate Que já vinha acontecendo No decorrer De todo o primeiro tempo Valeu Zé Teodoro 5 horas Mais 23 minutos O Juventude Perdoando para a equipe Grêmio Fez para o placar De 2 a 1 Pelo Campeonato Paranaense Atlético Em Maringá 0 a 0 No Catarinense Criciúma 1 Brusque 0 Gol de Igor Meritão Meritão aos 2 minutos 0 Cuiabá 1 Cuiabá 1 Gol de Clayson Aos 24 minutos Da primeira etapa No Brasiliense Capital 0 Ceilândia 0 No Paraibano Souza 0 Botafogo Também 0 Neste domingo Pelos Campeonatos Estaduais No Paulista Às 6 da tarde Palmeiras e Santos No Carioca 5 horas Flamengo e Nova Iguaçu No Mineiro Cruzeiro e Atlético Às 3 e meia No Goiano Tem Atlético e Vila Nova No Baiano Bahia e Vitória No Potiguar Tem Potiguar e América No Alagoano CSE Contra o CSA No Paraense Remo e Paysandu E no Amazonense Manaus E Parintins 5 horas Mais 20 minutos Zé Teodoro O Juventude Está levando Essa derrota Por 2 a 1 Começou bem O jogo Mas depois Deu um apagão Parecia que tinha melhorado Mas acabou levando Dois gols Que românticos É Essa cena Que eu vendo É Isso aí já Não tem mais graça Já perdeu um pouco A graça Porque Sabe Não é mais Novidade Assim Sabe Não é mais Novidade Mas tudo bem Aproveita a oportunidade Para pedir casamento Para a menina Pô Zé É final Zé É edição dual Não tem mais Assim sabe Não é mais Atração Novidade Não tem mais Novidade Já 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 Se tornou Muito comum Né Bem O que que acontece É O torcedor Do Juventude Deve estar muito Muito Como é que posso dizer Assim Muito Bravo Pra resumir Por quê? O Juventude Começa o jogo Pressionado pelo Grêmio Não era o melhor Momento Do Juventude Que nos leva o gol Não O Juventude Nem tinha começado A jogar ainda Mas uma bola Bem tramada Do Kaique Lá para o Edson Carioca Evoluiu Tocou pra dentro O Lucas Barbosa Disputou a bola A bola sobrou Para o Gilberto E o Gilberto Fez o gol Bem ali O Juventude 4, 5 minutos De jogo 1 a 0 O que surpreendeu Até o próprio Juventude O Juventude Veio para fazer isso Surpreendeu o Grêmio Mas foi cedo demais Mas já que estava Com o placar E já que fez o gol Então Se leva De um jeito Diferente Do que se propôs Inicialmente Sem ter o gol Mas o Juventude Com o gol Não percebeu Que estava ganhando O Juventude Parece que o Juventude Não sabia Que estava ganhando E começou A dar muitos Espaços Para o Grêmio Obviamente Que Esses espaços Essa força Que o Grêmio Colocou no lado direito Em duplo Com o João Pedro E com o Pavan Era consequência Da situação Em que o Grêmio Se encontrava no jogo Que era perdendo Obviamente Que faria Pressão adiantaria Mas não tinha A pressão em cima Do lateral Do Juventude E no meio Na frente Da zaga Muito dentro Da área O Zé Ricardo E o Rodrigo Sã Ficaram presos Dentro da área A gente estava ganhando O jogo Até se entende Que tem que fazer Segurar um pouco Atrás Mas era exagerado E com a presença Do Zé Marcos E com o Rodrigo Sã Muito dentro Da área Trouxe o Grêmio Puxou o Grêmio Na frente Da zaga O Kaique E o Kaique Se distanciou Avançou demais Deixou muito espaço Tinha um buraco Que o Cristaldo Entrava ali A hora que queria Que o Diogo Costa Fazia uma jogada A direita E cortava pra dentro E ia lá pra dentro A hora que queria Porque não tinha Marcação do Jadson Aqui ajudando O João Lucas Do outro lado O Pavão e João Pedro Librava a hora que queria Porque não tinha Marcação do Alan Rush E do Zé E do Edson Carioca Descendo pra ajudar Na marcação E o Jean Carlos Se distanciou demais Não desceu Pra ajudar Aqui no meio Ajudar quem precisava Pra tirar esse ímpeto Do Grêmio Até o Jeromel Veio pra frente De jogar Então assim O Juventude Deixou Ficou muito preso Atrás E com isso O Grêmio Veio com todo O seu poderio Alongando Muitas vezes Se precipitando Bolas longas Né E irritando O Renato Mas era óbvio Que daquele jeito Que estava desenvolvendo O jogo Daqui a pouco O Grêmio O Grêmio Ia fazer um gol Era passar o primeiro tempo Pra poder O Juventude Se ajustar No intervalo E voltar diferente Ou levar um golo No primeiro tempo Só que foi exagerado Foram dois Quando a bola Foi lá No lado direito Para o João Pedro Eu fora do microfone Eu balancei a cabeça E falei Meu Deus do céu Quanto espaço O Aloruch Estava aqui dentro Da grande área E o João Pedro Estava lá no canto Era muito espaço Para um jogador Com a bola no pé Não deu outra O João Pedro Driblou pra dentro Como fizeram Em todo momento Cruzou essa bola Pra dentro da área Ela passou por toda A zaga Porque o Juventude Estava dentro Da área Muito próximo Do goleiro As costas Tinha um buraco E por esse buraco A bola passou As costas da zaga E veio para O Cristaldo Que com paciência Dominou a bola Tinha espaço E tocou lá pra dentro O rasteiro Fazendo o gol Aí o Juventude Sai Jogando E joga errado No meio do campo O Jadson perde uma bola Disputa com o Diego Costa Pede a falta O Juiz não dá a falta E o Diego Costa Vem evoluindo Com todo o espaço Com todo o espaço Ele andou 10 metros Com a bola no pé E a hora que pôde chutar Chutou A bola foi mascada Bateu em 200 caras Dentro da zaga E ele entrou lá dentro Fazendo o dois Em dois minutos Um apagão No Juventude Que comprometeu Até agora Aquilo que vinha Tendo E não fazendo O Juventude Tinha o placar Mas não fazia Algo pra segurar Esse placar E a gente viu As fragilidades do Grêmio Teve um momento Que o Juventude Foi avassalador Era muito simples Bola no lado direito Há um buraco Aqui no lado esquerdo Do Grêmio Esse rapaz não marca Esse mic não marca Há um buraco Na frente da zaga Do Grêmio E que o Jeromel Tá lá preso Lá atrás E algumas vezes Se aventura E o Cânima A gente já sabe Como é É só saber Trabalhar isso A gente viu Quando o Gilberto Pegou a bola Levou vantagem Todas as vezes Mas não tem aproximação Não tem um articulador Um armador O Jancaro Não está fazendo isso De qualquer forma A correção Terá que ser feita Por aí O Juventude Marcar alto Sair de trás Agora não há mais interesse Em ficar atrás Sair de trás Talvez uma troca Eu acho que o Nenê Tem que entrar nesse jogo O Jancaro Tá muito mal E o Kaique Tem que entender Que ele trabalha O lugar dele É aqui atrás A hora que ele saiu Com a bola Que ele articulou Que ele ajeitou Lá pro Edson Carioca A gente viu O que aconteceu Tem que acionar O Edson Carioca Mais atrás Atrás do João Pedro O João Pedro avança Deixa um buraco Lá perto Então o Juventude Precisa se recompor O Juventude Precisa se Rearticular No jogo Porque perde o jogo Por 2x1 E andou perto De levar o terceiro gol Do Grêmio matar Esse jogo No primeiro tempo Então precisa agora O Roger Que devia ter feito Isso no decorrer Do jogo O jogo estava 1x0 Parece que o Juventude Sentou no placar De 1x0 E apostou Que o tempo passasse E o Grêmio Se perderia E não chegaria Ao gol Eu disse O Juventude O Juventude Não precisa Se precipitar É ter a bola Nos pés É trabalhar Essa bola É fazer Triangulações É fazer inversões É irritar o Grêmio Nada disso foi feito 2x1 Nada está perdido ainda Mas eu acho Mas eu acho muito difícil O Grêmio Entregar a rapadura Depois que A rapadura Foi colocada No seu balada Infelizmente Estamos caminhando Para isso Além de Nenê Qual outra mudança Falei no Juventude Olha Eu não Não vejo O problema Nos lados Não vejo O problema Na frente Eu vejo O problema No meio Um cara Para articular Para ter essa bola Porque está muito fácil Se pegar Essa bola E fazer Uma articulação Pega O Gilberto Na frente Do Câmara E do Jeromel Em todas as condições Mas precisa Ter essa bola Precisa fazer isso O Jancaro Não está fazendo Cinco horas Trinta e quatro minutos É o nosso intervalo As equipes estão Aos poucos Retornando Para a segunda Etapa Continue participando Aqui nossa Transmissão Esportiva A sua interação É sempre muito importante Um abraço Para a Marisa Gubert O Alexandre Roberto O Zé D'Ambros Também nos acompanhando O Mauro Teixeira A Edi Maria Bolson Obrigado Pela audiência E também um abraço Para o Rodrigo de Oliveira Da Rádio Caxias Pelos estaduais No sábado Hoje E andamento No Paranaense Pablo Marcando para o Atlético Aos 26 minutos Do primeiro tempo Atlético 1 Maringá 0 No Catarinense Criciúma 1 Brusque 0 No Pernambucano Esporte Náutico 0 a 0 No Cearense No Cearense Placar fechado E risco Mas vai tentar Vai tentar Fazer a pressão Só que o Grêmio Está agora De sanguidoce Aquilo que o Grêmio Tinha que fazer No começo Que era se abrir Para cima da juventude E não precisa mais fazer agora Agora o Grêmio toca a bola O Grêmio Cadenceia o jogo E tem cidadãos Para fazer isso Já viu o Kaique Pegou uma bola Uma hora Já deitou Ficou 200 minutos Deitado no campo O Kahneman Agora vai amorcegar o jogo Vai tentar Não deixar O Grêmio vai fazer agora O que fez Lá no Jacone Não jogar Não deixar o juventude jogar Vai ser isso Que vai fazer agora E se der Para especular Um terceiro gol Vai procurar isso Mas o Grêmio Não vai querer agora Se expor Como fizeram No início do primeiro tempo Tem o placar Favorável E vai provocar Os nervos No juventude Que tem troca Deve ser o Eric Faria Ou o Rildo O 37 É o Rildo E o Rildo Vai entrar no lugar Do Edson Carioca Que deve ter sentido Porque Eu não vi o Edson Carioca Em condições De tecnicamente Sair Deve ser Alguma coisa Porque ele está voltando De lesão José A bola Está tudo contigo Valeu Vez Garaboto Que comandou O nosso intervalo De jogo Aqui diretamente Da arena Na cabine Número 18 Vamos ao segundo tempo Que o Juventude Busque pelo menos Um empate Para buscar A vaga Não O título Aqui do Campeonato Gaúcho Nos pênaltis Agora quem dá a saída É a equipe da casa É o tricolor Da capital Apita o árbitro A bola está rolando E a emoção Está voltando Na nossa jornada esportiva Boa sorte Esporte Clube Juventude Aí o Kaique Despaixa de qualquer maneira Responde de cabeça Ali Rodrigo Sã Retoma o Juventude Aqui pelo lado esquerdo Acho que já tinha dado O impedimento Ali do Diego Costa Me parece o Zé Teodoro A bola aí Com o Kaique Já cobrou Já cobrou A equipe do Juventude Sai jogando Ali com o Kaique Kaique está marcado Ali pelo jogador Diego Costa Ele prefere Ali curtinho Com o Jadson Jadson ticando A frente Buscava o jogador Da equipe do Juventude O Lucas Barbosa Se antecipa O Kahneman Kahneman soltando A frente Brigando ali Pela marcação Volta a bola Para a equipe do Juventude Com o Jadson Jadson ticando A bola lá na ponta direita Com o João Lucas Marcação em cima Está na Hint Alinha lateral Briga por ela Retoma a equipe do Grêmio Mais uma vez Lá pelo lado direito Briga também o João Lucas E o juiz Deu lateral Para a equipe do Grêmio E ele fica brabo Ali o João Lucas Mas ela é lateral Para o Grêmio Mas foi né Foi disputa de bola Ali a bola bateu Por último no João Lucas Lateral para o Grêmio Que vai fazer a cobrança Agora sem muita pressa As nossas transmissões Estão disponíveis Em áudio Pela Rádio Mega Som Acesse Radiomegason.com.br Ou baixe o aplicativo Na Google Play Para Android O App Store Do iOS para iPhone Rede Mega Som De Rádio A diferença está no ar Vem aqui Brio Grêmio Pela meia esquerda Entregando ali No centro do gramado Com o jogador Que é a Vila Sente Vila Sente Soltando atrás Mais uma vez Com o João Pedro João Pedro se quiser Tem aberto o pavão Lançou na frente Responde em cabeça Ali o Zé Marcos Volta a bola Para a equipe do Juventude Vai avançando Carregando ali O Capita O Alan Ruschel Tocando curtinho Ali para o Giancarlo Giancarlo soltando curtinho Agora para o Jadson Jadson abrindo Lá para o jogador Que era Lucas Barbosa Lucas Barbosa Vai carregando Por dentro Dominando A marcação em cima Ele vai avançando Carregando Deixaram ele Foi lá vai Lucas Barbosa Tentou o chute Explodiu na marcação Da equipe do Grêmio Retoma a equipe Da capital Mais uma vez Com o Gustavo Nunes Ligando para o jogador Que era o Diego Costa E a falta em cima dele O Juiz não deu nada Segue o jogo Retoma a equipe do Juventude Agora ele parou Elisa É parou Mas vai dar falta Um pouco atrasado Mas vai dar falta Em cima do Diego Costa Ali no lado esquerdo De ataque do Grêmio Uma bola longe Mas é falta Falta para a equipe Do Grêmio Vamos chegando A dois minutos Da etapa final As principais informações E transmissões Da região Você acompanha Na TV Serra Canal 526 HD Da NET Farropilha A TV Serra Farropilha É a emissora Que abre espaço Em sua programação Para os diversos segmentos Da sociedade TV Serra A gente se vê por aqui Tem gol Estamos ao vivo Pelo site TV Serra.tv Facebook YouTube Tem gol onde? No Alagoano Hereda marca para o CRB Aos 28 minutos Do primeiro tempo CRB 1 A Asa 0 Olha a equipe do Grêmio Ali na etapa Da área Olha ele Chute do Diego Costa Mesmo caído Ele fez falta Mas ele é perigoso É, mas é claro Ele fez o segundo gol Sofrendo carga A carga do Jadson Ele é perigoso Tem que ficar atento Mas dessa vez Ele cometeu a falta Alta em cima do jogador Aqui pro Juventude Sai jogando Aqui no campo de defesa Com Alan Rocha Desviou na marcação Volta de novo Pra equipe do Grêmio Ele briga no peito Do jogador aqui Do Grêmio Que era o Jogador que era o Pepe Pepe devolveu pra João Pedro João Pedro Tentou esticar a frente Responde cabeça Zé Marcos Briga também Pela marcação Ali o Pavon Volta a bola Pra Zé Marcos Mais uma vez Tá marcado Em cima ele balança O corpo Recomeça na grande Era com Gabriel Vasconcelos Ele despacha De qualquer maneira Retoma Equipe do Grêmio Mais uma vez Com Vila Sante Vila Sante Entregando lá Na meia esquerda Pra Gustavo Nunes Ele vai encarar O marcador Lá vai o Liso O jogador Equipe do Grêmio Passou pela marcação Pegaram Gustavo Nunes Pegaram forte E é falta Pra equipe do Grêmio É quem estava lá Era o João Lucas Que acabou por baixo Pegando o Gustavo Nunes Cometendo uma falta Do lado de esquerdo De ataque do Grêmio Uma falta Que vai ser Que é perigosa Contra o Juventude Bola que vai ser levantada Na área O jogo é 2 a 1 Para o Grêmio 2 a 1 Pra equipe do Grêmio 3 minutos e meio Da etapa final Vai vir bola Pra área Da equipe do Juventude Se liga Aí Zagal Viver De força Era do Tricolor É o Me parece O Cristaldo E também O Mike De perna esquerda Ou o Cristaldo Com a perna direita Ou o Mike Com a perna esquerda Vamos lá A Juventude Se liga Porque vem Força aérea Do Equipe do Tricolor Vai pintar levantamento Pra área Com o Cristaldo De perna direita Ou o Mike De perna esquerda Vai pintar levantamento O Rafael Rodrigo Klein Está orientando Os marcadores Cristaldo cobrou direto Afasta a zaga Da equipe Do Juventude Retoma A equipe do Grêmio Mais uma vez Ali na entrada Do campo de frente Com o Vila Sante Vila Sante entregando Pra Mike Mike esticando A frente lá Buscava o jogador Equipe do Grêmio A bola vai saindo Pela linha de fundo Apenas tiro de meta Pro Juventude Vai sair O jogador Da equipe Do Juventude O Rafael Rodrigo Klein Está conversando Com o Diego Costa Me parece Mas está tudo certo Sai jogando Com o Zé Marcos O Zé Marcos Brecou a marcação Recomeçou tudo De novo com o Gabriel Vasconcelos Olha ali Saída perigosa Caique de primeira Entregando pra Zé Marcos Zé Marcos Entregando curtinho Aqui pro capital Alan Ruxa Deu Vendo a bola Pra Zé Marcos Marcação em cima Está com dificuldades Aqui pro Juventude Pra sair de trás Limpou o marcador Quase que ele foi roubado Ali pelo jogador Equipe do Grêmio E o Caique Providencial Mandou pela linha Atral E remeciou pro Grêmio O Caique chegou com tudo Tocando essa bola Pra fora Porque viu que o Grêmio Estava chegando O Grêmio faz a pressão Inicial Não deixa o Juventude Sair de trás Que era óbvio O objetivo do Grêmio Agora é tentar evitar Que o Juventude jogue Tirar a bola Do Juventude Tentar evitar Agora o Renato Chama lá o É o Diego Costa O Diego Costa Conversando com o Diego Costa Está conversando E tem o O Kahneman De novo está no gramado O Kahneman ali Está caído Está caído o Kahneman O Caique também O Caique também O Caique também está caído O Diego Costa vai trocar Alguma coisa É o Diego Costa Vai trocar chuteira Meio Alguma coisa E agora Agora sim Ele vai autorizar Pelo João Pedro O Caído Vai entender o Caíque É porque o goleiro Não tem como O goleiro Caíque Da equipe do Grêmio Está caído Caimbra Caimbra do goleiro Caíque Pois é A JL Vídeo Produções É uma produtora Que oferece um trabalho Diferenciado pela sua experiência E investimento Em tecnologia de áudio E vídeo JL Vídeo Produções Filmagem e edições De eventos e imagens aéreas Entra em contato pelo fone WhatsApp 84051558 Tem gol Tem gol No Paranense Fernandinho amplia para o Atlético Aos 39 minutos da primeira etapa Atlético 2 Maringá 0 E o Marcos Serrato Empata para o Brusque No Caternense Criciúma 1 Brusque também 1 Como é que está isso aí Zé Ivan 1x1 empate Criciúma 2x2 Criciúma 2x2 Criciúma 3x2 campeão Criciúma 3x2 campeão Sim Muito bem Então o Brusque tem que vencer Para pênaltis alguma coisa Como é que é Vamos pesquisar né Jocê Criciúma venceu fora Ganou 2x1 Ganou 2x1 Então tá Beleza Cartão amarelo para o Caíca Cartão amarelo Eita Caíca Mas é Faz parte Faz parte É o que tu falou né Eles vão fazer de tudo Para não jogar É isso aí É o caminho Aí a equipe do Juventude Retoma ali com o Caíca Saiu errado Volta de novo Para a equipe do Juventude Com o Jadson Jadson sai jogando lá Na meia direita Com o jogador da equipe do Juventude Cara o João Lucas Ele vai avançando Carregando de pernas Largas Marcação em cima lá do Vila Sante Ele tentou limpar o marcador Desarmado pelo Vila Sante E lá vai o Vila Sante Pelo lado esquerdo Marcação em cima Tentou fazer a finta Desviando o jogador do Grêmio Juventude E a lateral para o Grêmio O João Lucas tentou dribrar o Vila Sante Ele foi melhor Ganhou a jogada Mas aí depois chegou na recuperação O jogador do Juventude Tocou para a lateral Lateral para o Grêmio Lá do direito De ataque 7 minutos e meio da etapa final Você acompanha a nossa jornada esportiva Muito obrigado pelo teu carinho Muito obrigado pela tua audiência Vem de novo a equipe do Grêmio Pelo lado esquerdo Marcação em cima lá Do jogador que era o Diego Costa Caiu, pediu falta Não foi nada Segue o jogo Retoma a equipe do Juventude Mas ele deu falta agora Agora na segunda ele deu Veja bem o Grêmio Como é que o Grêmio Se posicionou Nesse segundo tempo Marcação alta Não deixa um turno sair de trás E o tempo vai passando Uma faltinha aqui Uma faltinha ali E o Juventude Está pagando caro Pelo seu apagão Porque agora Agora O placar está no Grêmio E o Grêmio não deixa escapar Está sabendo segurar o jogo João Lucas leva amarelo João Lucas leva amarelo Então Pois é Lateral direito da equipe Do Juventude Essa diferença do time grande O Grêmio não se apavorou Tomou um a zero Tentou Em dois minutos Fez dois gols É Mas a pressão do Grêmio Ela era óbvia Só que o Juventude Tinha como evitar Aquela surpresa Mas o Juventude Não tomou as providências E o Grêmio Foi lá e fez Agora O Grêmio está tendo A providência Do placar De segurar o placar Pois é Vai mais uma vez Para a cobrança A equipe do Grêmio O Cristaldo Com a perna direita Mike com a perna esquerda Se liga As águas verdes Vem forçada Tricolor Passou o Mike Botou a bola para a Cristaldo Devolveu a bola no fundo Lá para o Mike Cruzou por baixo Retoma a equipe do Juventude O João Lucas Limpou o marcador Tentou o lançamento Para a frente A bola retomada Para a equipe do Grêmio Mais uma vez Com o Gustavo Nunes Aí o Gustavo Nunes Tentou passar por um por dois Ele é liso Retoma a equipe do Juventude Retoma a equipe do Grêmio É falta em cima do Acho que deu falta Em cima do Giancarlo O Giancarlo foi bem Agora na bola Isso tem que fazer Mas veja bem O Grêmio O Grêmio alugou Meio de campo O Juventude Claro que o Juventude Tem uma possibilidade De um contra-ataque Mas é isso A marcação está muito alta Do Grêmio E o Juventude Não consegue Sair do sufoco Aí jogando a equipe do Juventude Com o Alan Ruscha Trabalhando com o Zé Marcos Zé Marcos Entregando um pouquinho Mais atrás Ainda com o Rodrigo Sassan Abrindo na direita Para o João Lucas João Lucas esticando A frente Se antecipa O jogador Volta a bola para o Juventude Mais uma vez A linha divisada do gramado Aí com o João Lucas João Lucas Para o Alan Ruscha Marcado em cima Tem dificuldades Abriu aqui na ponta Para a Hildo Hildo marcado em cima Prefiro um pouquinho mais atrás Recomeçando até onde está Caíca Caíca de primeira Para o Jean Carlos Fez a finta Para ser o marcador Esticou a frente Se antecipa O jogador Que o Bruno Grêmio Mandou pela linha tal Arremesso de mão Para o Juventude agora É antecipou por baixo Ali o Mike Acabou tocando para a lateral Já cobrado Já cobrou a equipe do Juventude No campo de defesa E atenção Torceiro brasileiro Se a bola está rolando O tempo está passando E a Rádio Portal da Bola Rede Megação E a TV Serra Estão informando o tempo E o placar do futebol 10 minutos e 12 segundos Da etapa final Aqui na Arena Em Porto Alegre 2 para a equipe do Grêmio 1 para o Juventude No Pernambucano Esporte Náutico Cearense Ceará E Fortaleza Tudo 0 a 0 No Alagoano CRB 1 E Asa também 1 Olha a equipe do Juventude Levou para o fundo E o juiz deu o que? Vamos ver Escanteio para a equipe do Juventude Escanteio Escanteio Aí o João Lucas chegou Foi esperto Tocou a bola de caminhar Para trás E ela acabou batendo Na zaga do Grêmio Escanteio lá do direito De ataque Vai agora a equipe do Juventude Lá pela ponta direita Com a perna esquerda O Jean Carlos Quem sabe agora Vamos lá Juventude Eu quero gritar gol Quase 11 minutos Da etapa final 2 para a equipe do Grêmio 1 para a equipe do Juventude Vai o Jean Carlos Quem sabe na bola parada Numa cobrança de escanteio A bola aérea da equipe do Grêmio Ela é falha A bola aérea defensiva Quem sabe o Juventude Faz mais um golzinho O segundo Para levar pelo menos Para os pênaltis O senhor Rafael Rodrigo Clive Vai autorizar Autorizou o árbitro Levantou ali no meio da área Sai de soco Saiu mal Caique Retomou A equipe do Juventude Primeiro ele Alan Ruschel Explodiu Na marcação da equipe do Grêmio Volta de novo A equipe do Juventude Falta O juiz não deu nada Deu falta sim Falta em cima do jogador A equipe do Juventude Falta em cima do Alan Ruschel É falta Tentou sair O Alan Ruschel Tentou disputar a bola Com ele ali Quando ia passando a frente Foi derrubado Contra as É falta Falta para o Juventude Lá de esquerdo De ataque 11 minutos e meio Da etapa final Depois da falta Eu quero a tua opinião Ou tu quer já comentar Alguma coisa É 11 minutos e quase 12 minutos É O Grêmio está fazendo O jogo dele O Grêmio está com um placar Favorável Aquilo que o Juventude Tinha que fazer Ele não fez O Grêmio está certo Naquilo que se propõe agora Como eu disse Faz uma pressão no Juventude Não deixa o Juventude Sair de trás Marca os seus Atira a velocidade Do Juventude Deixa a bola para o Juventude Ali atrás E vai passando o tempo Aquilo que eu disse O Grêmio vai fazer agora No segundo tempo O que fizeram Lá em Caxias do Sul Porque está com o placar favorável Cabe ao Juventude Tentar agora Com muito esforço Com muita perícia E tentar reverter Essa situação Mas está pagando caro Por não ter sabido Segurar o jogo Quando estava ganhando Vamos chegar Na 12 minutos e meio Da etapa final Vai para a cobrança Aqui para o Juventude Daqui a pouquinho E faça parte Você também Da nossa parceria Nas transmissões esportivas E divulgue a sua marca Entre em contato Com a gente Para maiores Informações Informação Opinião Jogos da rodada Classificação Curiosidades E interação com o torcedor Este é o Aquece Esportivo Nosso programa de pré-jogo Que antecede a jornada esportiva Na apresentação do jornalista Ivan Esgaraboto José De que Ivan? Deixa eu te mostrar A informação é que morreu O Ziraldo O eterno menino maluquinho Aos 91 anos Ele era cartunista Desenhista e escritor Criador de personagens Que marcaram diversas gerações Também lutou contra a reverência E o humor abusado Pela democracia Infelizmente morreu o Ziraldo Olha o levantamento Para a área Afasta A zaga da equipe do Grêmio Vai saindo aqui Pela linha lateral O Hildo deixou a bola sair O João Pedro se esforçou E a lateral para a equipe do Juventude Foi inteligente o Hildo Fez a carga ali Forçou que o jogador Do Grêmio Colocasse a bola para a lateral Vai fazer o manuseio ali O capitão da equipe do Juventude O Alan Ruscha Está pedindo para ele se apresentar Tentou à frente Ele buscava o Gilberto de cabeça Retomou com o Hildo Lá vai Hildo Entrada grande A marcação em cima Prefiro um pouquinho mais curtinho Com o Kaique Limpou o marcador Entregou um pouquinho mais à frente Para o Lucas Barbosa Devolveu a bola para o jogador Que era o Gilberto Afasta a zaga Era o Hildo na realidade A bola fica dominada Ele no campo de refeiço Com o Gabriel limpo O marcador ali O goleiro da equipe do Juventude De perna à direita Lançou aqui Para ninguém Zé Teodoro Para ninguém Zé Teodoro É mas os jogadores Deveriam entender Que ele ia fazer isso aí Também ninguém foi né O esforço do goleiro Do Juventude Foi valioso Deu um corte Limpou Mas aí ninguém entendeu Apenas a bola Foi pela linha lateral Para o Juventude A repercussão do duelo Análise do confronto Craque do jogo Lance da partida Opinião do torcedor E atualização dos jogos Da rodada E a classificação do campeonato Você confere No placar esportes Logo após a jornada esportiva Com a apresentação Do jornalista E voz Garaboto Estamos chegando A quase 14 minutos e meio Da etapa final Aqui na arena Em Porto Alegre Dois para a equipe do Grêmio Um para a equipe do Juventude Por enquanto O heptacampeonato Está sendo sagrado Pela equipe do Grêmio O Juventude Tem que buscar o empate Para pelo menos Tentar nos pênaltis O bicampeonato Caiu o Diego Costa Retoma a equipe do Juventude Mais uma vez no campo de defesa Com o capitão Alan Ruschel De perna esquerda Invertendo lá para João Lucas Marcação em cima Ele balança o corpo Faz a finta Entrega um pouco mais atrás Começando até onde está Rodrigo San Ele para pisa Tem dificuldades Fechado a porta Ele preferiu começar Na bola de segurança Na grande área Com o goleiro Gabriel Vasconcelos De perna esquerda Sai jogando Mais uma vez Com o Rodrigo San Ele vai avançando Carregando Dominando Entregando para Jean Carlos Marcação em cima Abriu lá na direita Mais uma vez Com o Jadson Jadson tentou inverter Desviou no jogador Aqui para o Grêmio Retoma o Juventude Ali no meio Na cabeça do Gilberto Hildo Ele voeu para o Gilberto E bateu Direto pela linha de fundo É o Gilberto Chegou dominando Essa bola Veio com precisão Tocou ali para Quem estava ali Era o Hildo O Hildo E o Hildo Deixou dominar Deixou ela cair Quando ela caiu Ele dominou Tocou para o Gilberto Que daí a bola alta Estava muito alta Acabou chutando Pela linha de fundo Mas chegou bem O Juventude Dessa vez Com velocidade Zói em lanche Extradição e qualidade Há mais de 40 anos Em Caxias do Sul Faça o seu pedido Pelo fone 5434196643 Ou watts para 9102775 Estamos localizados Em frente ao quartel Na Avenida Rio Branco Não esqueça de nos seguir E curtir O nosso Facebook E Instagram Arroba Zói em lanches Oficial 16 minutos Da etapa final Despacha para frente Rio Caique Retoma A equipe do Juventude Cabeça com o Zé Marcos Tentou o Hildo Melhor para a equipe do Grêmio Retoma e Juventude Ele deu um lençol O Zé Marcos Entregou para Jadson Jadson soltando aqui na ponta Para o Hildo Hildo vai fazendo a marcação Intentou para o Jean Carlos Jean Carlos abrindo aqui na ponta Para o jogador Que era Alan Ruchedeu Vendo a bola para a Hildo Tentou fazer a finta Retoma a equipe do Grêmio Mais uma vez Desarmado pelo jogador Da equipe tricolor da capital Esticou a frente ali Para o jogador Que era o Diego Costa Voltou de novo Retoma Pavon Afasta de qualquer maneira O jogador da equipe do Grêmio Retoma com o Caique Caique balançou Entregou Um pouquinho mais curtinho Ali com o Zé Marcos Marcação em cima Ele preferiu recomeçar Onde está o goleiro Na realidade O zagueiro Rodrigo Sã Aí Rodrigo Sã Está com dificuldade Está difícil para a equipe do Juventude Sai de trás Vamos chegando a quase Dezessete minutos Da etapa final Você acompanha A nossa jornada esportiva Muito obrigado Pelo teu carinho Muito obrigado Pela tua audiência Hoje Diretamente aqui da Arena Em Porto Alegre Aí o Rodrigo Sã Entregando um pouquinho Mais na frente Para o jogador Que era o Lucas Barbosa Tentou o Jean Carlos Ficou no entreveiro ali Sobrou a bola para a equipe Do Juventude Mais uma vez com o Hildo O juiz não deu nada Ele deu falta Aí em cima do Hildo O Hildo tentou passar Foi cercado por três jogadores Do Grêmio ali E o Jeno Melo acabou Cometendo a falta Falta para o Grêmio Lá do direito de ataque Lá do esquerdo de ataque Bola perigosa contra o Grêmio É Vamos chegando a quase Dezessete minutos e meio Quase dezoito Da etapa final Dois para a equipe do Grêmio E um para a equipe do Juventude O Juventude vai chegando Aos pouquinhos Vai chegando aos pouquinhos E quem sabe Na bola parada O Juventude não empata Essa partida E pelo menos Leva a decisão Para a marca dos pênaltis Jadson de perna direita Tem o Gilberto Tem o Alan Ruschel Tem o Jean Carlos Tem uma conferência Mas saiu o Jadson Tem o Gilberto E tem o Alan Ruschel Vamos ver se vai ser Perna direita Ou perna esquerda Daqui a pouco Os jogadores da equipe do Juventude Vão ser autorizados Tem o Alan Ruschel Tem o Gilberto E tem o Jean Carlos Quem está mais próximo Para fazer a cobrança É de fato o Gilberto Será que vai pintar Chute direto Não me parece uma cobrança Se for o Gilberto Não é levantamento Para a área Pois é Mas é muito longe Olha ali o Gilberto Bateu direto Segurou firme Caique É jogado ensaiado Um toquezinho De dois toques Ali para o Gilberto Inverno chutou Rasteiro Fraco Bora nos mãos do Caique Dois a um Grêmio Olha a equipe do Grêmio Abriu lá no lado esquerdo Lá vai o Gustavo Nunes Ele alisa Vai levar para o fundo Sobra bola Para a equipe do Juventude Ali para o goleiro Gabriel Vasconcelos Que já sai jogando de novo Ali no campo de defesa Com o jogador Que era o Jean Carlos Esticando boa A bola ali na velocidade Sem pegar É boa Se esticou Se esforçou O jogador da equipe do Juventude Lá vai Gilberto Pinto Cruzamento Desviou na zaga Da equipe do Grêmio Retoma ali com Vila Sante Vila Sante Tocando para Mike Mike tentando a frente Gustavo Nunes Sobrou novamente Lá vai o Pepe PT tentou Ali para o jogador Da equipe do Grêmio Ele vai avançando Carregando Esticando A frente Não está impedido Lá vai Diego Costa Vai pintar o terceiro gol Limpou o marcador Pintou a pênalti Não deu Ele deu Ele não deu pênalti Ele deu impedimento A Mayra Pastela Deu impedimento Impedido Mas o Grêmio Chegou de novo Zé Sim Chegou Mas a Mayra Já anunciava O impedimento Porque aquele lance Deixa o lance correr A bola correr E depois marca o impedimento Foi o que ela fez Foi o que ela fez Ela marcou o impedimento Então claro que Certamente O silêncio Possivelmente Estará em revisão Uma revisão Do impedimento É Revisão do impedimento O impedimento Aconteceu antes Não tem Porque o pênalti aconteceu Também Pênalti foi Pênalti foi Então se não foi impedimento É pênalti Se não foi impedimento É pênalti Pois é Vamos ver Mas acredito que ele Confirmou o impedimento Está confirmado O impedimento Para a sorte do Ju Vamos ver se está confirmado Ainda não Ainda não Ainda não É está conversando Está conversando Está conversando Vamos ver Com o senhor Daniel Nobre Bins Está demorado um pouquinho Olha Não sei Estou de virtude Que bota as barbas Do molho Porque meus amigos Não sei Não sei Pois é Está ali no meio campo Está conversando Agora vai conversar Com o Jeromel A impressão Que dava Daqui É que estava muito livre O jogador do Grêmio Ali Agora Essa liberdade Que ele estava É uma liberdade À frente Da zaga Do Juventude Ou uma liberdade Por falta De marcação Eu estou bem Assim Estou bem desconfiado Que ele não estava impedindo Começando a No primeiro momento Não me pareceu impedimento Não me pareceu Sinceramente Não me pareceu Mas aqui A nossa visão Não é das melhores Claro A Maíra ali Tem toda a visão Sim Mas de fato Está demorando Está demorando Bastante Para a confirmação Confirmou Confirmou Impedimento Impedimento Sorte Do Juventude Escapou A equipe Do Juventude Tem gol Tem gol No cearense Saulo Mineiro Marca para o Ceará Aos dois minutos Aos dois minutos Do segundo tempo Ceará Um Fortaleza zero Vamos ver então Quem que vai ser Jean Carlos Provavelmente saia Tem o Nenei Tem mais dois jogadores Do Juventude Para vir Daqui a pouco A gente vai informar A nossa audiência Quem vai entrar Na equipe do Juventude Desviou de cabeça O Lucas Barbosa Tentou E a bola saiu Pela linha lateral E arremessa de mão Para a equipe Do Grêmio Vamos ver se vai ser Autorizada as trocas É Por enquanto não E atenção Torcedor brasileiro Essa bola está rolando O tempo está passando E a rádio portal Da bola Rede Megação E a TV Serra Estão informando O tempo e o placar Do futebol 22 minutos Da etapa final Aqui na Arena Em Porto Alegre Dois para o Grêmio Um para o Juventude No Paranaense Atlético Dois Maringá zero No Caternense Criciúma um Brusque um No Pernambucano Esporte zero Náutico também zero Diego Costa Invertendo aqui Papavão Vai encarar o marcador Passando em viagem ali João Pedro Entrada Grande ar Cruzou por baixo Desiou Bateu Espetacular A defesa do Gabriel Vasconcelos É jogada ali Pelo lado direito Pelo lado direito Do Grêmio O que que aconteceu A bola foi para dentro da área Chegou ali o Cristaldo Chegou na Com força Tocou a bola O goleiro fez uma defesaça O goleiro do Juventude Se salvou o Juventude Bem na hora da troca Tem que estar saindo lá E o Lucas Barbosa O Lucas Barbosa Está saindo Então é o Nenê Para a entrada do Nenê O Jadson também está saindo Então sai o Jadson E o Lucas Barbosa E entra o Mandaka No lugar do Jadson Entra o Mandaka e o Nenê Isso O Nenê então Camisa número 10 No lugar do 20 Ah não Do Jadson O Lucas Barbosa Troca vai ser ali O 20 pelo 21 O 10 pelo 21 Olha o Cristaldo Pintou levantamento Para a área Afasta a zaga Da equipe do Juventude Retoma ali com o João Pedro Na meia direita Entregando aqui na ponta Para o Cristaldo Cristaldo rolando No corredor direito Ali para o jogador Vila Sante Tentou a jogada de efeito Sobra a bola Para a equipe do Juventude Na primeira participação Ali do jogador Equipe do Juventude Retoma a equipe do Grêmio Mas ele deu falta Falta em cima do Mandaka Primeira participação do Mandaka No seu estilo de jogo Pegar a bola E partir para frente No físico E na velocidade Acabou cavando uma falta Ali já cobrada Já cobrou A equipe do Juventude 23 minutos E a partida Zé Teodoro Olha o Grêmio Tem o domínio da partida O controle absoluto Da partida O Grêmio não corre Qualquer risco O Grêmio está fazendo Aquilo que fez em Caxias E aquilo Que o Juventude Deixou de fazer Quando estava ganhando o jogo Tem o domínio da partida O controle É perigoso Já criou uma chance Se não fosse impedimento Já estava 3 a 1 Então o Grêmio está fazendo O jogo de quem Está consciente Do que precisa fazer E o Juventude Não consegue sair de trás Não tem mais uma bola Uma bola boa São bolas rifadas Agora com a entrada Do Mandaka E do Nenê Se busca Quem sabe Uma bola com mais qualidade Mas o Juventude Está com dificuldade No jogo Aliás O Juventude Não fez uma boa partida Pelo menos por enquanto Olha o equipe do Juventude Ele com o Mandaka Na meia direita Abrindo Lá para Jean Carlos Jean Carlos de perna esquerda Ameaçou Entregou no meio Para Nenê Limpou o marcador Retoma o equipe do Grêmio Mais uma vez Entregando para Diego Costa Caiu Pediu falta E a falta em cima Do Diego Costa Sim E a falta cometida Pelo jogador do Juventude Chegou por baixo Do Diego Costa Cometeu a falta Falta aqui Na defesa do Grêmio Muitas vezes Nos sentimos perdidos E não entendemos o porquê Por isso procure a ajuda De um profissional Entra em contato com a psicóloga Clínica Margarete Esgaraboto Pelo fórum WhatsApp 91690930 25 minutos da etapa final Vai a equipe do Grêmio Rentenei lateral Retoma o equipe do Juventude Lá com Jean Carlos Entregando na frente Para o jogador Nenê Vai avançando Carregando Lá vai o Nenê Com a sua qualidade Marcação em cima Tentou a jogada de efeito Retoma a equipe do Grêmio Vai avançando Carregando o jogador Da equipe do Grêmio Mais uma vez Que é o Gustavo Nunes Entregou para Pavon Marcação em cima Ele vai encarar O marcador Lá vai o Pavon Marcação de 2 Ele vai tentar Limpou 1 Limpou 2 Vai levando por dentro Carregando Dominando Soltando atrás Para Vila Sante Dentado do campo de frente Soltando lá Para o jogador Da equipe do Grêmio Lançou na frente Afasta a zaga Da equipe do Juventude Retomou de novo Vai bater Entregou no meio Providencial O jogador Mandaka Mandaka entregando Mais uma vez Lá para o João Lucas João Lucas está marcado Para cima do jogador Da equipe do Grêmio É lateral para a equipe Do Juventude É só lateral O jogador do Grêmio Disputou a bola ali Com o João Lucas Que ganhou a lateral Já cobrado Já cobrou a equipe Do Juventude Ele com o Mandaka Mandaka tentando Para Nenê Nenê de primeira Abertura aqui Para Rildo E aí o jogador Da equipe do Grêmio Faz apenas a proteção João Pedro Estica para frente Tentou passar Mas a bola passou Pelo jogador da equipe Do Grêmio Que era o Pavon Retoma a equipe do Juventude No campo de defesa Com o Zé Marcos Zé Marcos para Kaique Entregando para Nenê Nenê rolando a frente Agora para Rildo Vai encarar o marcador Lá vai o Rildo Pedalou Levou de perna direita Parou Pisou Entregou Para Nenê Pintou levantamento Para a área Olha ali o gol contra E olha ali o Jeromel Quase fez gol contra Liza Cruzamento para dentro Da grande área O Jeromel se abaixou E meteu a cabeça A sorte do Jeromel Que o Kaique estava atento Acabou pegando essa bola Mas o jogo é 2x1 para o Grêmio 2x1 para a equipe do Grêmio Aí o Kaique Despachando para frente Responde O zagueiro da equipe do Juventude Retoma a equipe do Juventude Mais uma vez E briga pela marcação Lá o jogador Que era o Jean Carlos Levando para a linha lateral De perna esquerda Com a sua qualidade Entregando para a Mandaka Mandaka de primeira Sai jogando com o Kaique Kaique dá na roda Jogando o gramado Vai avançando Carregando Dominando Lá vai o Kaique Camiseta número 95 Entregando para a Mandaka Tentou o chute Despretencioso agora o Mandaka É apenas tiro de meta Despretencioso E com muita pretensão Também né Porque De longe Uma bola de longe Frontal Claro que o goleiro Tem toda a visão Tem que pegar muito bem Para o goleiro levar o gol Despretencioso É um contra-ataque Um ataque do Juventude Um Mandaka Tiro de meta Para o Grêmio Que vence para o 2 a 1 Vamos às trocas do Grêmio agora Zé Tem duas trocas no Grêmio Vamos ver quem que saiu Quem que entrou Tá saindo lá o 10 O Cristaldo O Cristaldo Tá saindo Vamos ver quem que vai entrar O 10 e o 23 O Cristaldo e o Pepe Estão saindo O Cristaldo e o Pepe Entrou o Duqueiroz Tá o Duqueiroz É o Entrou o Duqueiroz O lugar do Cristaldo O Duqueiroz Número Trinta O Duqueiroz Número trinta e sete Trinta e sete É o Duqueiroz Trinta e sete Muito bem Então Vamos nos organizando O Doge é dezessete Dezessete E o Duqueiroz trinta e sete Isso aí O lugar do Pepe O Doge né Isso Muito bem Doge O Doge que entrou no Jacone também E o Duqueiroz se não me engano Também entrou É jogadores que acabam O Renato pelo jeito Tem uma certa confiança Nesses dois jogadores Que estão sempre entrando né Zé É O Renato hoje tem Tem peças de reposição Muito mais qualificadas Que ele não tinha Quarenta dias atrás Hoje ele já tem O Duqueiroz já que tá no banco Ou seja Você olha pro banco Tem um Duqueiroz Já tem ali um Um Soteudo se ele quiser Um Soteudo Deve entrar daqui a pouco Então é isso aí José O Luiz Velasque Bom Esperar agora dois a dois E ganhar nos pênaltis Vamos papo E aí Zé Com essa bola Que os meninos estão jogando É possível O Luiz Velasque Tá com esperança Mas olha O Luiz Velasque Do jeito que o jogo tá Não Dificilmente Só se você não sabe Futebol a gente nunca pode Cravar né Cravar né A Juventude não tá produzindo Pra buscar empate A Juventude tenta né Os poucos espaços Que o Grêmio deixa Proposição 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 Que o Grêmio deixa Para que o Juventude Se assanhe E aí o Juventude Abre mais passos Para o Grêmio O Grêmio tem o controle Da partida Tá bem sereno Do que quer O Juventude tá lutando Mas a luta tá difícil Tá difícil Mas quem sabe O Juventude busca Pelo menos um empate A gente vai pra marca Dos pênaltis Aí o Nenê Levantamento Aqui na ponta esquerda Pra Rildo Lá vai Rildo vai encarar o marcador Tentou fazer a finta Cai o jogador Quebra o Grêmio Afasta João Pedro Retoma o Juventude Com o Zé Marcos O Zé Marcos Pra Jean Carlos Jean Carlos fez A finta pra ser o marcador Tentou retoma A equipe do Grêmio Sai jogando com o Vila Sante Vila Sante Tem abertura aqui Com o Pavão Pavão adiantou A marcação Se quiser tem o Gustavo Nunes Ele vai avançando Carregando o Pavão A abertura aqui na ponta direita Com o Diego Costa Lá pra Gustavo Nunes Levou pro meio Afasta a zaga Da equipe do Juventude Cortou na hora certa A zaga ao viver De tirou O Duqueiroz E é lateral Pro Juventude Isso que o Grêmio fez agora O Grêmio quer Que o Juventude faça O Juventude pega a bola Ou o Jean Carlos Perdeu uma bola ali Que ao invés de passar essa bola Acabou fazendo jogada individual Perdeu a bola E o Grêmio vai O Grêmio fica atrás Só esperando um erro Do Juventude Um golpe Contra golpe Do Juventude Pra liquidar esse jogo Tem gol Tem gol onde? No Cearense Lucero Marca para o Fortaleza Aos 11 minutos Ação do Terrapá Ceará 1 Fortaleza também 1 Vem aqui pelo Juventude Comandaca Mandaca Andando em dia do gramado Abrindo aqui Para o jogador Gilberto Gilberto Rolando para a Hildo Se antecipa o Jeromel E desviou no jogador Equipe do Grêmio Não, ele deu lateral Pro Grêmio mesmo Aliás, esse rapaz O Hildo Entrou muito mal Muito mal Muito mal Não conseguiu fazer Uma jogada até agora Nenhuma jogada até agora Não acrescentou nada O fato E atenção Torcedor brasileiro Se a bola está rolando O tempo está passando E a Rádio Portal da Bola Rede Megação E a TV Serra Estão informando o tempo E o placar do futebol 31 minutos aqui na Arena Em Porto Alegre Partida final do Galchão 2 para o Grêmio 1 para o Juventude No Paraibano Souza 0 Botafogo também 0 No Mato Grossense União 0 Cuiabá 1 No Brasilense Capital 0 Ceilândia 0 Nos pênaltis Deu Ceilândia 4 4 3 Vai para a cobrança Do lateral O jogador Alan Ruschel Esticando a frente Chamando para o jogo O Nenê Aí o Nenê Levando para a linha de fundo Com a sua qualidade Desviou no Canemar Para o Juventude Mais uma vez Tentou driblar na linha de fundo E fazer o cruzamento A bola bateu nas pernas Ali do jogador Do Pedro E acabou indo para o lateral Já cobrado Aí o Gilberto Levando para a linha de fundo Marcação em cima E tentou com o Alan Ruschel Cruzou por baixo Afasta a zaga Retoma o Grêmio Volta a bola para a equipe Tricolor Retoma a equipe Juventude Zé Marcos Zé Marcos entregou Entregou errado De calcanhar Sai jogando O Diego Caspar O Duqueiroz Lá vai o Duqueiroz Avançando carregando Ele arranca pelo lado direito Pelo lado esquerdo Soltando a bola para o Gustavo Nunes Devolvendo a bola para o Duqueiroz Ele para Pisa A equipe do Grêmio Não tem pressa nenhuma 32 minutos E inverteu aqui na ponta direita Corta de cabeça ali O jogador da equipe do Juventude Que era o Alan Ruschel O jogador da equipe do Grêmio Não deixou sair Entregou para a Dodi O Dodi está aqui na meia direita Ele vai avançando Carregando Entregando na grande área Tentou fazer o 2-1 ali Com o Diego Costa Afasta a zaga da equipe do Juventude Tira de novo É briga para o lado É briga para o outro Solta a bola Para a Kaique Entregou aqui na meia esquerda Mais uma vez com o Nenê Nenê Rolando a frente Para a velocidade ali Do Gilberto Saiu é dele Kaique A bola correu demais A ideia do Nenê Foi boa para o Gilberto Mas correu demais Foi lá nas mãos do Kaique Que já tocou a bola Está com o Kahneman 32 minutos Da etapa final Aí o Kahneman Abrindo lá na esquerda Para Mike Mike levando no peito Para a grama Caiu E a falta em cima do Mike A falta em cima do Mike Comitida lá pelo Jean-Carlo Lá no setor defensivo Do Grêmio Tem troca no Grêmio Vai entrar ele Vai entrar ele Soteudo no lugar do No lugar do Acho que é o Gustavo Nunes Gustavo Nunes sai Gustavo Nunes sai Entra Soteudo Tá Soteudo no sete Ok E quem que é o outro? O outro é o Natan Fernandes Por que me consta Vamos ver 21 Pavão 21 Pavão sai E entra o 32 Natan Fernandes Sai o Pavão E o Pavão número 21 E entra o 32 Natan Fernandes Muito bem Natan Fernandes No lugar do Pavão Natan Fernandes é um bom jogador também Mais um da base do Grêmio Agora fica no lado O Gustavo saiu né? Sim saiu o Gustavo Nunes E trouxe o Soteudo É o Soteudo Entra no lugar do Gustavo Nunes Vai ficar lá no lado esquerdo Dois pontas né? Soteudo não é um jogador de velocidade Mas é um jogador do drible né? Incomoda né? Incomoda Incomoda bastante o baixinho E lá vai ele Na primeira tentativa Para Diego Costa Sobra a bola para a equipe do Grêmio Mais uma vez ele no meio com o Dodi O Dodi vai avançando Carregando pela esquerda Levou para a linha lateral Caiu e é falta em cima do Dodi Falta cometida pelo Kaique Em cima do Dodi Que o Dodi Que estava fazendo jogada No lado esquerdo Em velocidade O Kaique chegou por trás Cometeu a falta Falta para o Grêmio Falta perigosa contra o Juventude Acompanhe de segunda a sexta-feira Na rádio Miriam Caravaggio FM 95,7 Com a apresentação do jornalista José Teodoro A partir das 5 horas da manhã O programa Alvorecer na Miriam E em seguida Às 7 horas da manhã Fica atualizado com o Jornal da Manhã Vai para a cobrança O jogador da equipe do Grêmio É o Mike Ou Soteudo agora Ou Soteudo Ou Mike Ou Mike Ou Soteudo O torcedor do Grêmio Já está fazendo a festa 34 minutos da etapa final Dois para a equipe do Grêmio Um para a equipe do Juventude O Grêmio está se sagrando Mais uma vez campeão Levantamento para a área Afasta de qualquer maneira João Lucas Retoma a equipe do Grêmio Lá com o Soteudo Soteudo entregando Ali para o jogador Da equipe do Grêmio Tentou a saída O jogador do equipe do Juventude E é fato de cima do Gilberto É fato de cima do Gilberto Está tentando heroicamente O Gilberto uma bola ali Talvez até pode acertar Até o final do jogo Mas é loteria É aquele momento do desespero Se o Juventude já está perdendo Um pouco o esquema tático Já está jogando Desordenadamente Em busca do duplo Aí jogando a equipe Do Juventude com o Zé Marcos Zé Marcos entregando Para Alan Rusch A marcação e sim Ele prefere recomeçar Até onde está Zé Marcos Zé Marcos Recomeçando tudo de novo Na roda Jogando o gramado Com o Kaique Kaique fez a abertura Lá para Rodrigo Sã Rodrigo Sã Entregando lá na direita Para João Lucas Retoma A equipe do Grêmio Mais uma vez Lá vai Vila Sante Arrancando pelo meio Limpando o marcador Abrindo aqui para Natan Fernandes Pedir o falta Retoma Ele deu falta em cima Do Vila Sante Falta do Amarelo Caique me parece Amarelo para o Kaique Em cima do Vila Sante Ali no círculo do gramado Foi uma falta providencial Do Kaique No sentido de parar a jogada Que é um risco Que o Juventude está correndo O Juventude tem Sai com a bola presa E perde essa bola E o Grêmio vai em alta velocidade Por isso que está muito mais perto O Grêmio de fazer o terceiro gol Do que o Juventude De buscar fazer o gol de empate É difícil correr atrás De algo que o Juventude tinha nas mãos Olha o que o Grêmio está fazendo Vê se o Grêmio no segundo tempo Correu risco O Grêmio se posicionou de um jeito Tem a bola Tranca o adversário Não deixa o adversário jogar Coisa que o Juventude não fez O Juventude ganhando de 1 a 0 Parecia que estava ganhando de goleada E deixou tudo aberto Tudo em vantagem para o Grêmio O Grêmio foi lá Empatou e virou jogo E agora o Juventude está pagando caro por isso 36 minutos e 40 A cobertura completa dos jogos da dupla Caju Você acompanha no Portal da Bola Profissional Transmissões e informações na página do Facebook, Instagram E também no canal do Youtube Portal da Bola Profissional 37 minutos da etapa final Você acompanha a nossa jornada esportiva Diretamente aqui da Arena Por enquanto o heptacampeonato Está ficando com a equipe do Grêmio Mas o Juventude ainda tem chance Tem chance de fizer um golzinho Vai para os penaltis É o Jeromel Jeromel, capitão da equipe do Grêmio Na roda jogando o gramado Vai tentar levantamento Afasta de peito ali o Zé Marcos Entregando ali para Mandaka Mandaka soltando um pouquinho mais atrás Recomeçando até onde está Allan Ruschel Esticando a frente para Nenê Nenê se quiser tem o Hildo Ele fez a finta para ser um marcador Parou, pisou Soltou a frente ali Buscava o Hildo A bola vai picando Vai brigando pela marcação ali O Eric Farias me parece que está ali Eric Farias que está por ali Zé É o Eric Farias Ele entrou Pois é, deve ter sido do Gilberto Porque eu não estou vendo o Gilberto Ou é o Lucas Não sei, depois a gente vê aí É o Gilberto, né Não, entrou o Eric Giancarlos Muito obrigado Então vamos mudar aqui O Giancarlos que é o 20, né Ah, deve ser o Pará Ou o Kelvin Um dos dois Não sei quem que é agora Aí falta em cima do jogador aqui Para o Juventude aqui Entrou o Cleiton 75 Saiu o João Lucas 2 Ah, tá É a força, né Tentar agora É, vai tentar Não tem, né Não tem mais o que fazer, né É só É no abafo agora É no abafo 38 minutos E meio da etapa final Tem uma falta boa Para a equipe do Juventude Quem sabe agora Nenê Passou a qualidade Mete na cabeça de alguém aí Nenê Aí tem jogador se empurrando É sempre aquela história, né Sempre empurrando um Empurrando outro E assim vai Por enquanto tá Dois para a equipe do Grêmio Um para a equipe do Juventude Vai fazer a cobrança ali O Nenê pintou levantamento Para a área Afasta no primeiro pau Tira de qualquer maneira Ali o jogador quebrou o Grêmio Retoma Volta de novo A bola tá viva ali Ainda responde cabeça Caique A bola fica Lá no lado esquerdo Com o Dodi O Dodi tá marcado lá Pelo jogador quebrou o Juventude Ele vai avançando Era o Duqueiroz na realidade Não era o Dodi, né Era o Duqueiroz que tava lá A bola bateu na perna do jogador do Juventude Ali é lateral para o Grêmio Lateral para a equipe do Grêmio Aqui na Arena em Porto Alegre Fique ligado Sobretudo de esportes No quadro por dentro da bola Com o cronista Jocelito Santos Na página do Sabe Caxias Todas as segundas e quintas-feiras A partir das nove e meia da manhã A atualização das informações esportivas Retoma o equipe do Juventude Ele com o Zé Marcos Invertendo aqui Chamando para o jogo O jogador quebrou o Juventude Briga pela marcação ali O jogador da equipe é o Viverde Briga para o lado Briga para o outro Caiu o Natan Fernandes Era o Gilberto que fez a falta ali, né Fez uma falta no Natan Fernandes Não perdeu a bola Falta aqui na risca Vai fazer a cobrança o jogador da equipe do Grêmio As nossas transmissões estão disponíveis em áudio Pela Rádio Megason Acesse radiomegason.com.br Ou acesse o aplicativo da Google Play No Android ou App do iOS Lá vem a equipe do Grêmio Lá pelo lado esquerdo Com o Diego Costa Marcação em cima Tem ali os jogadores Marcando Soltando atrás Mais uma vez Mike limpou o marcador Retoma aqui o Juventude Retoma a equipe do Grêmio Entrando o grampo de frente Ele com o Natan Fernandes Tentou a frente Desver a marcação do equipe do Juventude Volta a bola para a equipe do Grêmio Mais uma vez Entregando ali Mais uma vez Para João Pedro João Pedro soltando para Soteudo Lá vai Soteudo Vai encarar o marcador do Zé Marcos Lá vai o baixinho Soteudo Levou para a linha de fundo Cruzou e escantei para o Grêmio É, procurou o drible Foi cercado Mas não Deu tiro de meta Bola bateu na perna dele No final ali Foi para tiro de meta O jogo é 2x1 para o Juventud Grêmio que está sendo Épita campeão na Uxu E atenção torcedor brasileiro Se a bola está rolando O tempo está passando E a rádio, o portal da bola Rede Megason e a TV Serra Estão informando o tempo E o placar do futebol 41 minutos da etapa final Aqui na Arena Em Porto Alegre Partida final 2 para o Grêmio 1 para o Juventude Pelo Campeonato Paulista Neste domingo Tem Palmers e Santos No Carioca Flamengo e Nova Iguaçu No Mineiro Cruzeiro e Atlético Olha a equipe do Grêmio Mais uma vez Soltou na frente Lá vai o Diego Costa No comando do ataque Se quiser tem abertura Lá na ponta esquerda Saiu, voltou, cai É, gol Gol Do Grêmio Epta campeão Gaúcho 41 minutos e meio Natan Fernandes Pelo lado direito O jogador da equipe do Grêmio Soltou no comando Para Diego Costa O Diego Costa faz Como ninguém Essa jogada de centroavante Abriu para o lado esquerdo E aí o Natan Fernandes Sozinho Sozinho Mandou E empurrou a bola Para o fundo da rede Três Para a equipe do Grêmio Um para a equipe Do Juventudes É O Diego Costa foi Quando viu que não conseguiu Vencer o jogador Do Juventudes Na marcação Fez um pivô Girou E aí viu lá Que estava lá O Natan Fernandes Livre Sozinho Tocou para o Natan Fernandes Ele só teve o trabalho De meter para dentro da rede Fazer Três a um Para o Grêmio De virada Buscando O sétimo título Consecutivo Do Rio Grande do Sul Natan Fernandes Está marcando O seu segundo gol No campeão do Gaúcho Outro e já Terceiro do Grêmio Da competição O Juventudes Está levando O seu décimo terceiro Grêmio 3 Juventudes 1 O Tricolor está sendo Campeão Gaúcho Em 2024 É 42 minutos Agora Dá né Exatamente Coincidência Os 41 do Segundo tempo Uma hora depois Que o Grêmio Empatou Uma hora depois Que o Grêmio Empatou É Isso aí né Durou A esperança do Grêmio Foi esvaída Uma hora atrás Do Juventude Que tinha o placar O Juventude Deixou de fazer O que o Grêmio Fez agora No segundo tempo Com o placar A sua favor O Grêmio O Grêmio Ficou atrás Trabalhando a bola Nocauteou Juventudes Deixou Juventudes Nas suas melhores Ações Reagir Botou Juventudes Pra trás Fez o Juventude Se atrapalhar 100 jogadas Saindo de trás E aí Liquidou o jogo 3x1 Faz justiça O placar 43 minutos e meio Da etapa final As nossas transmissões Estão disponíveis Em áudio Pela Rádio Megassom Acesse Radiomegassom.com.br Ou baixe o aplicativo Na Google Play Para Android Ou App Store Do iOS Para iPhone Rede Megassom De rádio A diferença Está no ar Aí o goleiro Kaique Despachando pra frente Responde de cabeça lá O Zé Marcos Também de cabeça O Mandaka Retoma E pica pro Juventude Com o Eric Farias Entregando lá na meia direita Pro jogador Que era o Clayton Clayton vai avançando Carregando Retoma a equipe do Grêmio Com o Mike Volta a bola Pra um lado Pro outro Retoma a equipe do Juventude Vai pro lado Vai pro outro É briga pro lado É briga pro outro É jogo de galchão Sai jogando com o Mike Mike entregando pra Diego Costa De calcanhar E lá vai o Grêmio Novamente com o Natan Fernandes Invadiu o área Pelo lado esquerdo Bateu o desvio Na zaga Escanteio É agora Já tá arruminhando O calcanhar Que o Diego Costa Deu ali É digno de um jogo Em Barcelona O que ele fez ali Para o Natan Que o Natan Correu em velocidade Perdeu o ângulo Daí tentou Fazer o golo A bola bateu Na zaga do Juventude Escanteio Escanteio lá No lado esquerdo De ataque Vai o solteiro Pra cobrança E tem amarelo Pra alguém ali Não consegui ver É pro Juventude É não consegui ver Festa aqui na arena Heptacampeonato Pra equipe É pro Zé Marcos Zé Marcos Telão nos ajudou aqui O telão aqui da arena Nos ajudou Zé Marcos acabou Recebendo o cartão amarelo E tem mais um jogador No chão ali Me parece que é o Kahneman Acho que é o Kahneman Que tá ali no chão É pra Nessas alturas do jogo Ganhando o jogo Já com o título na mão Com o título na mão O Kahneman não ficaria ali Sentado por nada Não, não Não ficaria por nada É porque tá sentindo mesmo Geralmente ele não Não fica no chão Sem dúvida alguma Esse zagueiro Troca no Grêmio Vamos ver Tem mais troca ali no Grêmio Sai o 19 O Diego Costa E entra o 11 Ah, o JP Galvão O JP JP Galvão E o Diego Costa Sai Aplaudidíssimo Olha Zé Posso adiantar meu craque? Ah, sim, sim O homem jogou demais Não tem dúvida nenhuma Não, o homem jogou absurdamente Foi o dono do Grêmio hoje O centroavante Aquilo lá que o torcedor gremista Lamentava ainda A saída do Soares Já dá pra esquecer o Soares Numa outra proporção Numa outra situação Evidentemente Mas o cara tem 6 jogos e 6 gols Se eu não estiver enganado 6 jogos 6 jogos e 6 gols É por aí Ou 6 jogos e 5 golos 7 6 golos 6 golos 6 golos 6 golos A mesma quantidade de jogos Isso É um gol por jogo Ou não Porque no último jogo ele não fez Talvez Não, mas Mas uma média Ele tinha um na frente já Ele tinha mais gols do que partidas É que contra o Caxias ele fez 2 Contra o Juventude Ele deu 0 a 0 Então deu a média Ele tinha mais gols do que jogos Então igualou, né Público Vai lá 54 mil 150 torcedores Acompanharam o Grêmio 3 Juventude 1 O maior público do Galchão Em 2024 É, bastante É muita gente Muita gente 54 E nós vimos lá embaixo Cabe 57 Então praticamente a lotação máxima Voltou pouquíssimo Pouquíssimo Estádio completamente lotado E vai fazer a festa agora O torcedor gremista O heptacampeonato E a gente tem que admitir, né Zé? Mereceu O Grêmio foi melhor O Grêmio foi melhor O Grêmio foi melhor Até quando Quando levou o gol O Grêmio já estava fazendo a pressão Levou aquele gol Numa disparada Num tipo de jogada Que o Juventude Deveria ter feito Né Explorado Mas o Juventude Não soube fazer E acabou pagando o cara Mas o Grêmio foi infinitamente superior E olha a equipe do Grêmio Mais uma vez Pelo lado direito Nathan Fernandes Dentada Gandiara Soltando Aí o jogador Equipe do Juventude Retomando Vai entregando lá Com o Kaique Kaique rolando aqui na frente Buscava o Nenê Muito forte Aí vai matar o velhinho, Zé? Ah, sim, sim Me aplaudo por respeito, né? Mas Não tem Não tem condições Sete de acréscimo Foi falado antes? Sete minutos Nem teria necessidade, né Zé? Não teria necessidade O jogo tá resolvido Não tem Não tem Deixa o torcedor do Grêmio Os jogadores do Grêmio comemorar E vem o Grêmio de novo com o Vilaçante Entregou O Grêmio tá com fome de gol Lá vai Nathan Fernandes Cruzou no meio De calcanhar Vai pintar Corto Gol Era o Duqueiroz que tava por ali Era o doido Era o Duqueiroz Duqueiroz, é Nathan Fernandes Para o Soteu Soteu para o Duqueiroz E o Duqueiroz chegou por trás E meteu Só que o goleiro de Ventura Estava atento Acabou tocando na ponta dos dedos Escanteio para o Grêmio Que vence por 3 a 1 Sem pressa nenhum O jogador da equipe do Grêmio As principais informações E transmissões da região Você acompanha na TV Serra Canal 526 HD Da NET Farroupilha A TV Serra Farroupilha É a emissora que abre espaço Em sua programação Para os diversos segmentos Da sociedade TV Serra Nossa gente se vê aqui Estamos ao vivo Pelo site TV Serra .tv Facebook E Youtube 48 minutos e 45 segundos Da etapa final Vai para a cobrança Aqui na ponta direita Com a perna direita O Nathan Fernandes Tem também o Soteudo Tocou curtinho ali para Soteudo Aí o Soteudo Vai fazendo a marcação ali Para cima do jogador Da equipe do Juventude Tentou para o jogador Que era o Nathan Fernandes Retomou o Juventude Vai avançando carregando Ali o Hildo Tentou arrancar pelo meio Foi desarmado ali pelo Soteudo Ele deu falta em cima do Hildo É o Hildo que Foi muito mal É Recebeu o cartão amarelo ali O Soteudo pela falta Mas realmente O Hildo não acrescentou Não, não Não acrescentou Eu creio que a saída Do Edson Carioca Foi em função de lesão É porque ele está recém voltando Mas ele não estava mal Na partida inclusive Inclusive O gol foi A jogada dele A jogada dele Verdade Foi Foi Muito Muito ruim A saída do Edson Carioca Aí o Rodrigo San Marcado em cima Olha ele vai perder Perdeu Para o JP Galvão Mas ele deu falta Em cima do Rodrigo San O JP cometeu a falta Falta Deu Kaique na realidade Deu Kaique Kaique Que baixou as linhas Foi para Para a defesa Da equipe do Grêmio Vamos chegar na quase 50 minutos Da etapa final Aí o Gabriel Vasconcelos Lançou para frente Afasta de qualquer maneira E o Juiz da falta Para o Juventude Opa Falta Agora vai Aí o Kahneman caiu Agora vai O Kahneman caiu O jogador Era o Não sei qual é o jogador Do Juventude ali Era o Rodrigo San Que estava ali Era o Gilberto Mas é Uma falta 50 minutos e meio Uma falta apenas Para descontar Se for né Porque não tem mais Título é do Grêmio Três para a equipe do Grêmio Um para a equipe do Juventude Vai para a cobrança Ali tem o Hildo Tem o Eric Farias Mas tem de perna esquerda ali Me parece ser o Vamos ver se é o Alan Ruschel Não o Nenê 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 É o Nenê que vai para a cobrança A esperança no pé do Nenê Eric Farias De perna direita Eric Farias Ou Nenê E também tem o Alan Ruschel Ali próximo Fazendo aquela proteção O Rafael Rodrigo Klein Está orientando A barreira 51 minutos Da etapa final É cobrar essa falta E provavelmente Ele vai terminar né Se nós vamos a São sete minutos Então mais um minutinho Termina A não ser que Ele dê mais algum minuto Mas não tem necessidade Eric Farias De perna direita Ou o Nenê De perna esquerda Ou o Alan Ruschel Para a pancada 51 minutos e meio Quem sabe agora O Juventude desconta Lá vai Nenê Cobrou Desviou E aí Escanteio para o Juventude Vai terminar Escanteio Vai 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 Por enquanto está Gostou do jogo hein Olha ali O Nenê Vai pintar levantamento Para a área Afasta no primeiro pau Ele já está pegando Volta na cabeça No Mantaca Mantaca devolvendo Para Nenê Nenê Pintou cruzamento Desviou No jogador da equipe do Grêmio Vai pedir a bola Eta campeonato do Grêmio É festa aqui na arena Aos 52 minutos O Grêmio é Eta campeão Novamente Depois de muitos anos O Grêmio novamente É eta campeão Festa aqui na arena Mais de 50 mil pessoas 54 mil pessoas Comemoram E comemoram de forma correta O Grêmio foi melhor Aqui nos 90 minutos Diante da equipe do Juventude Venceu de virada Venceu com propriedade E o Grêmio é Eta campeão gaúcho De futebol E nós vamos encerrando A nossa jornada esportiva Agradecendo aos nossos parceiros O Zóinho Lanches Psicóloga Clínica Margarete Esgaraboto Rádio Miriam Caravaggio TV Serra Quadro por dentro da bola JL Vídeo Produções Rádio Megason PJA Live Streaming E Grupo Megason 6 e meia da tarde Fique aí Que agora você vai ouvir A nossa repercussão Do heptacampeonato Da equipe do Grêmio E o Juventude Não conseguiu Mais uma vez Um time no interior Tentou Mas não foi competente Aqui na arena Em Porto Alegre A bola está contigo E vai Esgaraboto 6 horas Mais 30 minutos Deu Grêmio Sobre a equipe Do Juventude 3 a 1 Ganhou a melhor equipe Em campo Na tarde De sábado Dia 6 de abril De 2024 A equipe Tricolor Conquistando O seu heptacampeonato José Ademir Teodoro Vamos já aproveitar E escolher O lance Aliás O craque da partida A zero Na sua opinião O craque da partida É o Diego Costa Sem dúvida nenhuma Botou a bola Embaixo do braço E decidiu o título Então Diego Costa Jocelito Santos E o craque? Já tinha adiantado ali Depois do terceiro gol Da equipe do Grêmio A forma como ele jogou Chamou a responsabilidade Chamou a responsabilidade De um centroavante Como é o Diego Costa Não tem como não ser ele Ele fez gol É um cara decisivo É centroavante Diego Costa É meu craque E o lance da partida José Teodoro? O lance da partida É o terceiro gol Diego Costa Diego Costa Terceiro gol Todo aquele trabalho ali E quando ele viu Que ele não ia poder Fazer o gol Ele o que ele fez? Prendeu a bola Fez um giro Tocou lá em cima Para o Matan Fernandes Então Terceiro gol Valeu José Teodoro Agora Jocelyto Santos E o lance da partida Também Terceiro gol O gol que deu o título O gol que explodiu aqui Praticamente Os mais de 54 mil Gremistas Que ficaram Obviamente muito felizes Com mais um campeonato gaúcho O heptacampeonato E todo mundo diz Que gauchão É cafezinho Enfim Olha a festa Que o torcedor do Grêmio Fez pelo heptacampeonato Veja se tem algum torcedor Saindo do estádio É Então Olha a importância Que é sim Um heptacampeonato Mais um título Faixa no peito É mais uma taça Então sem dúvida alguma O terceiro gol Da equipe do Grêmio Que merecidamente vai campeão Se gauchão Não fosse importante na zero Não teria jogado O time em reserva Na última terça-feira A gente vê a situação que é Olha o Renato lá Com os jogadores Vamos para a torcida Ali para a torcida Que fica a Gerais Ali né Então assim Merecido O Grêmio Tudo foi mal Nos dois jogos O Caxias O Juntude Não conseguiu jogar Não conseguiu impor Seu ritmo Seu forma de jogar Aqui hoje O Juntude foi muito mal O Juntude marcou mal O Juntude deu muito espaço Para o Grêmio O Juntude caiu na conversa Pela eliminação internacional Criou uma ilusão no torcedor O que é natural Uma ilusão no bom sentido Uma esperança no torcedor Do título Mas pegou um Grêmio Que não é tudo Libertadores No Brasileiro Qual do Brasil Não sei Mas para a decisão Do Campeonato Gaúcho O Renato trabalhou Muito a equipe Organizou muito a equipe E venceu com todos os méritos Valeu Zé Toda hora Vamos falar Agora A nota do Juntude Nesse jogo Nota 5 José Fecho Nota 5 Nota 5 Para o Juntude Para o Roger Zé O Roger É que tem O Roger Pegaria o contexto Mas Mas o Roger Foi muito mal Nesses dois jogos O Roger Ele viu O que ele Pôde fazer Com o Internacional Ele viu O que o Grêmio Que tipo de jogo O Grêmio De quem eram os caras No Grêmio Que ele poderia neutralizar Hoje o Diego Costa Foi Jogou livre Sem marcação nenhuma Lá em Caxias Até que foi marcado Mas aqui Ele teve a tag inteira Liberdade Para jogar E Eu acho que o Roger Falhou nessa Na montagem Do time Do Juntude Para o enfrentamento Com o Grêmio Então assim Se é Pegando o Roger Na decisão Eu dou uma nota 5 Para ti José Tu diz na decisão Isto Na decisão Eu também fecho Acho que o Roger Não conseguiu Principalmente aqui na Arena Contra o Grêmio Lá no Alfredo Jacone O Juventude Não conseguiu jogar O Grêmio também não E aqui O Grêmio foi Infinitamente melhor Que o Juventude Zé O Juventude Chegou ao seu limite No gauchão? Eu acho que sim Eu acho que o Juventude Chegou Mas poderia ter Nesse momento O que caberia Seria a estratégia Do Roger Faltou a estratégia Para o Roger Enfrentar o Grêmio E aí Não entregou um título Mas deixou de ganhar Um título Que era possível Mas precisava De muita estratégia Porque o Grêmio Demonstrou muita força No final O Grêmio chegou muito forte No final Do gauchão Disposto a ganhar Esse título E foi o que fez Foi a Caxias Jogou com força Jogou com empenho E hoje Jogou com liberdade E pra ti, Jossi O Juventude Chegou no seu limite? Olha A equipe do Juventude Me parece que ela pode mais Mas Nessas finais Eu acho que o Juventude Poderia ter jogado Um pouquinho mais Não, acho que o Juventude Não chegou no seu limite O Juventude pode mais Mas agora na Série A Vai precisar de muitos reforços Esse time aí Ele pode render Um pouquinho mais sim Mas Pra uma Série A Pra uma Série A Não tem como Ivar Não tem como Zé, a gente vê que O Juventude Na semifinal Empatou com o Inter Nos dois jogos Na final Empatou no Giacone E perdeu Aqui na Arena É preocupante Esse Juventude Pra Série A E a última vitória Foi quando o Guarani Isso Quando o Guarani De Bagé Sim Com todo respeito É justamente por isso Respeito Com os dois times Da dupla Da Série A Perdeu na primeira fase Pro Inter No Giacone E perdeu pro Grêmio Aqui na Arena Quer dizer No confronto No confronto de Série A Ele perdeu todas Três empates Ele não ganhou nenhum Não ganhou nenhum Inclusive Três em casa Sim Três em casa Então 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 é Isso demonstra Que o Guarani Precisa Subir a régua Para a Série A E porque agora Agora na Série A A passagem do Juventude Sobre o Internacional Que foi com muito mérito Ela se deu Uma passagem Um confronto Em função Da estratégia Em função Da estratégia Mas Num enfrentamento Diferente Do Inter Juventude O Juventude Não sei se teria Tido êxito Como teve Com o Internacional Com a estratégia Em casa Lá O Juventude Montou Seu esquema De enfrentamento No Beira Rio O Roger Soube neutralizar O Internacional Agora Num jogo De campeonato Não de decisão Não sei como é Que ficaria Então o Juventude Precisa melhorar E muito Esse aspecto Porque o campeonato Do Brasil Tem 38 jogos Não são dois jogos Qual também Sua opinião Sobre a régua Aquilo que eu já Já havia falado O Juventude Para uma Série A Ele vai precisar Reforçar E diz que vai ser Reforçado Em todos os setores Mas eu digo Que o Juventude Precisa reforçar E reforçar bastante Porque Como tu mesmo falou A equipe do Juventude Não venceu Os times de Série A No Galchão Que seria Grêmio Internacional E a última vitória Foi contra um time Que não tem divisão Terá divisão Apenas em 2025 Que é o Guarani de Bagé Que estava no seu limite Que estava no seu limite Então Era aquele elefante branco Em cima da árvore Exatamente Então O Juventude Ele precisa se qualificar Em todos os setores Porque a régua Vai subir demais Nessa Série A A Série A Está bem complicada Essa Série A Inclusive para se manter Não é nem para tentar Algo a mais Para se manter A equipe do Juventude Vai precisar se reforçar E se reforçar bastante E eu diria Se reforçar em todos os setores Todos Todos Seja lateral direito Seja meio campo Seja um meia de armação Seja um zagueiro Acho que o Juventude Precisa de zagueiros Enfim O Juventude Precisa de muita coisa Para essa Série A Não estou dizendo aqui Que é tarra arrasada O Juventude chegou E chegou com méritos Afinal Mas a Série A Daí a gente muda Totalmente o discurso Porque é diferente É outro campeonato Não são 4, 5 jogos São 38 rodadas Meus amigos E precisa Não só de times É Precisa de elenco Exatamente Por isso que eu digo Claro que nós aqui Não queremos fazer terra arrasada Porque o vice-campeão Gaúcho é a Juventude Que eliminou o Internacional No Beira Rio Exatamente Então assim Perdeu o título Decidiu o título Então Está aqui hoje Está aí hoje Então tem tudo isso Que não dá para a gente desconsiderar E isso é Somos empenho Estratégia Qualidade Agora No quesito Qualidade Para a competição Que vem pela frente Ela precisa ser Reforçada Isso é nítido Porque Qual que é Qual que é A medição Onde é que a gente faz a medição A gente faz a medição No Inter e no Grêmio Sim Exatamente Os adversários Que o Junto Enfrentou Que ele vai enfrentar Times melhores Do que Inter e Grêmio E times um pouco mais Inferiores com o Inter e Grêmio Que ele vai ter que vencer Os times inferiores Em casa Mas aí precisa ter Qualidade Porque Os caras Vêm para a Caxia Jogar Por empate Por retrancados Quando a gente já sabe disso Precisa vencer E fora de casa E os times grandes Precisa Também Não é proibido Vencer em casa E buscar pontos fora O Junto Precisa fazer Um 70% 80% De aproveitamento Em casa E completar O resto fora E para isso Precisa qualidade Esse time Que está aí Pode fazer Olha O futebol É aquilo que a gente fala Mas E E se chega lá Pela 15ª rodada Essa rapaziada Toda Está cansada E tem gente No departamento médico Como é que vai Quem é que vai entrar Como é que vai ser Entende A gente viu agora O Rio Do Rio Entrou Não jogou Não insistiu Não jogou Claro que ele joga mais Do que ele jogou Isso aqui É um bom jogador Mas ele é Ele é elenco Hoje Sim E ele sentiu a decisão Deu pra ver que ele sentiu Hoje no Junto Ele é elenco Ele não é jogador titular O Nenê O Nenê é um cara pra entrar Como entrou hoje O Jean-Carlo Jean-Carlo é outro cara Que não aguenta 90 minutos E não sei se é o cara Para uma Série A Não considero Entende Então tem todas Essas questões O Juventude Com a saída Do Bosa O Juventude Perdeu Eu ia perguntar agora Se o Danilo Bosa Fez falta no jogo Perdeu força O Juventude Perdeu a saída de trás Muita falta O Juventude não sai Do lado de eles O Juventude não sai de trás Não consegue sair de trás Vira a pressão Que foi feita aqui No primeiro tempo E o Renato Inteligentemente fez isso Eles não tem saída de trás Vamos cercar lá O zagueiro deles Sabe Então assim Tem todas essas questões Agora claro Que o Juventude Está Praticamente pronto Praticamente pronto Não está pronto Totalmente também Não tem muita coisa a fazer Tem ajustes Contratações De titular E de elenco O Juventude precisa colocar Uns três jogadores Que descem No aeroporto O Cartegiani E já bota a chuteira E saem jogando Uns três jogadores Não precisa trazer Uns cinco jogadores Que o adversário Olha pro banco Vai entrar fulano Sabe Precisa fazer isso aí Precisa fazer isso aí Esse reforço É pra se manter na Série A Pra se manter na Série A Pra se manter na Série A E aí Ajustando esse time Melhor Se mantendo na Série A Pode pensar em algo mais Que o algo mais É logo ali Uma Sula Americana É um passinho Mas aí precisa ter Melhorar Vai começar a receber A premiação Aqui na Arena Em Porto Alegre Deu Grêmio O placar de Três a um Vitória De virada Os gols Da equipe Gremista Cristaldo Aos quarenta Um minutos Primeiro tempo Eu digo Costa Marcou aos quarenta e três Também na primeira etapa E no segundo tempo O Natan Fernandes Gilberto Marcou o gol Junto Aos quatro minutos Da primeira etapa Zé Theodoro Na sua opinião Venceu a melhor equipe Do campeonato Ou não A equipe que Chegou melhor no final Na reta final Porque até então A melhor equipe Tinha sido o Internacional Que fez a campanha melhor Sim Então sem dúvida nenhuma O Internacional foi o líder Até ali Da primeira fase Isso Então tá Só que o Grêmio O Grêmio Na reta final Foi cirúrgico Venceu o Caxias lá Venceu o Caxias em casa Soube fazer enfrentamento Com o Juventude Então a equipe Que melhora Sobre encarar A reta final Aí tu vai dizer É campeão Então foi a melhor equipe Do campeonato Que nos quatro jogos finais Ganhou três O Grêmio Não, ele ganhou cinco Ganhou nas quartas de final Ganhou do Caxias Ganhou nas quartas de final Do Brasil de Pelotas Ah, ganhou do Brasil de Pelotas Depois do Caxias Ida e volta E empatou no Jacone E agora Ganhou do Brasil Ganhou do Caxias Duas vezes Três E aqui quatro Dos seis jogos Ganhou quatro Cinco Cinco ganhou quatro Só empatou um É que na segunda fase Só um jogo Então assim Do cinco ganhou quatro Como é que tu vai dizer Que não foi o menor time? Foi o menor time Se somar os pontos Tu vai ver que fez mais pontos Que todo mundo Vai ver que fez Quatro Doze Ficou mais um Treze Mais vinte Vinte Que tinha feito no meu turno Vinte e três Sim Vinte e três Trinta e cinco pontos É muito bom Ninguém fez mais pontos Que o Grêmio Grêmio É que está campeão Gaúcho Dois mil De quatro Nessa Neste sábado A arbitragem Agora está fazendo Que registro De campeões É Absoluto campeões Qual a tua coleção Do Zé D'Arbita De Rafael Klein Perfeito Sem nem reparo Agora o Juventude Está subindo ali O torcedor do Juventude Está aplaudindo Está aplaudindo O torcedor Alve Verde O vice Campeonato Caúcho Do Juventude Desde Dois mil E dezesseis Juventude não ia A final do Estadual Juventude Na primeira fase Terminou na quinta Colocação Na segunda fase Se classicou Ao ganhar Do Guarali Do Bagé Por quatro A zero Na semifinal Primeiro jogo Empatou o Inter Em zero a zero No jogo da volta Um a um E nos pênaltis Seis a cinco Na final Último sábado Com dezoito mil Torcedores Empatou o Grêmio Sem gols E agora Na arena De virada Perdeu pelo placar De três a um Esse Zé Foi o Juventude Do Campeonato Caúcho De dois mil e quatro Que quebrou Uma regra Dos últimos anos Dos três anos O Juventude De dificuldade Fez um baita Campeonato Caúcho Ainda com alguns tropeços Mas fez um baita Campeonato Digno de um time De um time Que disputa Série A Que não entra Numa competição Só para participar Mas sim para ganhar Não ganhou Por circunstâncias Mas Nesse quesito Dá para dizer Que o Juventude Fez um bom Campeonato Caúcho O torcedor aplaude Porque o torcedor Não tem Não tem que baixar a cabeça O torcedor Não tem que baixar a cabeça O torcedor Sabe do que o Juventude Fez Né E E claro Que fica aquele gostinho É Eu não gosto De dizer De dizer Aquela frase assim Caímos de pé Sabe É Porque cair de pé É Para quem é fraco Que Que numa Peleia Peleou e caiu de pé Então Tem que Comemorar o fato De cair de pé Não Caiu Caiu Então assim Eu Se fosse torcedor Do Juventude Não me contentaria Com o vice-campeonato Não me contentaria Aceito Porque não tem Como mudar Mas não me contentaria Porque o Juventude Podia ter chegado Mais longe Sabe Não ficaria satisfeito Ah mas nós chegamos Na decisão Tá bom Tá ótimo E pra nós A Juventude Ser vice-campeão Gaúcho Ah Tá ótimo Não Não tá ótimo O Juventude Tem que se sentir Na questão De poder Que o Juventude Tem que se sentir Ser derrotado Na questão De esportista Vitorioso Porque o esporte É isso mesmo Um ganha Outro perde Agora O Juventude Teria mais condições Poderia Ter sido campeão Teve perto disso Não soube Segurar isso O jogo de hoje O Juventude O jogo de hoje Não soube ou não conseguiu usar? O jogo de hoje Foi uma lástima O comportamento Do Juventude Durante os 40 minutos Do primeiro tempo Sim Depois do gol O Juventude Chamou o jogo O gol Claro que tem O adversário Do outro lado Com qualidade Tem o Grêmio Do outro lado Com qualidade A Juventude Tinha Recursos Táticos Para evitar O Grêmio Teve momentos O Grêmio Errava Passa de bola Começou a alongar A bola E o Renato Começou a se irritar E os jogadores Começaram a se irritar Esse era o momento Do Juventude De aproveitar Esse momento E criar uma confusão No Grêmio Entre eles Tirar do Grêmio A lucidez Mas o Juventude Não marcou O Juventude Deu espaços O Juventude Deixou a bola Para o Grêmio E aí o Grêmio Se reconstituiu No jogo E aí Deu no que deu O espaço E eu volto a dizer O espaço Que teve O João Pedro No primeiro gol Do Grêmio Não dá Para aceitar O Alan Rush Estava aqui Dentro da área O Edson Carioa Estava lá na frente Sozinho Daí quando ele Foi cercado Ele deu um corte No Alan Rush Com toda a calma Tocou A bola para dentro E a bola passou Nas costas De todo mundo Todas as águas E tudo Estava presa Dentro da grande área E a bola passou Nas costas De todo mundo Que sobrou Limpa Para o Cristaldo Dominar Ajeitar E tocar rasteira Lá no canto Então Essas coisas Acontecem No Juntudo Porque tem o Adverso Tem a qualidade Do João Pedro Deu gripe Tem a qualidade Do Cristaldo Que finalizou Mas E o Juntudo Não tem qualidade Para impedir isso Claro que tem Então faltou muito Disso Jocelito A sua avaliação Do Juntudo No Galchão O Juntudo Primeira fase Terminou em quinto Na segunda fase Ele eliminou o goleiro Bagé Lá no Estrela d'Alva A goleira De novo 4 a 0 Na semifinal No Inter Primeiro jogo Com o Jacone 0 a 0 Jogo da volta 1 a 1 Aqui no Beira Rio Aliás Aqui no Beira Rio Nos pênaltes 6 a 5 Final do Galchão Primeiro jogo 0 a 0 E agora Perdeu 3 a 1 Para a equipe Para a equipe tricolor Você pode cortar Só falar que o Elenco Está saindo Da premiação E aplaudindo Os torcedores Também E o torcedor Está Devolvendo Esse carinho Do elenco Do Juventude É claro Para esses 2 mil No Galchão O Juventude Está na Série A Não é um time Consolidado Série A Mas no Galchão O Juventude Vinha claudicante O Juventude Não via fazendo Bom os galchões Via o seu rival Muitas vezes na final O Caxias teve 3 finais Nos últimos anos Também não foi campeão Mas chegou nas finais E o Juventude Não conseguia chegar E agora o Juventude Chegou Então Penso que o Juventude Fez sim um bom campeonato Um campeonato consistente O Roger conseguiu Ajeitar a casa Como se diz Porque O Juventude Não No começo Iniciou muito bem Depois Muito claudicante Com vários jogos Sem vencer E como o Zé falou Ali no nosso pré-jogo Que o torcedor Ali no jogo Do Guarani de Bagé Praticamente O torcedor Já imaginava O Roger Machado Fora do Juventude E aí por isso Que eu disse Que foi a virada de chave Da equipe de Caxias do Sul Porque após a partida Diante do Guarani de Bagé O Juventude Virou a sua chave E começou a jogar Muito melhor Teve confiança E isso no futebol É muito importante É confiança O Juventude acertou A sua formatação tática Principalmente Com o Edson Carioca No lado esquerdo O Lucas Barbosa E o centroavante Gilberto O Giancarlo centralizado De certa forma O Juventude começou A se acertar E foi melhor Que a equipe do Internacional Na semifinal E mereceu O Grêmio foi muito melhor Que o Caxias O Grêmio venceu As duas partidas Não tem o que falar do Grêmio O Grêmio Não fez uma boa partida Em Caxias do Sul O Juventude também Não fez uma boa partida Em Caxias do Sul E aqui O Grêmio foi soberano O Juventude não conseguiu jogar Fez o primeiro gol Aos quatro minutos Quase cinco minutos Da etapa inicial Mas não jogou O Juventude apenas se defendeu O Juventude Muitas bolas rifadas Não conseguia Aquilo que o Juventude Geralmente faz Que é ficar com a bola De passar a bola Principalmente ali no meio Com o Kaique Com o próprio Giancarlo O Giancarlo A bola não passava ali pelo meio O Juventude se desfazia da bola E o Grêmio com muita qualidade Pelo lado esquerdo Pelo lado direito Então Pra finalizar Eu acho que o Juventude O torcedor do Juventude Sim tem que sair orgulhoso Daqui da arena Porque o Juventude Fez um bom campeonato Um ótimo campeonato Chegando a final Infelizmente não deu A gente sabe que Como eu disse no futebol Em qualquer esporte Um vence O outro não Mas A nação jaconeira O Juventude Tá de parabéns E agora a régua sobe Meus amigos Agora a régua sobe Porque é Série A Faltando 5 minutos Para 7 horas da noite A taça Será erguida Aqui na arena Em Porto Alegre Com o título De campeão gaúcho Da equipe tricolor Nessa temporada De 2024 O Grêmio Na primeira fase Terminou na segunda Colocação Depois na segunda fase Na quarta final Eliminou o Brasil De pelotas Ao vencer Por 2 a 0 Na semifinal Primeiro jogo No centenário Venceu o Caxias Por 2 a 1 No jogo da volta 3 a 2 No jacone O Grêmio empatou Em 0 a 0 E agora em Porto Alegre Vitória tricolor Pelo Pacard 3 a 1 Destaque da equipe tricolor Diego Costa Eleito Aqui da nossa transmissão Além de Diego Costa Marcar um gol Nesse jogo De Grêmio 3 Juventude 1 O Cristaldo Aos 41 minutos Na etapa inicial Diego Costa Aos 43 E na segunda etapa Natan Fernandes Aos 41 minutos Grêmio 3 Juventude 1 Grêmio com uma grande campanha Do Gauchão 2024 Se tornando Épo campeão E a taça Será erguida Por Jeromel E Kahneman Essa dupla de zaga Que há 7 anos Vai levantando A taça tricolor Do estadual Gaúcho 2024 Então agora sim Vai ser erguida a taça O Renato Gaúcho Já está próximo Falta pouco para o Grêmio Erguer a taça De campeão gaúcho Em 2004 54 mil torcedores Repito 54 mil torcedores Acompanharam O título Da equipe do Grêmio Aqui em Porto Alegre O maior público Nessa temporada De 2004 Falta pouco para a taça Ser erguida Aqui em Porto Alegre Grêmio Épo campeão gaúcho Equipe tricolor Conquistando O seu sétimo Campeonato Estadual Faltando 3 minutos Para 6 horas Porto Alegre Aliás 3 minutos Para 7 horas Que hora eu falei Jôs? Ok É o fuso horário 3 minutos Para 7 horas E o cansaço também Vai ser erguida a taça De Grêmio Épo campeão gaúcho Uma grande campanha O Grêmio na primeira fase E havia vencido o Jantúdia Para a cara de 1 a 0 Aqui mesmo em Porto Alegre E aí A equipe tricolor Terminou o campeonato Na segunda colocação Agora sim Tudo pronto O presidente da federação Gaúcho de futebol Vai entregar a taça Ao capitão Da equipe tricolor O Jeromel Também está ali O presidente do Grêmio Imagino eu Recebendo a taça É o Luciano Oxman Que está ali Agora a taça Foi entregue para Jeromel O Jeromel Vai erguer a taça Do Grêmio Épo campeão gaúcho Falta pouco Para o torcedor Tricolor Celebrar Este momento Este momento O título Gremista Na competição Muita festa Aqui na arena A taça Está erguida Grêmio Épo campeão gaúcho 2024 Vencemos No turno de placar De 3 a 1 Jeromel Fazendo a festa E todo o elenco O Grêmio Comandado por Renato gaúcho Jocelito Grêmio Campeão gaúcho 2024 Uma grande campanha Nesta temporada Pois é Tem que respeitar O Grêmio O Grêmio É um time Realmente Até tem uma faixa Grêmio copeiro O Grêmio é copeiro mesmo O Grêmio de fato Quando pega Esses campeonatos Copa do Brasil Libertadores Enfim Que tem os mata-matas E agora demonstrando Dentro do gauchão O Grêmio é copeiro Sem dúvida alguma Mas daí eu vou falar Mesmo a situação Do Juventude Para a Série A O Grêmio também precisa Obviamente Se reforçar Para essa Série A Porque a Série A Ela é uma régua Um pouco mais alta Um pouco não Eu diria bem mais alta Mas sim O Grêmio Em termos de campeonato Gaúcho Merecidamente É o heptacampeão Não tem nenhuma Não tem nada A acrescentar E dizer Não Foi algo Um pênalti roubado Não, não O Grêmio foi campeão Com todos os méritos Inclusive a gente Acabou elegendo Aqui o Diego Costa Que foi o dono Do jogo Então parabéns Para o torcedor Sua festa Com todo o mérito Que vai ser Maria Leandro Reis Santos Parabéns pela transmissão Nota 10 Doeu no coração A derrota do Juventude Mas o futebol Ganha quem faz gol Zé Teodoro Estamos chegando aqui Na nossa reta final De transmissão Qual foi o craque do Juventude Nesse gauchão 2024 2024 Zé Traque do Juventude No gauchão 2024 Tá Que agora Que me pegou Caique Gilberto 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 que aparece Na competição Não chega no começo Aparece Eu acho que o Gilberto O Gilberto Foi o grande jogador Do Juventude Teve claro O Caique Que na reta final Também apareceu Eu acho que Dá para colocar o Caique O Gilberto Eu acho que o Danilo Bosa Estava vindo muito bem Também O Juventude Tem Tem uma série De 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 componentes Ali Que Que depõem Favoravelmente Aquilo que a gente falou Que falta pouco Para completar Então Acho que é isso Dentro desse raciocínio Mas eu Continuo E fico Com essa sensação De que O Juventude Poderia ter chegado Mais longe Alguém Por exemplo Mais longe Do que Chegou a disputar O título De mais longe Na conquista Poderia Ficou devendo Na Zé Ficou devendo Ficou devendo E olha o espetáculo Da qualidade De estádio Eu estava olhando Lá A festa Do Grêmio Quando deu Uma corrida De olho Para cá Já tem O estádio Já está Evacuando Eu estava pensando A mesma coisa Daqui Dois Três Minutos Quem Em saindo Estará vazio Claro Tem um Torcedor Que não vão Querer sair O pessoal Da Geraldo Está ali Mas aquele Pessoal Que já está Indo para casa Dois Três Minutos Está vazio Jocelito Santos O destaque Do Juventude No Galchão Bom Acredito Que o destaque Do Juventude Desde o início Vamos dizer assim Ele não chegou No início Mas é um jogador Que foi importantíssimo Foi o Gilberto O Gilbagou Como a gente fala Porque o Kaique Ele acabou crescendo Mas ele cresceu Ao longo da competição E mais no final Então Ele foi decisivo Anteriormente Até mesmo quando o Juventude Não vinha fazendo Boas partidas Se esforçava Também Era um jogador Muito interessante Para mim É o Gilberto O Gilbagou Zé Teodoro A sua apagação Final De Juventude 1 Grêmio 3 Aqui na Arena Em Porto Alegre Zé Bom Fica aí A gente não pode Me esquecer De dizer Que Tem todos os méritos O Juventude Que disputou O título Gaúcho Que tirou O Grenal Do radar Que todo mundo Já dava certo Como Grenal O Juventude Foi o responsável Por evitar Que acontecesse O Grenal Por atrair A decisão Para Caxias E Porto Alegre Um time No time Do interior Por Tendo Dado Demonstração De força De organização Dado ao torcedor Do Juventude Uma perspectiva Para o brasileiro Talvez não de conquistas Mas de um bom Um bom campeonato A partir do que ele tem hoje O bom é que fica A sensação De que poderia ter ido melhor O pior é se você se ligasse E dissesse Não, não tinha mais Do que acrescentar Bateu no teto Bateu Não tinha mais Como subir não O Juventude Chegou longe Mas eu acho Que não bateu no teto Esse time Esse grupo Não bateu no teto Tinha mais Coisas Para acrescentar E essa é a parte boa Quer dizer Você no trabalho Fica aberto Para ser ajustado E melhorado Então eu acho Que é isso Que fica O Juventude Eu coloco Dois sentimentos O primeiro sentimento Não se contentar Com o Luiz Campeonato Eu acho Que o Juventude Não está no nível Hoje De ficar feliz Porque foi vice-campeão Mas satisfeito Porque chegou E decidiu O título Mas é o O Zé Talvez assim Orgulhoso disso Zé O Clube não chegou Na sua meta Que ficou entre os quatro Ao chão Melhores Copa do Brasil Contou Se for por meta Sim A meta do Juventude Era chegar entre os quatro Chegou entre os dois Acho que passou da meta Sim Agora O Juventude Como instituição Como clube O tamanho do Juventude Merecia mais Só se contenta Com o vice-campeonato Não pode se contentar Entende? Tem como né Zé É um time que foi campeão Na Copa do Brasil Não pode se contentar Disputou Libertadores Não tem como Mas se disputou E não conseguiu Ser vice-campeão E ser campeão É do jogo É do jogo Mas tem que ficar triste Por ter sido vice-campeão Não alegre É nesse sentido Que eu quero colocar Alegre é pro Agua Santa É pro Pro Lá Lá de Iguaçu Ah o nove Iguaçu Iguaçu Esse tem que ficar alegre Disputar um título Sim Sim Né Um Atlantique Disputou lá em Minas Gerais No ano passado eu acho né É agora Urbentude não tem que ficar alegre De ser vice-campeão Tem que ficar triste Agora Tem que ficar É Como eu disse assim Orgulhoso De ter Essa condição De chegar e disputar um título E E assim Consciente Do trabalho que se fez Satisfazendo Então é nesse sentido né Mas eu Eu Como torcedor Urbentude Não ficaria feliz E ter sido vice-campeão Porque o Urbentude pode mais E o Urbentude tem que buscar mais O Urbentude tem que botar dentro da sua prateleira Um título E faz tempo Nós é que não ganha né Isso deve doer bastante O torcedor Óbvio O Urbentude é superior O Urbentude é melhor Do que o Urbentude Mas não superior Até nós comentamos No último jogo O equilíbrio né Só que o Urbentude Só que o Urbentude Sobre jogar Sobre fazer o enfrentamento O Urbentude O Urbentude O Urbentude O Urbentude perdeu a chance O Urbentude O Urbentude O Urbentude O Urbentude O Urbentude O Urbentude Então o que que faltou ali Faltou O técnico Dar uma olhada Nisso Um jogador dentro de campo Olhar pra cara Do urbentude Gente o seguinte se nós continuassem a levar o gol de empate. Faltou isso. Sim. Que certamente aconteceu do outro lado. Quando levaram o gol. Certamente um Jeromel da vida, um Diego, olhou um para a cara do outro, um Vila Santos olhou e disse, olha gente, calma. Calma. Vamos lá. E foi isso que aconteceu. Então faltou no juventude isso. E essa atitude que o Grêmio fez, teve, é só time com cacife, com gabarito para fazer isso. Existe aquela frase, com time grande você não pode se atrapalhar, porque tu vai levar, uma hora ele vai te pegar. E foi o que o Grêmio fez. Então faltou isso no juventude. Mas isso aí é motivo de terra arrasada? Não, evidentemente que não. Talvez um pouquinho mais, né, de, de, exatamente aquilo. Por que que um Giancarlo, um Gilberto, um Alan Ruscha não olharam para a cara do outro e disseram, bom, um Lucas Barbosa? E é do seguinte, está faltando marcação na frente da área. Tem um espaço na frente da área. Caique fica. Edson, volta a recuar, ajudar o Alan Ruscha. Está levando, está levando nas costas do, 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 do lateral, está subindo. Vem, desce, se vai ajudar. Então assim, a gente precisava ir fazer uns 20 minutos desse, desse ajuste no jogo para tirar do Grêmio aquela, aquela certeza que o Grêmio, daquela forma, chegaria lá. Contudo, não tirou, não, 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 não tirou do Grêmio aquilo que ele vinha fazendo. E, claro, aí foi batendo, batendo, até que a hora deu, né? Valeu, José Ademir Teodoro. São 7 horas mais 10 minutos. A temperatura aqui na capital gaúcha está em 23 graus. Um agradecimento a nossos parceiros, Zói Lanches, a Psicóloga Clínica, Margretes Garaboto, Portal da Bola Profissional, a TV Serra, TJO Livestream, JL Videoproduções e a Rádio Megasom People Telecom. Um agradecimento especial a você, internauta, por estar nos acompanhando. Recentemente completamos um ano de coberturas e hoje realizamos a nossa primeira transmissão fora de casa, fora de Caxias do Sul. Muito obrigado mesmo pela audiência. Jocelito Santos, o seu destaque final? Bom, meu destaque final vai para a festa do Grêmio, né? Querendo ou não, nós estamos aqui, a gente queria ver a festa do Esporte Clube Juventude, mas destacar então esse heptacampeonato do Grêmio, que foi merecido. A equipe do Grêmio foi melhor que a equipe do Juventude, principalmente aqui em Porto Alegre, foi mais efetiva. Quando teve algumas dificuldades, o Grêmio soube como lidar, pressionou a equipe do Juventude, fez dois gols em pouquíssimos minutos e aí no segundo tempo apenas controlou e ainda fez o terceiro e poderia ter feito o quarto. Então, a equipe do Grêmio, ela mereceu, sem dúvida alguma. Mas o Juventude, ele pode mais, eu acredito que o Juventude possa mais, tem qualidade para isso. Terão peças para chegar, terão peças que irão sair, provavelmente, né? Como todo final de campeonato, ainda mais que o Juventude... E a gente sabe que o Campeonato Gaúcho é uma competição que ela tem uma visibilidade muito grande. Então, e até já se falava em alguns jogadores que estavam sendo especulados, agora que a gente vai saber de fato se esses jogadores seguirão ou não no Juventude. Mas, deixar um abraço aí, né, Ivan e Zé, para a nossa audiência. Foi especial para nós, né, Ivan, porque é a nossa primeira transmissão fora de Caxias do Sul e numa grande final, um jogo com mais de 54 mil pessoas, um belo estádio com uma estrutura muito boa aqui na Arena do Grêmio. Então, deixar um abraço aí para todo mundo, desejar um ótimo final de semana, mandar um beijo todo especial para minha mãe, que sempre nos acompanha, para minha noiva, Franciele, para o meu irmão que está lá em Paragominas, no Pará, que também nos acompanhou. Então, deixar um abraço para todo mundo aí, desejar um ótimo final de semana. E a gente se vê aí nos jogos da Série A pelo Juventude e na Série C pelo Caxias. Mandar um abraço também ao meu pai, ao Ivo Antônio, que é o seu zoinho, muito obrigado por todo o suporte. A minha mãe, a Margaret Garaboto, também muito obrigado pelo suporte. E o futebol não acaba por aqui, pois tem Série A, Juventude Corinthians, dia 17 de abril, no Jacone, às 8 horas. Mas, Jô, se tu esqueceu de uma coisa, tem Copa do Brasil também. Ah, é verdade, verdade. Tem Copa do Brasil. Temos terceira fase que pode ter a dupla Grenal no caminho do Juventude, né? Isso mesmo. Pode ter a dupla Grenal. Podemos ter Juventude e Grêmio novamente, podemos ter Juventude Internacional novamente. Então, temos pela frente a Série A com Juventude, Copa do Brasil com Juventude e também a Série C com o Caxias. José Ademir Teodoro, nosso tigrinho. Zé, seu destaque final. Bem, é aquilo que, só resumindo aquilo que eu falei, né? A juventude precisa dar uma olhada para dentro de si e ver o que precisa fazer agora. Mas, sempre lembrando, tem muita, muita, muita coisa boa e muita, pouca coisa para resolver. Se não fosse a situação que se avizinha aí, que é um campeonato brasileiro de 38 rodadas de Série A, que é a Copa do Brasil em que dá para buscar alguma coisa, não havia necessidade. Mas, pelas competições que tem pela frente, o Juventude precisa, sim, dar uma olhada para dentro de si, né? E exaltar, né? A decisão aqui não teve um problema. Não. Um problema, decisão limpa. Venceu quem jogou melhor, quem foi melhor estrategista, né? E o Grêmio deu uma demonstração de que é um time, um clube de muita resiliência. O Grêmio começa o Campeonato Gaúcho jogando com o time titular e rendendo como se fosse um time de terceira escalação. E todo mundo dizendo que o Grêmio ia ter muita dificuldade, inclusive no gauchão. E que, sabe? E o Grêmio bastou a chegada de três jogadores que o Grêmio mudou totalmente. Se recompôs na competição, buscou energias. Zé, sabe quantas derrotas teve o Grêmio no gauchão? Duas. Duas. Uma para o Caxias, primeira rodada, e outra foi para o Inter. Exatamente, mas assim, sabe? Se recompôs, se reestruturou com três contratações que vieram. Sim. Então, a quem se deve tudo isso? A quem se deve? Claro, tem a direção, tem jogadores. Mas não dá para dizer que o Renato Gaúcho cada vez se coloca como alguém, como é que faz histórias no Grêmio, incomparáveis. Se não bastasse as suas conquistas como jogador e como treinador que veio, deu uma Libertadores da América, deu uma Copa do Brasil, no momento que o Grêmio não ganhava nada, com poucos recursos, pegando jogadores já sem crédito nenhum, e transformou o Grêmio naquele Grêmio de 2017. O Jeromel chegou na Arena e se dizia que era uma marca de xarope. Hoje ele levanta a sétima taça como campeão gaúcho e já levantou a Copa do Brasil, já levantou o Sul da Libertadores, já recopa e tantas, quantas. Então é isso. Isso aqui está marcado de que, está provado de que tu pode fazer, sim, muita coisa do não tanto muito, como fez o Grêmio, e um Renato que consegue fazer esse Grêmio encontrar a sua identidade. No início do Campeonato Gaúcho, todo mundo dizia que o Grêmio ia ter dificuldade para chegar em uma decisão. E o Grêmio cresceu, como eu disse, a partir daquele jogo contra o Santa Cruz, lá dos 2x0 no primeiro tempo, 2x2, dali para frente foi outro Grêmio, por quê? Porque o Renato sabia que ele tinha na cartola, 2 ou 3 jogadores que iam mudar a situação do Grêmio. Enquanto uns, chegando toda semana no aeroporto, craques de tudo, de tudo acontece, né? E que não conseguem decidir um título. Esse rapaz que chegou aqui, o Diego Costa, chegou, era motivo de chacota quando chegou. Sim. 6 jogos, 6 gols. Olha aí o que fez. Um craque estreou terça-feira, perdeu um gol, dentro do gol. Então é essa coisa que o Grêmio tem. Essa coisa que a gente tem, que está mais uma vez provado, e tem que tirar a mão, bater, como é que é? Dar a mão para uma troca. Valeu, José Teodoro! Um agradecimento também ao Paulo Tonietto, o Paulo Vídeos, ao Jônio Luiz, muito obrigado pelo suporte técnico. Repetindo, nossos parceiros. Zóio Lanches, Piscicóquia Clínica, Margarete Scaraboto, Portal da Bola Profissional, aquele abraço Zaca, TV Serra, aquele abraço ao Leandro Damati, também ao Kleber Boldrin, da Rádio Megassom, PJO Livestream, JL Video Produções e a People Telecom. Então, muito obrigado pela audiência e temos a Série A, a Série C, Copa do Brasil e, quem sabe, em frente, também com a divisão de acesso, o Galchão Série B com o Brasil de Palpilha e o que vier pela frente. Até a próxima! Tchau, tchau! Narradores, depórteres, comentaristas e plantão de informações. É bola, é jogo, é na frequência do coração do torcedor. Messageonnei em plaintos.